A presidência solicita às deputadas e aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Estão suspensos os trabalhos. Vamos registrar a presença. Estão aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater as consequências das fortes chuvas que atingiram os municípios do estado de Minas Gerais e das principais mudanças climáticas, bem como a intensificação de eventos climáticos, como tempestades e enchentes. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com os servos, está arrecadando donativos para os atingidos pelas chuvas em Minas Gerais. A campanha ajuda a mobilizar toda a população da capital e do estado de Minas Gerais em prol dessa importante causa social. Podem ser doados alimentos não perecíveis, água mineral e artigos de higiene pessoal e de limpeza. As doações podem ser depositadas no Rau Administrativo da Assembleia, no Palácio da Inconfidência, no horário das 7h30 às 19h, de segunda à sexta-feira. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presença convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Coronel da Polícia Militar Rodrigo Souza Rodrigues, chefe do gabinete militar do governador do estado de Minas Gerais, coordenador da Coordenadoria Estadual de Dorfosa Civil. Convido a senhora Masta Alves Laster, coordenadora estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Promotora do Justiça do Ministério Público. Convido a senhora Michele Souza Costa, coordenadora de Vigilância de Fatores e Riscos Não Biológicos, representando o senhor Carlos Eduardo Amaral. Pereira da Silva, secretário do Estado de Saúde. Convido a senhora Dobriela Gervason Reis, chefe de gabinete da CEDOSE, representando a senhora Elisabeth Jucá, secretária da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social. Convido o senhor Hugo de Alvaro Oliveira e Cassi Rochas, secretário da Subsecretaria de Articulação Educacional do Estado de Educação, representando a secretária Júlia. Convido a senhora Larissa Assunção Oliveira Santos, do Núcleo de Sustentabilidade e Engenharia de Mudanças Climáticas da FEA, representando o senhor Germano, secretário do Meio Ambiente. Convido o coronel do Sérgio José Ferreira, comandante do Primeiro Comando Operacional de Bambairos, governores militares de Minas Gerais, representando o coronel Hernan Dias do Nascimento. Convido o senhor Frederico de Sousa Saraiva, defensor público e assessor da Corregedoria Geral. Representado o senhor Flávio Nelson, Corregedor Geral da Defensoria Pública de Minas Gerais. Convido o senhor Eliezer Francisco Corrêa, gerente de comunicação e marketing da Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, representando o senhor Reinaldo. Convido o senhor Guilherme Frazão Neto, diretor de operação da OPASA, representando o senhor Carlos Eduardo Tavares, diretor-presidente. Convido a senhora Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida, diretora de operações e eventos críticos do Instituto Mineiro de Ingestão das Águas, do IGAM, representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a senhora Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do IGAM. Convido o senhor Marcos Antônio Frade, diretor de manutenção do Departamento de Educações e Estradas de Rodagem, BR, representando o senhor Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do BR. Convido o senhor João Luiz Peixor Andrade, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço. Quero aqui registrar a presença dos deputados, a deputada Helena Pinheiro, que aqui faz presente esta mesa, também do deputado Mauro Tramonte, termos de presença do deputado Carlos Henrique, e registro também a presença do deputado Carlos Pimenta, do deputado Martins Lemos, que faz parte desta comissão, e a deputada Helena Pinheiro. Registro também a presença do prefeito, que muito nos honra, de Mato Verde, senhor Oscar Lisandro Peixor Andrade. Lisandro Peixor Andrade. Convido para fazer parte aqui da extensão da mesa a senhora Mila Batista, da agência, representando a agência metropolitana do Vale do Sorte. Convido também a senhora Paula Pereira de Souza, representando o Instituto Mineiro de Injustão das Águas. Convido também a presença do senhor João Afonso Baeta Costa Machado, chefe de gabinete do Departamento de Audificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, do Cristiano Valera Demos, secretário municipal da Fazenda, representando a Prefeitura Municipal de Nova Lima Lima, e senhor Maurício Paulo Pereira, superintendente de Relacionamento com o Consumidor Final da Copasa, do senhor Helder Washington de Oliveira, prefeito da Prefeitura Municipal de Tocatiz. Convido também para fazer a extensão da mesa do prefeito Helder Washington. Convido também para fazer a extensão da mesa o senhor Rubens Pequato de Souza, prefeito da Prefeitura Municipal do Reduto. Registro a presença também do senhor Lucas José Dibbi, chefe de gabinete do Badanjo, do senhor Cristiano de Andrade, superintendente de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social do Estado, do senhor Prefeito Geraldo Reis, da Prefeitura Municipal de Tocatiz. Convido também para participar do assento da extensão da mesa. de Tocatiz. que vão participar aqui desta grande audiência pública desta Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Agradecer aqui aos deputados presentes. Agradecer e parabenizar o autor deste requerimento, o deputado Carlos Henrique, que tomou o incentivo de poder estar aqui discutindo este assunto que é pertinente regimentalmente a esta Comissão. Doutor Carlos Henrique, que faz parte da mesa diretora desta casa. Eu também na qualidade de autora do requerimento aqui, que foi aprovado aqui na Comissão. que tivemos esta semana a aprovação deste requerimento. E pudemos aí marcar de imediato esta audiência neste momento que inicia os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, eu acho que é preocupante a todos desta casa, não só a esses deputados que foram a que tiveram a iniciativa de propor a audiência, mas também eu acho que é pertinente a todos diante das grandes estradas causadas das tragédias que foram enfrentadas aqui no nosso estado de Minas Gerais. Eu vou dar a palavra ao deputado, que realmente na Comissão teve uma participação muito afetiva. No momento de aprovação deste requerimento, eu vou passar a palavra ao deputado e quero aqui, deputado de público, te parabenizar por essa atuação brilhante que proposta a esta comissão. E queremos aqui buscar resultados diante aqui da intenção da mesa. Não temos até mesmo mais lugares. Sei que estão para chegar outras pessoas aqui importantes que também vão poder auxiliar, propor aqui a esta comissão. Mas não temos mais lugar onde serão assentados aqui nas primeiras cadeiras aqui do Plário. Eu vou passar a palavra ao Dr. Carlos Henrique, que também é autor do retornamento que deu origem a esta reunião, para que torça as suas considerações iniciais. Quero dar um bom dia a todos e a todas, cumprimentar, eu não vou citar os membros da mesa, porque são muitos que aqui estão, que já foram nominalmente citados, mas agradecer imensamente a presença de todos que aqui estão e que atenderam a este convite, para podermos estar aqui nesta manhã discutindo os efeitos das chuvas e os impactos na vida dos municípios, consequentemente na vida do cidadão e da cidadã mineira. Então, faz um registro de imenso agradecimento pela presença de todos os órgãos públicos competentes que se dispuseram a estar aqui e debater esse assunto tão importante para a vida de todos nós, que envolve o meio ambiente, envolve a moradia das pessoas, um planejamento estratégico urbanístico. Nós temos, de veras, muita discussão a ser feita nesse dia, e certamente cada um trará uma importante contribuição nesse debate. O Estado de Minas Gerais enfrentou o maior volume de cidadãos dos últimos 110 anos, neste mês de janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, de acordo com a Defesa Civil, que aqui está e nós, de forma merecida, devemos render à Defesa Civil todas as nossas homenagens, o nosso respeito pela efetiva participação e presença na Defesa Civil nesse momento de tragédia que afetou a vida de dezenas de pessoas, 58 óbitos, 68 feridos, 45.028 pessoas desalojadas, morto 1.141 pessoas desabrigadas, no total de 53.295 vítimas das chuvas. 196 municípios estão em situação de emergência, 5 municípios decretaram estado de calamidade pública. e eu quero render aqui a justiça no seguinte aspecto. Uma das razões prioritárias, claro que o que eu estou fazendo aqui como dados podem ser contestados e reaffirmados pelo órgão competente que aqui está e a Defesa Civil também. Mas eu quero fazer a justiça porque eu estive pessoalmente nas cidades de Sabará por três vezes nesse período de chuvas, presenciando a dor, o desespero, a angústia das pessoas que lá foram vitinadas, existindo na cidade de Raposos também. mas principalmente na zona norte de Belo Horizonte, no bairro Betânia, que eu quero render a justiça em homenagem aos moradores de Betânia que aqui estão no cercadinho. Vamos lá então. Barra Havaí, cadê o Barra Havaí? Cercadinho, cadê? Busta Alegre, estão aí. Conjento Betânia, Moro das Pedras, que aí também foram atingidos. Estrela da Água, Sabará, estão aí. Santa Luzia também, representante da cidade de Santa Luzia. Agora, isso foi deveras acertar pelas chuvas. E o que me motivou foi o desabafo das pessoas que por lá tiveram toda uma vida destruída, acertada pelas chuvas. Mas o que mais me chama atenção, o que mais dói em nós, autoridades públicas, me vale dizer que enquanto autoridade pública, cada um de nós, na história de Belo Horizonte, desde a sua criação, temos responsabilidade com o que está acontecendo com as chuvas. Todos nós, o agente público municipal, o agente público estadual, o agente público federal, todos os jovens têm algum tipo de responsabilidade nessa tragédia. que, lamentavelmente, elas vão se repetir se nós não tivermos a plena consciência da responsabilidade ambiental. Que ela é uma responsabilidade de todos nós. seja um morador mais simples de uma cidade. Seja a pessoa analfabeta, semianalfabeta, a pessoa mais importante desse estado. Todos nós temos responsabilidade ambiental. E nós não podemos mais conviver nesse estado com tantas mortes. com tantos óbitos que começaram, no momento recente, em Mariana, que se estendeu para Brumadinho, e agora envolveu 58 óbitos em relação às chuvas do seu ano. Portanto, a ideia desta audiência pública, eu não vou me alongar, porque nós queremos ouvir aqui os órgãos competentes envolvidos. Copasa. A Copasa, por exemplo, o governador anunciou a possibilidade de isenção do pagamento da taxa da água. Nós queremos ouvir isso aqui da Copasa. Se, de fato, isso vai acontecer. Da mesma forma, a SEMIG haverá a isenção do pagamento da taxa de energia. Porque, sem mínimo, como está se dando a relação das prefeituras em relação ao bolso aluguel das pessoas que estão desassistidas, desamparadas, que perderam suas casas. A isenção do pagamento de IPPU para os atingidos, que é um direito, no caso do Belo Horizonte, é um direito garantido na legislação municipal. As pessoas estão tendo acesso a informações, estão tendo acesso a esse direito. E, efetivamente, a Secretaria da Fazenda do município de Belo Horizonte está recebendo essas pessoas, está mobilizada em atendê-las. Quais são os planos futuros para se evitarem essas tragédias, para que elas não se repitam na nossa cidade ou nas nossas cidades? Os prejuízos da Câmara de Dirigentes Logistas, em média, 16 mil reais de prejuízo por lojista. Claro que tem uma facilidade de recompor sua vida em função do aspecto da condição financeira. O prefeito de Belo Horizonte, ele tem sido questionado em função da celeridade no atendimento à zona sul de Belo Horizonte, em detrimento à periferia da cidade, que não está tendo a mesma agilidade, a mesma celeridade na recuperação dos danos causados pela chuva, pelas enchentes que afetaram a cidade. Portanto, eu quero, deputado e presidente dessa comissão, Rosângela, dar liberdade a todos que possam se expressarem aqui e organizar com a senhora, com os membros da comissão, os deputados que aqui estão, um intervalo de fala. Um deputado fala e dois, um representante da sociedade civil organizada e dos órgãos públicos competentes que aqui estão, para que a gente possa ter um ganho especial nas informações que essas pessoas aqui podem dar para principalmente os moradores e os prefeitos que aqui estão. Os recursos do governo federal. O presidente Bolsonaro esteve em Minas Gerais e se comprometeu com a região sudeste do país em liberar aproximadamente um bilhão de reais. Esse recurso que caberá a Minas, como que se dará o envio desse recurso? Quais serão os municípios que receberão os recursos do governo federal? Como que se fará a aplicabilidade, a execução efetivamente desses recursos? E se formos dividir por cento de detenções municípicos do secretário de situação de emergência, o recurso não vai resolver o problema de todo. Qual é a participação do governo do estado? Qual é a assistência que o governo do estado está dando aos municípios que estão atingidos, que estão aqui representados pelos didantes e prefeitos que aqui estão? Então, são antes desses questionamentos, senhoras e senhores, que a população deseja ter como clareza e também os prefeitos que aqui estão. Portanto, eu quero desejar a todos aqui um excelente dia e que possamos, cada um de nós, sairmos ao final desta audiência pública com o sentimento perfeitivo de esperança e de solução para os problemas que estão afetando Minas e as maneiras. Muito obrigado. Quero aqui também registrar as presenças da deputada estadual Marília Campos e do vereador José Cordeiro, de Caratinga, para as boas-vindas. Existe a presença do deputado Bastor. Os estragos provocados pelas chuvas no mês de janeiro deixaram mágicas no estado de Minas Gerais. Famílias desabrigadas que perderam tudo e áreas alagadas serviram de alertas para os órgãos e moradores locais vulneráveis. De acordo com a previsão meteorológica, para os meses de fevereiro e março, há possibilidade de mais chuvas. 196 municípios decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Cinco em situação de calamidade pública. 58 são o número de óbitos desde o dia 24 de janeiro. 45 mil pessoas desalojadas e desabrigadas por consequência das chuvas. A defesa civil nos municípios e no estado trabalharam muito para dar os primeiros socorros. Os prefeitos estiveram nos locais. O governador também esteve presente recebendo a visita do presidente da República Jair Bolsonaro. Agora passam os dias e aí os recursos para fazer novas pontes, consertar estradas, asfaltos. Isso pode fazer com os recursos oriundos dos postos públicos. Agora, quem perdeu tudo? O que tinham? Perderam geladora, televisão, fogão, colchões, documentos. O que fazer? Tem pessoas que não têm condições psicológicas para trabalhar. Pessoas que deixaram seus lares, que estão em casa de parentes e tentando encontrar uma solução. Sabemos que a vida não tem preço. Tiveram que sair das suas casas correndo sem olhar sequer para trás. Dizer que os problemas são climáticos, dizer que os problemas são do ordenamento urbano, das desigualdades, do acesso a políticas sociais e recursos tecnológicos. Nesta hora, perguntamos, o que os deputados, os governos, prefeitos estão fazendo? Parece que nós estamos enxugando gelo. Para a população, nada. Recursos para os reparos não são suficientes. Entendo que temos que fazer mais no sentido da prevenção estrutural para evitar novos desastres. E aí, vão voltar para as suas casas essas pessoas porque é o único lugar que têm e a vida delas vão continuar? Realmente, nós precisamos desempenhar um trabalho diferente. Um trabalho que realmente exigente mais danos para a população. Nós vimos aí corvos tampados, em detrimento da ajuda urbana. E os corvos, eles transbordaram. Transbordaram, levaram carros, tiveram vários problemas. E ainda não tiveram mais porque eu vi que a rede social foi um ponto importante, importante para alertar as pessoas. Evitou sim, evitou vários acidentes a mais. Mas ainda causou pânico na população. Teve um momento que nós vimos aí uma forma até de medo, de receio. Empresas tendo que descansar seus funcionários para que eles possam estar em casa, aguardando aí as chuvas passarem. A preocupação com os recursos públicos que vão chegar também é grande para que nós possamos reparar esses danos e reconstruir as cidades. Porque nós temos aí municípios maiores que foram muito atingidos. Mas tem municípios pequenos também que precisam ter acesso a esse recurso e que talvez não terá acesso a esse recurso. Penso aí eu que muitos prefeitos aí até sentiram sozinhos e isolados na hora desse apoio à população que estava ali desabrigada e estavam ali com a casa cheia de água. Então, nós queremos também nessa comissão que esses recursos, Dr. Carlos Henrique, eles sejam melhor distribuídos e que eram os municípios pequenos também. Os municípios aí que foram totalmente afetados pelas chuvas. Nós estamos aí com o prefeito, prefeito de Mato Verde, Oscar Lisandro, que está aqui, andou aí muitos quilômetros, muitas horas, 700 quilômetros, 700 quilômetros, não podia estar aqui. Eu falei com ele antes ontem, por telefone à noite, não podia estar, cancelou vários compromissos para estar aqui. Por quê? É um pedido de socorro, não é, prefeito? É um pedido de socorro para que atenda e que ajude a população lá. Então, gente, o problema, ele foi grave, está sendo grave, mas nós temos que encontrar soluções para que possa resolver esse deparo e ir além disso. Muitos municípios, muitos municípios não têm condição de fazer seus planos diretores e está aí o papel do Estado, está aí o papel dos órgãos estaduais, da São João Pinheiro, das agências metropolitanas, que possam dar esse apoio para poder ser feito esses planos diretores nos municípios, para poder atentar, não só para as obras que forem feitas, mas também para os possíveis problemas que poderão vir. Então, eu tive também alguns municípios, fiz a visita aos municípios, mas às vezes a gente sente, deputado, por mais que ajude com água e ajude com cestas básicas, sente importante nessa hora, porque realmente o estrago foi muito grande e nós queremos aqui buscar encontrar maiores soluções e que a Assembleia tem um papel importante aqui para desenvolver junto com o Estado de Minas. Tenho certeza que pode contribuir muito para que possamos evitar esses danos que foram causados aí pelas chuvas. Eu registro a presença do vice-prefeito de Sabará, Lucas Silva. Nós vamos organizar aqui, de acordo com alguns participantes que possam também participar, que vieram das comunidades, que possam participar aqui, mas vamos também associar a participação dos deputados e também dos convidados que aqui vieram. Eu registro a presença da deputada Estelizia Laviola. Convido a senhora Marta Alves Lancho, coordenadora estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais, para que faça as suas considerações iniciais. Nós vamos dar aqui um tempo, devido aqui, de sete minutos para cada fala. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar a Assembleia pela iniciativa da realização da audiência pública, acompanhando os participantes da mesa e as pessoas da deputada Carlinhos, da presidência. A questão desta, hoje, aqui, na nossa audiência pública, ela é muito ampla. São muitos fatores a serem considerados. Mas a gente precisa começar dizendo que existe uma política nacional de prevenção e defesa civil, editada pela Lei nº 12.618, de 2012, que estabelece competências para a União, Estados e Municípios. Nessa questão da prevenção e da defesa civil. O artigo 8º da Lei estabelece várias competências para o município na questão da implementação da sua política local de prevenção e defesa civil. Quem me conhece sabe que eu já estou na área da habitação e urbanismo desde 2004. Em 2007, eu assumi a promotoria metropolitana de habitação e urbanismo e comecei, junto com a então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e a Agência Metropolitana, na época recém-criada, a fazer um trabalho de capacitação e orientação dos municípios da região metropolitana. Os senhores devem estar se lembrando que, em 2007, 2008, também houve um período chuvoso, muito grave, que causou muitos danos e, a partir do ano, o Ministério Público tomou essa deliberação de trabalhar permanentemente a questão da estruturação das defesas civil e municipais e a elaboração dos planos preventivos de defesa civil pelos municípios. Dos 34 municípios da região metropolitana, na época, nós conseguimos que 32 elaboraçam seus planos e estruturassem de forma radiável as suas defesas civis. E nós passamos alguns anos, já me viu assim, numa situação concentrada aqui na região metropolitana, ou nós acho que não tivemos, num período de pelo menos de 10 anos, nenhum caso grave, né? Não tivemos méritos em razão de deslizamento, né? E, em 2017, no âmbito da coordenadoria estadual, nós elaboramos o projeto Prevener é Melhor do que Remediar. O título do programa, o nome do programa é esse. É um programa desenvolvido pelo Ministério Público de Minas Rurais, em que busca, orientada na mesma forma, capacitar os municípios, né? E muitas vezes, eu ouço dizer, precisamos fazer erros. Na verdade, as linhas que já existem são muito boas, né? A gente precisa que os municípios, efetivamente, atuem na forma preconizada pela política nacional, né? E a gente esteja dizendo aqui, há muita dúvida, há muito apoio aos municípios, se eles realmente tiverem a intenção de prevenir, né? E a prevenção passa pelo adequado planejamento urbano, pelo mapeamento das áreas de risco, pela classificação em risco muito alto, alto, médio e baixo, e o estabelecimento de um plano de ação, né? Contendo ações de curto, médio e longo prazo, né? Para os senhores terem uma ideia, em 2008, 2009, o Ministério das Cidades e o Estado de Minas Rurais custearam planos municipais de redução de risco para todos os municípios da região metropolitana, com exceção dos quatro maiores que já tinham elaborado o plano com recursos próprios, né? Nada desses planos foi efetivamente implementado, é muito pouco, né? E a sala, ela sempre disse que não há recursos. É claro que não há recursos para se fazer tudo do dia para a noite, mas precisa haver planejamento, né? É preciso que esses planos de redução de risco sejam conciliados com as leis orçamentárias. Depois, eu quero ouvir a sala aqui do representante das defesas civis, eu tenho certeza que a maioria dos municípios destina pouco ou quase nada de recursos orçamentários para estruturar a defesa civil e manter a defesa civil atuando de forma satisfatória, né? E não precisa nem ter recurso, porque como o deputado Carlos Henrique falou, a defesa civil somos todos nós, né? O município tem que capitanear o processo dentro da própria administração municipal, envolvendo todos os órgãos, não precisa ter uma equipe separada para a defesa civil, tem que ter uma coordenadoria mínima, mas tem que envolver a Secretaria de Saúde, de educação, de meio ambiente, de obras, todos os setores têm que estar engajados e sabendo do seu papel dentro do planejamento da defesa civil, né? Então, o ponto é muito curto, mas eu queria enfatizar o seguinte, será que nós vamos estar aqui o ano que vem falando disso novamente? Porque com as mudanças climáticas, a situação não vai melhorar, ela vai melhorar. Então, os municípios, obviamente com o apoio do Estado e da União, têm que se preparar, né? A defesa civil tem que ter presençação, preparação, respesta e reconstrução. Infelizmente, a gente vê muito os municípios focados em, depois do evento, acontecer e buscar recursos para reconstrução. A reconstrução é muito mais cara, demorada e difícil. Nós precisamos trabalhar, ao exemplo de outros países, com a prevenção, né? E a prevenção, muitas vezes, demanda posturas firmes, né? De não permitir a ocupação em lugares inadequados, né? Não é a engenharia que vai tornar o mapa-pê adequado à ocupação, né? A gente acompanhou essa semana essas reportagens sobre os problemas dos férigos canalizados de Belo Horizonte. Esse que me pergunta, então, você, mas será que as pessoas achavam que entubar o colo vai segurar a força da água, né? Então, isso não é lógico. A gente precisa repensar a forma de ocupação da cidade, né? Trabalhar com a redução da impermeabilização, trabalhar com outras tecnologias, né? Porque os recursos para reconstrução, para essas grandes obras de drenagem, que se apresentam aí como soluções, e muitas vezes a gente duvida da solução, os recursos não vão existir. Então, a gente precisa trabalhar com outras formas inteligentes de ocupar o espaço urbano e de resolver esse problema grande que é a drenagem urbana, tá? Então, aqui no encerramento da minha fala inicial, eu queria mais uma vez agradecer o convite e aqui parabenizar o trabalho excepcional da coordenadoria estadual da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, porque nós podemos falar, mas na hora do problema são eles que estão ali na linha de frente, inclusive colocando suas vidas em risco, né? Então, eu aproveito essa oportunidade para render minhas homenagens a esses profissionais extremamente dedicados. Muito obrigada. Agradecemos a senhora Marta Alves Lacher, pelas contribuições aqui trazidas importantes aqui a esta comissão e propositivas também. Indago aí aos representantes da comunidade, se tem algum a poder dizer. Então, Gladstone. Então, todos vão falar, mas eu chamo aí ao Gladstone para que ele peça aí relatar a situação da comunidade. Pode, pode, pode utilizar. Para o seu anote, Gladstone. Com licença, pedi para utilizar aqui, porque acho que a sociedade civil, nesse período de chuvas, que ele contribuiu muito, né? E tem ajudado bastante o Estado a resolver problemas emergenciais nessa comunidade. Eu sou presidente da Associação de Moradores e Empreendedores da Vila Betânia. A Graua está vindo lá conosco. O deputado Tarzanique também está vindo lá conosco, nos visitando. E a situação, assim, é grave. E só esse ano foram duas inundações. De duas inundações, foram efetores de conta, pelo menos cinco entraram nas casas. As pessoas prudiram tudo. E, assim, se não fosse a organização da sociedade civil, concordo que a defesa civil e o municipal ajudou muito no primeiro momento, mas é insuficiente ainda. Insuficiente para dar uma resposta rápida, para dar uma resposta humanitária. E o que eu quero dizer aqui é que eu acredito que nós temos uma democracia. Não é presente pelo princípio da modalidade, da legitimidade, mas para ter um local correto. Aqui está a Secretaria de Meio Ambiente. Eu considero que essas chuvas, de fato, existem fenômenos naturais. Mas a intervenção do homem, a intervenção do capital, a intervenção da ganância racia da vida, pode estar colocando em perigo a vida de um grande país da preparação de Donald Trump. Nós temos a intervenção em perigo a noite, porque a imprensa fica mais de sete dias sem nos visitar, nos deixar sateado por muitos momentos da alteridade metade, não apenas nos representantes das associações, os pastores, o pessoal da igreja. E eu queria mostrar uma coisa, inclusive, da levar ao Ministério Público. Isso aqui, o que é isso? Isso aqui está dando uma coisa das pessoas. Dentro das portas, quase tão arrudas. Isso aqui, na minha compreensão, ele não é de ferro. É o tabirito. Qualquer amigo, compreende? Então, eu queria pedir que a Assembleia Legislativa, emergencialmente, ordenhamos uma investigação com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, do município, para subir a reunião, os canais, os pobres, para saber de onde que está havendo isso aqui. Pedra, pede a Dona Rita. Veja a Dona Rita para levantar a mão, para que as mães peridas, os pés rechados. A loma que chegou nas casas não foi apenas a loma normal do Rio Arrugas. Perdoa coisa acontecendo. E nós queremos essa resposta. Nós queremos saber o que está acontecendo. Se é minero, se é indústria. então assim, na nossa compreensão essa questão da fiscalização ambiental é urgente urgente artigo 225 da Constituição garante que nós temos direito ao meio ambiente na obrigação do Estado fiscalizá-lo, então essa questão ambiental precisa ser feita então eu acho que não apenas é preciso também acompanhar as entradas no termo do período do Ferranje, é preciso entendeu, a situação não está tranquila, tem o pé pronto que está chegando nas casas, a última está difícil de ser retirada então concluir uma questão que eu acho que é fundamental, que é importante são algumas coisas, primeiro nós precisamos de indenização para as famílias o Mauro até chegou a falar, a gente viu um vídeo da questão do cartão de reconstrução nós estamos falando de bolsa de reconstrução de no mínimo 2 mil reais as aulas vão começar, as crianças não tem livro, por exemplo, não tem caderno as pessoas estão sem geladeira em casa, sem fogão nós através de doações sem verdadeiramente conseguimos iniciar as casas uma vez, não foi? o governo da jornadeira a chuva levou em chão na segunda flora, a chuva levou ela não avanciou essa situação então é preciso medidas que o Estado induza a reconstrução e retornece e é uma outra questão que nós queremos também pedir é que é o seguinte, nós não queremos só caridade caridade é um gesto humano um dos maiores gestos de amor mas nós queremos emancipação autonomia caminhar com as próprias pernas então a Associação Moradores a gente está propondo 70% da mão de obra da reconstrução da Avenida Torreza Cristina seja de trabalhadores locais para a gente voltar a retomar para a economia da nossa questão que a gente queria propor que fosse encaminhada então para concluir queria pedir que essas notas sejam encaminhadas para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais promotoria de meio ambiente e que a Associação Moria escute a gente nesse sentido nós precisamos cuidar do meio ambiente é o futuro são as novas gerações e as nossas vidas nesse momento da questão de saúde pública a questão de meio ambiente a questão de saúde é a questão da verdade Obrigado e vamos estar na transição sim da deputada estadual Andréa Gilson eu passo nesse momento a palavra ao deputado Carlos Tometa e posteriormente ao prefeta de Conceição do Mato Verde Mato Verde de Mato Verde Muito bem Bom dia Bom dia a todas Bom dia a todas eu quero cumprimentar a nossa presidente da comissão a deputada Rosa Ângela cumprimentar os deputados que aqui contaram o que saem abrindo o salário do que a gente está tendo a votação lá no plenário de projetos que exatamente vai trazer algumas benefâncias ou em parte de benefâncias ao pão de Minas Gerais principalmente aos atisites as pessoas que perderam casa as pessoas que perderam casa então a parte de projetos está sendo votada hoje em carota de um dia eu prometo todos os membros da mesa em nome da senhora promotora doutora Márcia e do prefeito de Mato Verde o prefeito está Mato Verde é uma cidade localizada no norte de Minas e o prefeito fez questões de estar aqui procurando 700 quilômetros para poder estar nessa audiência e vai voltar hoje ainda para a cidade de Mato Verde e a cidade deputada de Mato Verde de acordo com as fotos que nós deprimimos durante o setor de setores para vocês e amanhã de mim nós temos preparado para a seca ou praticamente poucos nos municípios de Mato Verde e nós estamos na escada de emergência da vida da seca a água para a luz da água preciosa e a hora que chega a gente agradece a Deus nos dias horários pela área que nós temos 90% dos cârregos e veias do norte de Minas secaram mas que a semana passada na Minas Santos a maturidade e no seus dentes mas é uma tanda d'água imagina a gente está preparado para secos e a tanda d'água cai no município e 40 minutos só vai quase 100 milímetros de Mato Verde e a gente vai todo em Mines Santos em Mato Verde como vocês não vão ver aí o prefeito portado ele ficou desesperado em Mines Santos há 15 anos e 15 anos de Mato Verde mas no Mines Santos há alguns anos de atrás era a capital brasileira de Mato Verde a Mato Verde depois vai o Mines Santos chamado Bicúdo que acabou desirmou com a produção de Mato Verde de Mato Verde de Mato Verde agricultura familiar de Cisdêncios de uma universidade em Mato Verde que tem três de 90 que é uma universidade espetacular chamada Favio Mato lá informam engenharos informam enfermeiros professores de Mato Verde de Mato Verde de Mato Verde não é uma ingressa râmica que nós estudamos quarta-feira ou terça-feira mas nós gostamos de participar para poder fazer o presidente também o caralho no requerimento do deputado Cláudio de Mato que é um deputado extremamente preocupado com as questões sociais no tabulamento de áreas e no idoso mas que tem esse apago esse chamamento com as questões sociais e solicitar que nós pudéssemos ter a oportunidade de trazer o presente para as Mato Verde eu imagino um município que está indo para o lado lá do norte quase que desvindo a cobalhada veio a setor da água e arrebentou com o município eu não sei o que fazer mas eu falei mas você vai você vai dar seu recado você vai mostrar para toda a Mato Verde as dificuldades que você está passando o município que hoje não estádio da água no município de Mato Verde é mais de seis mil reais de reais durante a parte desse recorte com estabilidade da vida desastresa de administração do ex-governador Fernando e do local e do ex-governador no município quase seis mil reais de reais três mil reais doutor só na área da saúde três mil reais no município que requeram mais de um milagre por mês por uma dívida de três mil reais na área da saúde então essa é a situação que nós estamos vivendo e eu entendo se não bastasse que vemos nesse percurso dessa decepção torrencial ou dessa treinidade que virou a cidade pelo ex-adis mas uma corrente de água passando tirando pedras tirando asfalto tirando tudo e ele não tem sequer um sentado para poder fazer a reconstrução dessa cidade como ele se piscina pelo decreto de calamidade pública na defesa civil mas pela estrada eu vou comentar vocês por agora eu tenho que perguntar outro estudo de calamidade pela cirra muitas outras que não entende o que é essa razão mas vai entender o que estão passando eu quero me saudar como vocês que vieram aqui eu quero que o que eu sou de calamidade chamou a atenção da mídia mundial da mídia mundial e tudo isso mas nós não poderíamos pregar a oportunidade de um efeto também que o intermédio de manas gerais principalmente esses pequenos municípios que já eram também sobre essa natureza pudessem fazer parte das ações do governo agora é muito importante que esse recurso prometido lá pelo presidente Bolsonaro não efetivamente segue na porta para poder ajudar os nossos municípios porque é muito diverso esse é o presidente do seu governador sobreviver os caras então autorizando aqui na medida especial o ponto de um bilhão de 300 milhares não não é só ficar no papel mas já não precisava ser prometido em defesa civil e esses vieram nunca chegar lá na porta do sistema para poder entender essa população concluir e o deputado o deputado dessa oportunidade deve ser presidência do prefeito presidencial e ela está representando muitos outros prefeitos da interna a nossa técnica defesa civil faz um levantamento saindo do da região metropolitana lá no para interna porque lá também o povo está sofrendo e as coisas estão sofrendo e ali com as das diárias tem que aqui na região entre grandes centros e não chega lá na pontinha lá no pequeno município que passou por situações difíceis como o Matovoso passou que é obrigado a vocês e que deu desas luzes Obrigado o deputado que fala os primeiros está subindo assim uma logística claro que os componentes da nossa precisam que haja compreensão de todos os participantes dessa audiência pública aqui tem uma defensiva outra promotoria pública ministério público os órgãos Estado naturalmente que todos não vão poder ficar longamente nessa reunião ainda que quisesse porque tem também as suas obrigações as suas estão longe na iminência de cair com mais intensidade e a gente tem que dar naturalmente atenção à cidade ao Estado de Minas Horácio então eu penso a compreensão de todos que aqui estão todos que se inscrever vão ter direito à sala mas eu queria nesse momento ouvir o membro da Deputoria Pública o doutor primeiro condições da sala do Deputoria Pública Sessão da Constituição Geral representando o doutor Flávio Nosso da Dois Leão por favor Bom dia a todos cumprimento a minha e todos os presentes na professora da Deputada Rosântina da Reis que sempre foi uma grande apoiadora da Defensoria Pública assim como em outras situações semelhantes a Defensoria como órgão responsável por prestar assistência jurídica integral gratuita judicial e extrajudicial a todos os necessitados e os necessitados no sentido mais amplo os vulneráveis e os vulneráveis da sociedade a Defensoria Pública também está atenta a essa questão recentemente no dia 31 agora de janeiro criamos uma comissão com um objetivo específico ela foi instalada com esse objetivo de prestar essa assistência jurídica a quem necessitar essa comissão era estar à disposição na Sede da Defensoria Pública na Rua Bojajara 1707 então todos os diretores que entenderam pela necessidade logicamente dentro do limite de atuação da própria Defensoria Pública então hoje agradeço o convite minha fala vai ser breve só para eu acho que muitas pessoas inclusive ainda na sociedade não conhecem o papel exercido pela Defensoria Pública e assim como em outras situações a instituição está à disposição de todos agradeço novamente o convite obrigado a Defensoria Pública doutora com uma participação também fundamental na conciliação na articulação entre os poderes isso vem sendo feito também na presença da própria Defensoria no caso Brumadinho Brumadinho é uma questão muito forte também o caso de Mariana também nós temos um núcleo estratégico de vulneráveis que ele foi criado justamente para isso e especificamente para a situação de hoje dessas chuvas torrenciais dos últimos dias a gente teve uma comissão específica para isso nós temos então um núcleo permanente chama núcleo de vulneráveis a participação no âmbito de todo o estado e especificamente para a pregação da surda na comissão então seria importante que a sociedade civil pudesse procurar a própria defensoria para que ela pudesse orientar com respeito aos seus direitos e nós estamos elaborando planos de atuação e também de execução das medidas pertinentes estabíveis nós estamos à disposição já que estamos saindo de 53.895 últimos é muita gente obrigado doutor eu passo a palavra nesse momento então ao prefeito direto de onde as câmeras antes da urgência por isso do prefeito de cento de cento de cento sobre anas com o primeiro ruas e também do vereador da cidade de a deputada passou para mim aqui mas da cidade de coronavídeciano cadê o vereador não está aqui muito bem prefeito por favor eu tenho a palavra bom dia a todas quero aqui cumprimentar o deputado Carlos de Vult que passa a presidir essa comissão cumprimento a deputada Rosângela Reis também quero cumprimentar o convite especial do nosso deputado Carlos Pimenta prezados senhores senhoras e demais componentes aqui da mesa o senhor prefeito de Mato Verde está localizado a 700 quilômetros aqui da capital no extremo norte Minas que nós somos na verdade acostumados a decretar calamidade pública pela falta d'água defesa civil recebe todo ano várias visitas mesmo nesse último ano aqui dessa coordenação para pedir cestas básicas para pedir ajuda no flagelo quanto a questão da seca e dessa vez o que na verdade na maioria das cidades e aqui para a capital é considerado mau tempo quando a chuva está vindo há um mau tempo em BH lá para nós é um bom tempo é um maravilhoso tempo porque as chuvas realmente são escassas o número de milímetros da nossa cidade é em média de 700 milímetros ano e as chuvas são torrenciais nós sabemos disso cai em pouco tempo a chuva toda do ano todo do mês inteiro para ter ideia as duas últimas chuvas torrenciais caíram em 40 minutos 77 90 milímetros na segunda em 40 minutos então a cidade ela fica detonada o volume de chuva sai arrastando tudo e para piorar a situação nós temos uma NG construindo pelo governo do estado que atravessa o município a 122 que joga toda a chuva que cai nela ou próximo dela 70% dessa água joga para dentro da cidade as bueiras são levadas todas conduzidas a água toda para a cidade e aí nós não conseguimos contar as troças da água sai arrastando tudo derrubam casas invadem as casas somos solidários aos moradores aqui da capital e cidades vizinhas mas no nosso domínio também isso acontece e a minha preocupação foi ao ver a nossa cidade toda detonada de águas e toda a erosão e a zona rural nós vamos a distribuição amada e produção dos recursos eu não consigo com a cidade não consigo reerguer uma cidade se eu não receber recursos vocês estão dando os dois últimos anos do governo Pinetel um fracasso na distribuição dos recursos sequestro de recursos e nós não conseguimos nem ajudar a saúde com mais de 3 milhões de reais retidos pelo governo do estado e mais de 3 milhões de reais em função de ICMS de recursos do IPVA que são os recursos que os municípios menores recebem na mesma situação do Mato Verde outros municípios também do extremo Norte de Minas estão então gostaria de pedir aqui ao Ministério do Pobre para a Ação Civil aos deputados bancou-me ao governador do estado e vai receber recursos oriundos do governo federal que façam atenção especial às cidades também menores às cidades que estão necessitando de apoio que eu também não consigo ajudar meus cidadãos que seja com a cesta básica que seja com apoio de aluguel ou até mesmo dando a oportunidade a eles de trabalhar na reconstrução da cidade sugerida que eu acho excelente dela para a gente possa fazer mas sem recursos eu não consigo fazer já me reportou ao deputado Paris Pimenta que é nosso deputado nosso representante da nossa cidade já me reportou ao deputado federal que também é o nosso representante mas quero pedir a toda a bancada mineira que faça a divisão justa dos recursos então quero agradecer a oportunidade de vir falar a toda Minas Gerais que é possível sim o estado fazer uma distribuição mais justa e peço essa ajuda em nome do cidadão matoverdense muito obrigado obrigado com o senhor eu vou passar a palavra para o coronel o coronel Rodrigo o coronel Rodrigo Sérgio Rodrigues que é o chefe do gabinete militar do governo do estado de Minas Gerais e também o coordenador estadual da defesa civil logo após eu passo para um representante da comunidade e depois doutora doutora Marta eu vou ter uma pergunta a fazer a senhora então questão um pouquinho de paciência para continuar conosco e eu vou esse continente repassando para os membros da comissão deputados que aqui estão e os representantes dos erros que aqui se encontram na mesa portanto sim ok não tem problema nós vamos respeitar a erra se o coronel entender que fosse nesse momento então o próximo escrito representante da comunidade eu vou chamar então eu também achava mas se a gente já ouviu o coronel que eu acho que ele vai trazer assuntos extremamente importantes então nós vamos respeitar todos vão falar no seu tempo temos o dia inteiro para falar agora o que eu acho é o seguinte aproveitar a presença dos membros do poder público que aqui estão para esclarecer a dúvida da população que também é importante e os grandes eles sabem quais são as dúvidas sabem sim o senhor quer falar? bom então vamos aqui seguindo aqui um representante nocino da Bahia quase o cercadinho ok porque tem muita gente cercadinho aqui e nem todos vão poder falar é um trabalho tá bom essa é a profissão o cercadinho que vocês querem que fale beleza então tá combinado tá aí vai ficar isso uma pessoa com comunidade bom bom a todos a todos cumprimento a mim agradeço essa presença muito especial Fernanda cumprimento também especial aqui tem participado direto de o senhor a ele foi mandando uma venda ele que é o municipal de sanamento básico representando os dois do ex famoso é muito importante a todos desculpa essa exaltação é porque a gente está vivendo sabe deputado ou na situação desumana, e nós, como lideranças comunitárias, eu, do Valor Bahia, o Graves, lá na comunidade do Betão, e outros líderes que eu, a gente pegou o nosso papel a fundo, como ser humano, porque tem gente que estão atrás dos seus estados, dormindo em garagens, tem gente que estão dormindo em campanas dentro dos seus estados, pessoas que trabalham a vida toda depois de sair um pouco instruindo sua casinha, depois que os seus estados são educados, aquela senhora de 60, 70 anos fala assim, eu não vou precisar mais de lavar roupa, a todos os senhores, a senhora de perdoa e fala assim, eu não vou precisar de mais de parada, porque na casa está construindo, os meus filhos são descriados, deixa por anos, com licença da palavra, essa verdade, o que é o jeito que Deus me chamar, é muito triste, tem vídeos, tem fotos, gente, está dizendo nenhum, não é assim, só da nossa parte, como a comunidade representativa aqui, e tomando as propostas medidas, estamos ajudando a prefeitura, os pais, a cadastrar as camínias, que estão com avanços, emas legais, pessoas que não estão tentando pagar o legal, gente, foi levantado e avançado o legal, o número está chegando, nós precisamos de esse ador, eles ficam sabendo que isso é o dinheiro de 490, não é barulho, o senhor é bravo, é um problema de 490, que está chegando a casa a partir de 6 anos, nós somos mais barracos, ele foi, ele é o levantado, o que eu tenho que roubar o Ísabos, para eu dar uma casa, para ele desabedado, é o que eu tenho o Ísabos, se tinha um golo na rachadura, se tinha um golo em filtrações, eu não sei o que é o mundo, gente, e para vocês o que não, é o que eu tenho que chegar e eu ganhar uma casa aqui na região do Amal Oeste, a atenção é essa, vocês que nos representam que nós são belas de atingas, para ele, tá, eu peço, entra, eu sou da noite, chega a ter, eu adoro a dois de manhã, é, assim, o mundo mais da prefeitura, porque essas, nós, deventações, são mesmos sonhos, a comunidade não está passando em fome, graças a Deus, graças às miguelas, dos evangelhos, dos católicos, dos cultos, isso é muito raro, e o que está levando a Luzão, para a Cícita Básica, é que eu não ganhava, mas as pessoas, estão assistindo a cada hora de eu fazer isso, muito obrigado a ter que não se dê, que nos representam aqui, para dar uma mensagem, é, mas não tem, é, a pancada de cima, a pessoa que está no, me deu os três pontos que já caiu, prontos que levam, prontos que levam, então, gente, a questão aqui é de uma unidade, eu estou falando em nome, assim, da comunidade, do Eterno, do São Fadinho, do Bairro Vali, da Regional Oeste, de toda a comunidade aqui, todos que estão aqui, estão tendo problema, mas aqueles problemas, gente, são cenários, só que eu ir para fora de casa, as delas vão começar, as crianças, como é que eles vão voltar para a escola? Então, eu penso em vocês, o Tony Pedro Gomes, eu e o meu John, eu e o senhoras, levamos algumas dúvidas de passagens, da prefeitura, algumas foram atendidas, mas tem outras que não foram, como o Bairro Valiante, como assim, na hora de, nunca a pessoa saiu, não tem a gringa, tem a gringa, que exalentou as pessoas, tem a gringa, que separou a minha mulher, às vezes, tem um casal, com dois filhos, como é que vai ficar separado? Gente, vamos pensar em nós, então, eu não tenho problema, que com muita gente vai falar, eu quero falar, eu estou falando aqui, a minha mulher, super, estabeleção, nacional, e até mesmo, internacional, nós temos, o setor do investidor, sustentável, com o prêmio, nós temos problemas, fazer parte, nós moramos a mais de perto, não é porque queremos, porque para o Deus, nós criamos as condições, de morrer em outro lugar, nós também, chamamos da pensão, é como a liderança, estou levando pela pensão lá, e a gente chamou, mas é da verdade, a gente chamou, é da verdade, acolhada, esperada, e o próximo, a Deus, faz o descanso, do reino, e o regular, também, não é porque devemos, acertá-los, não tem um jeito, mas terão a vida de vocês, não é, que é qualquer coisa também, não está a me aproveitar, não está aqui na assembleia, mas terão a diferença, precisa de um brasileiro, não é de tal, não é de tal, não é de tal, mas terão a verdade, a vida de parabéns, não é de tal, 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 mas terão a vida de cidade, do celular, português, sete ou de tal, venhakel nhara, deixando a realidade, não é de tal, alternatives, ziu oeme, não é de tal, mas Have said no reino, para a frente, do lugar na early, expitando, ajudando, todas as pessoas, pessoas, principalmente, então, Então, eu convido a cada um de vocês a uma perfeição lamentável que foi lançou a unidade do Fábio Santadinho. Então, nós recebemos a defesa civil, vamos registrar, tem um vídeo, tem um feito. Muito obrigado e agradeço a todos. Obrigado, meu senhor. Essa bolsa que eu mostrei pela audiência, a miguel, infelizmente, não tem um membro da prefeitura que tem um candidato para estar aqui, mas o prefeito, ele se recusou a participar e proibiu qualquer representante da prefeitura que pudesse estar aqui conosco. E, lamentavelmente, eu havia solicitado, eu solicitei a ver esse prefeito, Paulo Anato, que pudesse. Me recebeu junto com uma comissão de moradores, infelizmente, o recado que o prefeito mandou dar. E, se ele mandou dar, eu também estou transmitindo o recado que o prefeito enviou. Não recebe, não autoriza nenhum secretário da prefeitura a receber, e, se nós quisermos ajudar, que a gente arrume dinheiro. Então, esse recado também não deu dar. Então, o prefeito, eu estou transmitindo o recado que o senhor pediu, tomando a vista do prefeito, Paulo Anato, que pudesse transmitir o seu verdadeiro recado. O recado que o senhor pediu para a população de abençoados e os atingidos. Vamos ao dia de agora, o coronel OPM, doutor Rodrigues. Muito bom dia, todos, e, na seguinte, eu gostaria de solidarizar com todos os médicos, que o senhor tomou. Não, não, não dos que estão desejeados, nos dólares dobrito, também, que estão desabrigados. Muito obrigada por vocês não conseguirem ainda voltar para as suas casas. Complementado, meu deputado Carlos Henrique e o presidente, em nome de quem a gente compreendeu toda essa mesa aqui. E acho importante na nossa pressão a gente passar um pouquinho do diagnóstico que nós temos da situação. E assim, nós vamos conseguir esclarecer alguns perguntos que já colocaram, esse recurso, como é que vai ser, o que está sendo feito pelo Estado. Antes de iniciar, eu gostaria que os senhores compreendem-se. A nossa doutora Marcio, ela já falou muito bem aqui, ela tem exatamente um dos problemas da UES que nós a defesa civil temos na área de atuar. O sistema de defesa civil, ele é um sistema construído no nível federal, que comunica com o nível estadual, que comunica com o nível municipal. E aqui o municipal, eu quero rever minha continuência, rever minha gratidão aos top-dex, aqueles que são atuantes, e não dispensar a Balearizante. Balearizante se levantava nas mortes, em razão da eficiência e da capacidade, e do planejamento, e da prevenção contra a defesa civil municipal, uma pessoa do Carnaval, que é a Balearizante. E eles trabalham, inclusive, envolvendo vocês nas questões de ato e proteção, porque tem caráter para todo mundo, as pessoas vão dizer que os atos são todos nós. Então, o número estadual, eu preciso de um ponto alto. A necessidade financeira, ela tem que ser atendida pelos municípios, igual eu tenho que ter o nosso telefone. Depois, quando eu não consegui resolver, além, a gente abatou esse nosso telefone enquanto não está. o número estadual, quando eu acolhe a nossa estadual, antes do tempo, quando eu também não acolhe a nossa estadual, nós passamos então para a Vida Federal. E eu não vou explicar um pouquinho disso em esta frente, mas eu falo bem rápido, eu tenho que passar aqui um problema do nosso, para que os senhores entendam em quem, que é esse problema atual que nós estamos atravessando. Então, a sua diagnóstica, toda a sua vez, não é... Eu não sei se você está... Ah, você está passando pra mim, né? Mas, quando nós estamos... Estes vão achar de verdade, que é o número de investimentos que nós temos no sentido que nós do que a participação de emergência. E, assim, nós temos que nos problemas, então, do chão, não, para a gente, pelo menos, até o número de investimentos que nós temos no sentido. Fica só. O número estadual, por exemplo, pelo menos de investimentos que eles atos nem vejo, nós chegamos os pérditos, né? Diversificado, como a doutora já falou aqui. E agora, nesse período de 2019, nós tivemos 69 módulos. Então, muito distante da nova que nós tínhamos. Pode seguir. Estes deputados são as várias garantias do que a gente tem vindo, e nós estamos com a internet do 24h, porque o nosso número de declarações de situações de normalidade das salvações, que são as situações de energia e do calamidade, hoje são os 196 municípios, e, individualmente, naquela primeira semana, O Estado decretou 101 municípios, que já é de um ano antes, nós estivamos trabalhando com a senhora, teve um resultado que vai sofrer uma cabeça brava, em outras situações, nós já havíamos 23 municípios decretados. Então, isso é um ano que eu acho que é mais, estou vendo esse ano ali, não é o ano que eu estou por fora, nós temos 22 municípios de 134, e depois eu respondo o projeto aqui, não é que eu perguntei aqui, ele não está começando a todo mundo. Mas, como é que você não sabe isso? Aí, dependendo de que, todo um evento de sobre catástrofe, ou pelo domínio, ou pelo pavis de patrimônio, ou pelo pavis de catástrofe, ele tem que dizer que vai ficar para me cantar. Então, quem decretou para trás, ele já está amparado, quem decretou para o nosso momento aqui, pelo domínio, está amparado, e o assistente de novo, ele agora, que não está nesse centro da adaptação de município, ele está decretado. E esse aí, ele é a administrativa do município, que é o único que eu conheço, é um sistema digital, é uma formalização, que eu preciso de a preencher ação dos documentos, inclusive para dar um par, porque senão, quando acontecer daqui a cinco anos, ele não consegue prestar contas, e agora, o CPF é idólico, mais da institucional que ele é, o que não vai conseguir prestar contas, e agora, é outro problema que vai ficar para frente aí. Então, por gentileza, definitivamente, para seguir, está tudo afetado, 53 mil pessoas. Essas são as reações relativas, para seguir, ações preventivas realizadas. E aqui, eu faço uma referência. Nós estamos aqui, de certa forma, discutindo um momento, que realmente nos atingiu, acertou melhores situações, e quando que nós acabeçamos essa situação? Nós vamos tentar passar para o que diz, então, o meu pedro, o que eu recebo, eu dou o pedro a mais. Então, nós estamos, ainda no tempo do pedro, não é 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 do pedro. Nós vamos, nós fizemos, então, o lançamento do pedro nos desejo, quais são as prevenções. Então, a proteção civil, ela precisa trabalhar com prevenção. Para os senhores, que estão cuidando do que diz o curso, para cada um dela, é um estudo japonês, para cada um dela. E um tempo, um gasto em prevenção, ele representa a economia de centro da recuperação, ou seja, nós temos que trabalhar na prevenção. E nós temos recursos direcionados para a própria prevenção, nós temos recursos humanitários, e temos recursos de recuperação, e eu tenho recursos de resposta. Mas, na prevenção, nós temos recursos direto do Ministério, depois do movimento regional, e que poderá nos apelar. Então, nós estamos tendo esse lançamento lá no entorno. Os apelados, que era um ano difícil, não é com dificuldade, tem que me apelar, todos estão sempre falando, não é, não. Eles foram em valedades, não é, até pela estatística do momento de município, são no momento de 70 municípios que chegou lá com o lance, pode passando. É, nessa interação, enquanto a prevenção, nós, não estamos naquelas redes, não é aquela divulgação, que tem a gente que vai no Brasil, sempre vai na mídia, ou para poder, de verdade, tem um cadastramento, no caso, para os dois elétricos no chuva. Esse cadastramento do SMS, isso vem lá do Ministério de Desenvolvimento Regional, do Brasil, e também no internet, de 100% a cada dois horas por exemplo, porque o governo saiu da natureza, ele é dinâmico, nós não estamos tentando saber. Alguém, a gente consegue manutar até dois dias da intercedência, que foi o que aconteceu naquela semana do dia 24. e, então, nós estamos lá, através do Ode, não é, no passado também com o Senado, que foi a prevenção de Bola dos Anjos, nós estamos lá também, com o sistema de meteorologia, que é muito, 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 muito interessante, e nós estamos lá, 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 Então, são as duas, as duas em proteção. Na semana do 24, nós chegamos para os municípios, e o da minha região, o que é o tempo, chegamos aos 55 municípios, e o que temos a reunião, e o ano que está sendo, por cada um dos quatro dedos, que são representantes da deficiência, que serão pera-lão, para a gente precisar de pensar, por conta do movimento, pode estar sendo. Então, nós temos que, inclusive, o governador, nós temos que ir, para explicar, porque, quando a gente está dando alerta, as pessoas estão ficando tão medo, estão ficando tão pânico, pode passar. O pânico, a pessoa entranca, ela não sabe o que faz, então nós sabemos que, na região, ativamente, vai ver um período de serviço, em três a quatro dias, do governo de grande estrada, nós não sabemos exatamente onde é o que é, porque a gente vai ter um método de serviço também na presta, inconstitucional, que intoxicou o sistema, e de reforcer as previsões que os senhores estão ali. Então, eu peço, acredite nos alertas, conta com as pessoas, e desde o meu alerta, quando eu vejo nas previsões, eu e nós ainda seguimos na linha, até, 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 eu não sei o que precisa, mas até nós que está garantindo esse serviço, com a assistência de treinos de senhores, Pode seguir. A questão das respostas desse período, perante o Estado, menos a menos detentou-lhe que o Oficial de Trânsito e o Procurador das Norte durante o período de serviço, a antecipação de repostas de 36 mil anos. Os depostas de 36 mil municípios questionaram o acordo com a ANM. O que acontece? As repostas declaram, declarando os municípios, desde cerca dos seus municípios, ele já foi um clube, então já fazia um pouquinho, já era a brincação, o próprio Comandante fala que já está cura, o que já está cura, ele já está cura, dividiu 33 parceiras, ele já é interspensa por dia, por dia, então não, a doença, mas a doença já sai a doença, mas a doença já vai fazer a mesma coisa. Ou seja, ele já está na recuasso, que já era o respeito dos municípios, a gente fala lá que o governo está fazendo o seu clube, mas já é uma ação que está sendo desencadeado. Nós conseguimos uma parceria com o governo para fazer a lojística. Todos os senhores ali, empresários, comunidades, devem ser escutadas aqui, 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 captaram, foram caneladas de Delaquias, mas não eram 70 caneladas aqui de Delaquias, que foram ser escutadas aqui, quichas, leone, quichas, dormitório, alimentação, e, como eu digo, já são até para a cação. Estou de novo aqui, nós chegamos aqui, já era no sulante, se não era uma casa que tinha sido deselezada, também o gatinho, não tem os meninos animais, mas o cachorro tem que cuidar das pessoas, tem que cuidar. É muita coisa, gente, e pensa dentro, muitas pessoas alimentares, muitas pessoas acedadas, e elas não têm condições de capturar essas ruas. mas outras instituições ainda maiores, por exemplo, na organização, é a redução de valores, que o Pedro não, em parceria, às vezes é direcionado para, em sério, matéria de consistência, a lua branca, e são outras pessoas, e essas instituições estão que a redução de saúde passa, para que os governos velhos se envolvam ali. O Banco da União garante o nível de direito para o Ministério da Disparação de Energia e da Escolonidade, pode seguir. Nós, articulamos, tem o secretarismo, é sempre ator da defesa civil, tem esse grupo de emergência e resposta, ele foi ativado para oferecer apoio contra os municípios, porque, sim, como é que eu estou aqui da região metropolitana, na maioria do interior, não tem que falar a mesma língua para poder atingir mais pessoas e apelar todos os necessitados. Mas, se não, já são as respostas também, o deputado, o deputado não é o deputado dos municípios, essa é a reputação dos municípios, nós estamos acompanhando, porque o que acontece, enquanto está tudo bem, a gente vai lá, nós capacitamos mais de 200 de um estatuto entre municípios, como é que eu não lembro, é o sistema, qual é a acção, o que é a pessoa, e nós convidamos os municípios, mas o que acontece, deputado? não é menos para os, não, é apenas para os dados, a gente, quando chega lá para a reunião, na sala de dados aqui, aí está o motorista do, o exibido do motorista da emoção do fato, para dar capacitação de dados, por isso que a gente não se chama, não é como a pessoa, com a qual é a capacitação para os, não é, tem muita boa vontade, é a pessoa não, não é a pessoa que fala com a sociedade, mas está entrando no sistema, e essa custa, eu vou escrever aqui, como é que você deu para cá, eu não vejo, através do sistema, só de quadras, aí eu tive um, um exemplo, que tem um catastrófico, e me afrontou, não é o seu nosso, então eles estão de arranjo, só de arranjo, só de arranjo, eu tenho que lançar no sistema, depois eu tenho que preencher um formulário, onde eu, de alguma forma, até se clara, eu não vou colocar lá, os dados, depois que foi efetado, o nome de pessoas, depois de uma segunda, segunda etapa, eu tenho que compreender, que eu tenho as fotos, e eu não vou avaliar, de que pela pergunta, seria que é dual, ou uma organização, a gente manda direto, para o nível nacional, então para ter a segurança, esse recurso, precisa passar por esse caminho, e essa pessoa, que nós estamos capacitando, continuadamente, a própria diretora, já falou que, capacitou mais de 34 municípios, aí, pronto, no momento, no momento da, da prática, do político, essa pessoa, era um antidote, dele lá, não é um funcionário, não é um funcionário, da prefeitura, ele não tem a responsabilidade, aí, volta, eu tenho tudo o que eu tenho, para a nossa capacidade, de ficar no telefone, ensinando, para essa parte, mas nós fizemos disso, para todas as separações, municípios, através da, às vezes, da associação, do, de municípios, nós conseguimos, trazer, aqui, para o trabalhador, de gente, começando, também, os técnicos, de Brasília, e eles ficaram, perto dos computadores, orientados, ou para a sua parte, então, essa é a primeira parte, que já foi feita, para o município, que só não decretar, para o que não puderam vir aqui, nós temos, com capacidade, de, pegar na mão, né, fazer os rancos, viajados, para poder dar continuidade, nós já estamos, então, na segunda fase, e essa segunda fase, nós vamos estar, no menos, sobre demoração, no menos, sobre guardar, para que todos, os organizadores, iam parar, e o que tem, garantido, para ter uma segunda fase, que já é, já é o preenchimento, dois dados, especificamente, com o auxílio, de rejeição e euros, com a auxílio, de pressões, do, do, da defesa do nacional, para dar essa capacitação, então, aqui, a gente vai te perguntar, como é que vai ser, esses recursos, pode nos procurar, logo atrás, a gente está aqui, para ver se, o seu sistema, no seu dia, está inscrito, se a sua pessoa, já está indo, então, a gente vai te perguntar, e a gente, e a gente precisa, de um estado, ajudar os senhores, né, eles vão tentar, esse mundo, né, a gente tem que ser, muito, 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 muito profissionais, e nós, 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 nos vamos, tentar, não tinha com isso, nós, tenta essa paz, inclusive, o quanto eu sou, esse perezo, porque, essa pressão do cloro, é 9 de 20 anos depois, se não, se der adequadamente, é, para ajudar, ajuda na notária, com isso, mas, não é, não é, não é, tem que fazer tudo certinho, não é isso, doutora, porque, senão, depois, depois, o problema, que ele, vai ter, é muito maior, seguindo, eu, as coisas, daí, depois, foi, até, a história do império, foi, foi muito, antes de virar, mas, o senhor, também, o seu pão, é o seu, também, na marca do defenso civil, na, na capacitação de, de relativos, e, tanto mais, o seu, com a sangra do defenso civil, é, uma extensa, muito importante, como a gente, tem o tempo, para que todos, os membros da mesa, e a sociedade civil, que aqui está, possam falar, queria que o senhor, pudesse só, concluir, por gentileza, eu, tenho um, mais que possível, é o seguinte, vou passar aqui, o que vocês querem saber, os municípios, ela está em planejado, a ajuda militar, quase 300 milionários, entrega, quem precisar, se tiver, alguma necessidade fácil, vai estar direto, no resto, esses são os municípios, que falam, que são as pinças, suas, suas, minhas, interditadas, a gente está tentado, para o valor, que já foi feito, com o engenheiro, e também, tem o nome do município, é, rezar, para o resíduo, o que, será necessário, realizar, na verdade, para o internações, desses municípios, mas também, para a realidade, para que eles, estão ainda, com o interna, mas, tem a cidade, que vai, entregar, todas as portas, e aí, fica, o contrário, se destinou, um bilhão, para, passando, em trás, do estabelecimento, e reconstrução, da situação de normalidade, decorrendo ação do, do presidente, que é o tempo, nós vamos fazer, através dessa, dessa opinião, que o exército colocou, em relação, na possibilidade, antecipar, e acelerar, as emendas, todo o município, que tem emenda, onde nós tivemos, lá em Brasília, conversando com as deputadas, para liberar as imensas, mais 32 milhões, e aí, para finalizar tudo, essa é a união de alas, das imensas, que é o nosso tempo, de impunidade, em 2007, e aí, eu vou dizer, aqui, como é o seguinte, nossa, nossa gestora, nossa visão, o que que, os parlamentares, né, os, os, os ministros, né, todos os países, para desibar, e aí, então, isso é o seguinte, a União de Saúde, no Rio de Janeiro, mas, normalmente, hoje, o, 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 de, 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 o, 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 intenso, então, nós temos que fazer, maior problema das áreas de risco dos municípios, destinação de alimento para a contribuição de empresas personalizadas, né, como é que eu sei isso, é o município, é o que eu consigo fazer, nós vamos aumentar, e o município é que eu tenho que captar esse recurso, a gente, nós já temos esse recurso lá no Ministério de Desenvolvimento, nós temos que, nós temos que conseguir que os municípios estejam capacitados, e a gente tem que os municípios de contingência de destinação de alimento, para a contribuição de empresas personalizadas, para fazer dois municípios fazemos, né, e a realização de seminários e treinamentos com a unidade de atuação de alimento para atingir os municípios naturais necessários, então, para nós, nós vamos ter que decidir, para a gente poder ajudar os senhores, mas, é essa linha aqui, porque se assim nós podemos trazer ações realmente que vão preservar vidas, por exemplo, não é assim, pela amendação, o nosso olhar era hidrolação, não teve nenhum alimento sequer, lá teve, o nosso olhar é mais de 3 metros, na verdade, nós quase 300 mil pessoas, teve mais de 8 mil pessoas desalajadas lá, não teve nenhum alimento sequer, na verdade, não é assim, eu perdi um, porque eu não sei o que eu estou na correnteza, lá na chão, eu não tenho jeito, então, personalizados, eu gostaria de dizer isso, nós temos como trabalhar sim, não olhar mais, não podemos ter esse número de atos, mas temos que trabalhar na proteção, e da nossa parte, nós vamos tudo realmente levantar o risco, fazer os projetos de, de pão de contingência, e o que acontece, quando eu tiver um pão de contingência, treinar para poder executar, então, essa é a nossa sugestão, e fica disposto, disposto para outras perguntas. Muito obrigado, coronel Rodrigo, eu queria, para a doutora, doutora Maita Alves, um dos, dos que falaram aqui, coordenadores, do bairro, do cercadinho, de Zé Nilcinho, ele falou desse drama, que os moradores, do ponto de vista, do Bolsa Estão Mildo, que é um valeu, que é um grande, do ponto de vista, daquilo que eles perderam, e do tempo que previsaram, do Banco Aluguel, que eles são assistidos, ainda além de R$ 400,00. Eu queria que a senhora pudesse, falar a respeito disso, e o ministro da Estratada, discorreu sobre o acompanhamento, da promotoria, no acompanhamento, dos planos diretores, dos monossétrios, na prevenção, das delas ambientais, por efeitos, da perda de bens materiais, da população de insílio. De que forma, o Ministério Público, no Brasil, considerando que os monossétrios, sobre o espectáculo do Anoes, na reunião sanitária, do PT-OG, na reunião do Anoes, do Anoes e do Anoes, do Anoes e do Anoes, se postamente, em sério valores, para tratamento, de assuntos de velhos, na limpeza urbana, na desdestrução, da legais, da rede plurial. E depois, eu vou passar a palavra, a Ana Carolina, que é representante, da sanitaria, do Anoes e do Desenso Sustentável. Por favor, doutor. Eu não falei, da outra vez, que eu me pronunciei aqui, esqueci de avisar, mas informar os senhores, que o Ministério Público, instituiu uma força, tarefa, para orientar, os promotores de justiça, de todo o Estado, e os agentes públicos, na forma de atuação, nesse período, que a gente se encontra. A gente, até mesmo, está no período de resposta, estamos lidando com os problemas decorrentes das chuvas. E muitos municípios não estavam preparados para dar essa resposta. Não tinham locais adequados para abrigar a população, não tinham monitorado as áreas de risco, não tinham formado as NUDECs, que é os núcleos de defesa civil. E é importantíssimo, em vez da população moradora de área de risco, informa a essa população, a forma dela se autoproteger, ou seja, ela precisa ter noção do risco com o qual ela convive, e como ela pode se proteger. Saindo do local, protegendo os seus bens mais valiosos, então, a população precisa estar informada. Então, o Ministério Público criou essa força para essa, expediu orientações para todos os promotores de justiça do Estado, para acompanhar, como o município está dando essa resposta, nesse período crítico. Depois da resposta ao período crítico, nós vamos passar para o período de reconstrução. E aí, nós vamos acompanhar de que forma o município vai utilizar os recursos eventualmente recebidos do governo federal e do governo estadual. Agora, é importante frisar o seguinte, não basta o município decretar estado de calamidade pública, situação de emergência, ele tem que seguir toda uma orientação, todo um padrão definido na instrução normativa número 2 de 2016, do ano existindo do Ministério da Integração Nacional. Como o coronel falou aqui, e isso, inclusive, é feito pelo site do Ministério. O município municia o site com as informações, com fotos, com algos técnicos elaborados pela sua defesa civil local e, se ela não tiver condições de fazer, o Estado, com certeza, vai prestar esse apoio. E os recursos para a reconstrução, para as respostas, vem rápido. O governo libera rapidamente recursos para a resposta para prestar esse apoio emergencial à população. Para a reconstrução, a coisa é muito mais complexa, porque o município precisa apresentar um plano de trabalho. Ele precisa descrever quais são os danos que ele sofreu, comprovar isso documentalmente, com fotos, e apresentar um plano de trabalho de como ele pretende fazer essa reconstrução com os custos estimados. E aí, isso vai passar por uma análise e validação, tanto em sede estadual quanto em ministério. Foi assim que os recursos serão liberados. E, uma vez liberadas, vai haver a prestação de contas. E a gente vê que muitos municípios receberam recursos em períodos passados e não prestaram adequadamente as contas, mas não vão receber novos recursos enquanto não resolverem essa situação. de tendência junto ao governo federal. Uma outra coisa que eu queria mencionar é que, em relação a essa demanda da comunidade do Cercadinho, ela já foi trazida ao Ministério Público, está sendo acompanhada pela doutora Luciana Ribeiro, que é a promotora de habitação e urbanismo da capital. Inclusive, ela determinou que se recolhesse esse material, a amostra desse material que foi exibido aqui, vai ser encaminhado a análise para verificar se isso oferece algum risco à saúde da população. A questão também das bolsas moradias está sendo acompanhada pelo Ministério Público de forma a solucionar da forma a mais rápida possível. E eu queria aqui também enfatizar a importância do planejamento. Nós não podemos pensar em chuva só na hora da crise. O planejamento envolve o ano todo. A respeito da prevenção envolve o ano todo. Então, o município que achar que vai conseguir dar uma resposta satisfatória sem um planejamento prévio, ele está enganado e ele tem que envolver toda a estrutura administrativa inclusive contar com órgãos externos como acontece aqui em Belo Horizonte. Existe um grupo de acompanhamento que começa a funcionar logo no início do período de chuvas e envolve outras entidades polícia, corpo de bombeiros, CENIG, COPASA. Então, precisa ter essa resposta, essa prevenção antes do período crítico para, na hora do problema acontecer, tanto a comunidade já está informada quanto a prefeitura conseguir dar a resposta adequada. E aí, nós estamos acompanhando nesse momento, o Ministério que já acompanha se essa resposta está acontecendo. Terminado esse período crítico, nós vamos acompanhar a reconstrução e nós temos um trabalho permanente de cobrar do município que ele institua efetivamente a sua política preventiva de defesa civil, elabore seu plano de continuência, faça o mapeamento das suas áreas de risco e curioso que muitos desses municípios que hoje estão passando por esse problema tiveram essas áreas mapeadas desde 2014 pelo Serviço Geológico Brasileiro. Então, muitos já sabiam do problema, né? É que não se prepararam, a gente entende das dificuldades muitas vezes nos municípios pequenos, mas a defesa civil tem que ser vista com mais responsabilidade, mais profissionalismo, né? Eu mesmo participei de um evento aqui em Belo Horizonte promovido pelo Ministério das Cidades de treinamento dos municípios para fazer esse mapeamento, para elaborar seus planos de contingência e o que o coronel falou, mandar jogar sol para participar do treinamento. Mas, ótimo, se o Garçom fizer parte da defesa civil, é ótimo que ele vá fazer o treinamento para que ele possa já passar esse conhecimento adquirido. Agora, se ele não está envolvido, se ele não tem um papel definido lá no plano de contingência, é perda de tempo de gasto e de recurso, né? Uma outra dificuldade que a gente vê é que, às vezes, a defesa civil funciona muito bem. Já vi aqui em caso de municípios da região metropolitana, ela está estruturada, capacitada, muda o prefeito, muda todo mundo. E aí, começa da estaca zero. Isso é uma coisa que não pode acontecer. A gente tem que pensar em que a gente servir como política pública permanente, independente de quem é o governante, essa política pública tem que estar sempre funcionando a contanto, né? Então, eu espero ter respondido às perguntas do senhor, se ficou faltando alguma, eu posso complementar, mas eu queria de antemão me disputar pela necessidade de ter que sair, porque eu tenho audiências judiciais já marcadas de algum tempo. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Nata. Certamente foi esclarecedora às suas colocações e enriquecem e fortalecem a sociedade civil para que possa, junto com o Ministério Público, continuar nesse alinhamento de ações que desejam garantir o direito dessas pessoas que forem prejudicadas com essas fortes fundas e com talvez a ineficiência do poder público ao longo das décadas resolveram esse problema que afeta do ponto de vista urbanístico às nossas cidades e também ambiental. Muito agradecido. Eu passo a palavra nesse momento e levo depois a membro da sociedade civil para que possa se manifestar e depois do membro da sociedade civil eu passo ao deputado Marquinhos para poder fazer uso da palavra. Eu passo então à senhora Ana Carolina Mariana Lopes de Amiga diretora de operações e agentes críticos do Instituto Mauro de Gestão das Águas. Mas antes eu quero a gente para dizer que o vice-prefeito Patimba Célio Alenço Prefeito Vilcabate José Santana Júnior Vereador da Coronel Fabriciano Lêncio em Bóra Vereador Lute da Câmara Municipal de Verdade Vereadores da Câmara Municipal de Pedra de Manta Sr. Lute Apresenta da Câmara Antono Cacique talvez Cacique e nós e o prefeito de Matal Lute da Câmara Juliana está falando Bom dia a todos os presentes estou aqui representando a diretora geral do IGAM Marília Mello o IGAM é o órgão gestor de recursos públicos no Estado e a parte de meteorologia a parte de monitoramento meteorológico é a competência nossa então em setembro nós reformamos reafirmamos a parceria com a defesa civil iniciamos um trabalho de trabalharmos juntos para que os alertas os avisos meteorológicos fossem repassados a defesa civil ficar uma célere para que a população fosse informada então hoje no período de subose como um todo nós estamos trabalhando 24 horas com o apoio dos meteorologistas do IGAM e o apoio dos meteorologistas da CEMIC que desde já eu já agradeço a CEMIC também o apoio para que esses avisos cheguem na população no tempo hábil para as ações bem como para os municípios mais importante aqui na fala do IGAM é tentar trazer um panorama das chuvas para o estado então eu vou passar aqui a palavra da nossa meteorologista a Paula Souza para ela passar um diagnóstico do que foi mês de janeiro e quais são as previsões para a gente estar preparado por esse período de chuvas bom dia a todos eu vou tentar servir bom dia a todos eu vou tentar resumir aqui a situação que a gente passou como os senhores mesmos testemunharam essa precipitação que foi tão acima do esperado da média ela foi em quase todo o estado então não foi principalmente a região metropolitana que se fez com isso nós tivemos muitas chuvas acima da média por exemplo no Jequitonha e no noroeste mas nos últimos dias nos últimos dois dias estamos passando por um outro evento crítico a diferença é que como a região metropolitana não está sendo atingida a gente não tem ouvido falar muito mas por exemplo ontem já na última de anuário choveu bastante já nas primeiras horas no dia e a previsão das próximas 24 horas é que nós podemos ter total de precipitação entre 70 e 100 milímetros em regiões do noroeste do sul do oeste e alguma parte do triângulo então nós ainda estamos discutindo aqui uma situação muito grave que ocorreu e já estamos vivendo aqui uma outra que está atingindo e deverá atingir essas regiões entre hoje e amanhã a previsão de chuva hoje é para todo o estado mas a maior atenção será para essas regiões então nossa equipe ela já está lá trabalhando apostas duramente realizada a previsão e além da previsão da chuva também é feita a previsão de alternância de eventos de tempo severo granizo caudaliz de vento e aí todas essas informações que estão no site a população ela vai ter acesso e paralelamente é feito o monitoramento e na medida que são detectadas as necessidades de enviar alertas esses alertas são enviados para defesa civil e eles fazem a publicação no twitter e é enviado pelo SMS e eles fazem a publicação muito obrigado eu quero chamar agora um representante da sociedade civil talvez do bairro Morro das Pedras e de Moura três minutos de Moura Boa tarde a todos saudações a mesa eu não quero falar muito não porque tragédia para mim aconteceu em Brumadinho e até hoje não foi resolvido certo temos que agradecer a Deus porque com todo esse esses acidentes que tem acontecido aí poucas vidas foram perdidas muitos morreram não foi por causa da sua foi do desgosto de ter saído das casas de ter que abandonar um lar que por mais tempo que seja é o lar dele então assim está em pabrido e tal eu vou dizer aqui enquanto morador da Regional Oeste não vi aqui simplesmente para cobrar nada do poder público não mesmo porque a culpa não é só do poder público o que está acontecendo hoje aí são coisas decorrentes de ações até do passado o Morro das Pedras por exemplo que eu acho que foi sem menosprezar os outros locais mas é porque eu vivo sou nascido e criado lá então eu tenho propriedades para falar porque eu conheço a geografia o nome já fala Morro das Pedras porque é morro e pedra BH foi construída com as pedras lá do Morro das Pedras e o que foi feito no passado hoje está acarretando os problemas foi tirado em costas e as pedras estão caindo eu tenho vídeo tenho fotos tudo de pedras entrando para dentro das casas e o que chamou mais atenção inclusive da mídia agora foi o bloqueio lá da Rua Brás que foi o Beco União que caiu e tampou a Rua Brás que antes não passava nada não passava carro nem bicicleta e hoje é um acesso importante que liga a Barão Homem de Melo a Rádio Agavale porque são pontos que sem menosprezar ninguém é um jeito de paz descobrir esse caminho tá certo então ali é um ponto crucial que corta quem vem do Burtiz quem vem do lado da Barão que sobe e ao cair esse barranco lá o morro a encosta que desceu causou transtorno muito grande para a nossa comunidade não é só por causa do morro porque ao bloquear a Rua Brás os carros que antes subiram agora estão subindo de novo mas estavam entrando para dentro da favela então assim as nossas ruas são estreitas são ocupações muito irregular mas que não tem jeito já está lá mais de 40 anos então é direito adquirido de moradia o poder público não mexeu porque o Bolonjo não na obra de 2009 foi feito um projeto de ligação da rua Marcelo Araújo Braga rua da Pedreira para que ligasse a Raja Gabagla por exemplo na Rua Brás isso ia se afogar todo o trânsito melhorar a vida da comunidade todo mundo só que com esse desabamento que aconteceu isso eu estou falando sai de ponto mais quente para a gente concluir o Bolonjo por exemplo então assim eu queria que o poder público através da comissão o Morro das Pedras em Pauta o pessoal do Cercadinho pega a região que está aqui com aspecto de reeducação fossem resolvido tá certo porque o Paulo teve pedido para mim fazer uma sugestão inclusive que essas audiências públicas fossem feitas na região para que o povo possa participar tá certo então eu quero agradecer o espaço de TPP como dá para a gente colocar as nossas sugestões mas estamos à disposição para ajudar também na reconstrução do BH obrigado muito bem eu vou falar agora no representante do departamento de unificação das estradas de rodagem do estado de Minas Gerais porque nós tivemos ocorrências de pontes que foram destruídas de estradas que foram bloqueadas então é importante nós ouvirmos do DR do ponto de vista do estado como que está se dando a operação do departamento de trágio e rodagem nesse momento tão difícil que estamos vivendo por favor Boa tarde Boa tarde aos representantes da mesa do ponto de vista das rodovias eu diria que os danos foram assim muito inferiores ao que foi que aconteceu no estudo urbano mas hoje nós estamos aí catalogados em torno de 111 eventos eventos de médio a grande forte eventos de pequena monta estão sendo solucionados de imediato pequenas barreiras é uma pequena erosão mas todos se referem a um tratamento de pelo menos a proteção no momento que a chuva agora não nos permitem fazer essa recuperação de imediato mas ainda temos oito pontos de rodovias interessadas devido a rompimentos de bueiros ou avarias em pontos todos eles estão sendo tratados um problema que rompeu eu não consigo executar de imediato eu preciso de revir um projeto refazer uma sondagem e dimensionar uma obra uma nova obra para aquele local então são muitos pontos que estamos trabalhando para solucioná-los em um tempo mais rápido possível no caso das pontes a solução que hoje temos um evento de pontes relevantes que uma ponte caiu em terra bonita mas é um dano mais de difícil solução que requer um projeto requer a fundação a sondagem a sondagem dependendo do rio está mais baixa para as águas para permitir mas eu queria dizer que em todos eles nós estamos atentos e cuidando para que as interrupções sejam sanadas quase que de imediato as pequenas e essas grandes que estão interrompidas nós estamos trabalhando nelas em todas elas para liberar o mais breve possível esses 111 eventos que tem hoje isso é dinâmico a cada dia é uma barreira que cai ou um ator que rompeu isso é bastante dinâmico tendo em vista o volume de chuvas que estão caindo em cada regiões eu diria aqui como o próprio Sedef demonstrou a região de Belo Horizonte Ponte Nova Umbar e Maimirim representam quase a totalidade dos eventos e dos danos e rodovias que nós tivemos e tão largo as condições permitirem nós estaremos recuperando esses termos mais significativos nós precisamos de um tempo bom também para recuperá-los mas é basicamente esse é o recado que a gente tem aqui estamos atentos lá e em todos os trechos com a atuação do BR e seus representantes lá nos municípios lá nas localidades que estão ali a acontecer Obrigado Dr. Carlos Se eu fazer o Dr. Mendes sem registro a cidade de bandeira que liga a cidade de Mata Verde a ponte que liga as cidades ela foi destruída com as chuvas então fazer esse registro para que pudesse o DR verificar a situação e o quanto antes pudesse atender essa emergência porque é a ligação das duas cidades então bandeira que liga a cidade de Mata Verde com certeza pode estar tranquilo que nós vamos lá verificar qual a solução e lá é mais tranquilo de dar uma solução mais imediata muito obrigado então eu chamo agora o convite a doutora Presidente eu gostaria de fazer um registro com relação à atuação do DR sim por favor esse programa envolve 11 trechos que foram atingidos e que estão com problema de acesso eu queria aproveitar para registrar que inclusive onde a Boa já está chegando lá na minha região a estrada que liga com a cidade europeia a Cuiaté Velho e ao município de Alvaringa os Boa já estão lá e a obra já iniciou e os caminhões de leite já começam a conseguir transitar no trecho que estava interditado então eu acho que os municípios nesse sentido vão ter uma resposta bem rápida me parece que o DR está bem preocupado bem empenhado junto com o Marco Aurélio nosso secretário de obras de infraestrutura obrigado obrigado convido o representante da Copasa senhor Guilherme Trajão é Copasa para fazer uso da palavra por favor boa tarde senhor Guilherme boa tarde presidente integrantes da mesa demais autoridades senhoras e senhores com relação a Copasa a gente poderia passar um panorama a nível de estado primeiramente a gente tem atuado na operação digamos assim de atuação para essas questões mais críticas integrados com o centro de operações de Belo Horizonte o centro de operações do estado e o nosso próprio centro de operações buscando em tempo real estar acompanhando todos os eventos a nível de estado resumidamente a gente pode dizer que tivemos problemas em outros sistemas de votamento sanitário em 12 municípios de Minas Gerais e com relação a água em 42 municípios o nosso foco é procurar rapidamente restabelecer o abastecimento então logo as águas baixem fazer as obras emergenciais para evitar o lançamento dos esgotos o mais rápido possível mas existem também algumas ações que não podem ser executadas em um curto prazo a gente procura fazer a emergência e já programar na sequência a contratação das obras para restabelecimento aí sim pleno dos sistemas é muito importante a ação integrada das prefeituras com a Copasa porque é a partir daí que a gente tem mais efetividade em solucionar os nossos problemas e é importante também que a população nos avise nos vazamentos ocultos nos desperdícios porque é a partir daí que a gente consegue atuar as nossas próprias famílias dos nossos empregados sofrem com isso então a gente tem que estar junto nisso outro ponto importante é com relação a isenção de tarifa para aquelas pessoas que foram atingidas e hoje estão na classe de tarifa social imediatamente na ocorrência do evento identificado o imóvel atingido a fatura é suspensa e na sequência durante três meses também haverá isenção para os demais imóveis residenciais haverá uma isenção na sequência também de dois meses é o Guilherme é é importante a única população se manifestou com relação a Copasa então se puder fazer o uso ali do microfone daquele microfone para fazer alguma pergunta ao Guilherme vamos limitar aí duas pessoas ok beleza boa tarde por favor Reginaldo Silva sou morador do Barreiro já morei 30 anos também na região Oeste de BH cujas famílias aqui estão ansiosas para saber a resposta da Copasa primeiro ponto é o seguinte a Copasa quando fez o caça esgoto nos corredos Pontos e Queimada que é na região do Palmeiras Estranodal de Marajó e no cercadinho Havaí e em São Adelva após essas obras as comunidades vêm sofrendo com desmoronamentos em função dessas obras fizeram os PDVs e no Havaí principalmente no cercadinho que foi a área mais afetada que as casas caíram depois dessas obras às vezes não consegue ter nenhum retorno da Copasa nesse sentido gastaram-se muito dinheiro com essas obras para coletar o esgoto que faz parte do projeto Drenurbs para limpar o Arruda inclusive e em muitos pontos tanto do Ponte Queimada que é a Avenida Henrique Badal Portugal e também do cercadinho ambos na região oeste de Belo Horizonte o esgoto corre a ser aberto em vários pontos os PDVs estão explorados os canos foram arrebentados e o esgoto corre a ser aberto a pergunta é por que se gastou tanto dinheiro e esse esgoto hoje cai dentro desses córregos e uma outra questão aproveitando deputado a comunidade tanto da Vila Bernagos que perderam famílias lá na região do Barreiro e também do Bom Sucesso tem hoje lá uma bacia de contenção que foi feita para resolver o problema do Corre do Bom Sucesso e toda chuva que cai essas famílias estão sofrendo um perdento a defesa civil a guarda municipal chega lá e pede para que essas famílias saiam das suas casas com risco de rompimento dessa bacia de contenção então a pergunta é a comunidade da Vila Bernagos quer saber essa bacia de contenção que foi construída para ajudar a combater as enchentes hoje é um verdadeiro inferno na vida das famílias tanto da Vila Bernagos quanto do Bairro do Bom Sucesso muito obrigado obrigado me seguindo vou acumular duas perguntas Guilherme e você dá para responder mais uma seu nome por favor oi tudo bem meu nome é Guilherme Luísa da Silva Sousa nós somos moradores do Bairro Avaíra do São Verginho eu pensei que não é branco não é cabada da Copasa inacabada porque nós pagamos imposto a maioria do Porto do Bairro pagamos imposto então o que acontece a supertade estava indo a personalização da Copasa não estava nos dando a parecer o que acontece nós precisamos de compreensão de como que eu posso dizer a compreensão ela tem que ser perfeita porque abaixo da água do Corvo Sochadinho ela escoa então vocês não fizeram a estrutura base para superticar porque nós temos várias casas madeiras que também tem contrato que comprou compra e venda que nós pagamos imposto não é barato então eu gostaria já faz a indenção então eu gostaria que o senhor da liderança da Copasa nos dê-se sim a resposta para estar fazendo refazendo uma nova contenção no seu gabião porque chegou uma notificação alta notificação da prefeitura na minha casa e chegou em outros também só quem paga imposto por enquanto então o que acontece eu preciso chamar o engenheiro da Copasa porque eu não vou pagar engenheiro para fazer o laudo técnico cheguei o laudo técnico não vou dizer que você também sabe que você não é superintendente e chamei também o engenheiro e eles foram lá e falaram assim não se preocupe porque a gente vai dar esse laudo técnico mas vocês vão pagar 14 mil de nota a nota não é perigo a nota que é da Copasa porque vocês então eu quero para fazer as suas convenções e eu posso calar todos os nossos lados vocês não fizeram a forma que foi certo porque eu enfrento o maquinário dentro do quadro eu mexia com a estrutura todos os moradores a hora de que Deus está se ficando e a hora de que Deus esteja de pensadora a nossa terra está deslizando o tempo que nós perdemos porque a doce de que Deus esteja de impede pela casa de baixo que o alugou da propriedade da minha família que nós está há 20 anos que nós morremos no mesmo local entender porque é de famílias herbeiras mas a veja se foi e nós estamos lá na luta então nós nem aceitamos perlete percasos e nós damos a espécie da copasa a copasa não tem que entrar e fazer esse qualquer jeito sem que nós pagamos imposto sem que nós pagamos agro nós teremos serviço de estrutura nós teremos estabilidades porque é não é uma forma que nós damos estabilidade que a copasa eu gostaria que a copasa teremos de estabilidade e nos devemos também estabilidade então eu gostaria que nós nem eu quero ser tadinho a copasa refusar esses serviços que a gente tem muito que com relação às duas solicitações a primeira diz respeito provavelmente a alguma obra específica que a copasa esteja fazendo mas a gente vê o envolvimento também com relação a bastante contenção que diz respeito a dremagem incluvial então essa questão precisa ser avaliada tecnicamente a gente precisa ver se é uma questão só de esgotamento sanitário mas me parece que é muito mais ampla a questão de obras de contenção e com relação ao código cercadinho também vou procurar identificar não tem condições técnicas de falar especificamente sobre esse ponto mas certamente isso está registrado e vamos conversar com a nossa área de engenharia e de expansão para ver o que pode ser feito o importante é que em linhas gerais a gente tenha a preocupação nesse momento que é um momento de crise com fortes chuvas dos riscos que a população corre e que a própria população esteja atenta a essas questões locais com riscos de rompimento com riscos de desmoronamento é muito importante que tenha essa comunicação com a Copasa independentemente de problemas de obras que a gente venha enfrentando ao longo do tempo ok eu combinei duas pessoas para fazerem a pergunta porque senão a gente vai expandir demais então só mais uma ok mais uma então vamos lá meu nome é Daiane eu só queria saber porque o que acontece se a minha água vazou no estudo por causa da água de terça-feira explorou todos os meus planos e como que eu faço para poder entrar na disponibilidade em estreita da sua conta por favor o seu endereço vai ser registrado pessoalmente por mim vou entrar em contato com a nossa área para que atue rapidamente mas além disso a Copasa tem diversos canais o seu site as agências de atendimento ligar para o 115 faça isso imediatamente mais do que evitar desperdício é evitar o risco de qualquer rompimento de desmoronamento em função desses vazamentos nesses momentos de crise muitas situações dessas ocorrem e é só a partir da comunicação da sociedade com a gente que a gente pode atuar mais rápido vocês estão em volta do deputado Marquinhos menos boa tarde os companheiros e os companheiros eu também quero aqui cumprimentar a nossa presidente da comissão a deputada Rosângela cumprimentar e parabenizar pela iniciativa o nosso deputado Casas Henrique e todos os deputados e deputadas que fazem parte dessa comissão e fazem parte dessa mesa e quero ser bem rápido até porque a gente acaba ficando repetitivo e cansativo mas é interessante aí eu quero aqui deputado falar um pouco chamar um pouco a atenção porque é claro que a região metropolitana foi muito atingida aqui foram perdidas vidas e danos materiais tudo aconteceu na região metropolitana mas também aconteceu no interior e quem sabe agora mesmo nós podemos contar aqui com talvez uns 5 ou 6 prefeitos que estão aqui presentes alguns oradores de poucas cidades do interior se formos pensar que temos aqui hoje com decreto do estado de anexência calamidade 196 municípios então tudo isso é pela dificuldade a dificuldade de assastar do seu município num momento desse a dificuldade pela distância e a dificuldade de poder trazer aqui também hoje muitas pessoas muitas famílias que também estão passando pelas mesmas ou até maiores dificuldades como muitas famílias aqui da região metropolitana que se encontram aqui hoje então quem dera que nós tivemos condições de ter aqui esse auditório lotado com toda a representação de quem de fato passou e está vivendo essas dificuldades mas nós sabemos o tamanho do estado de Minas Gerais sabemos de toda a dificuldade pela distância e então a gente entende por não podermos contar aqui com mais pessoas representando todos aqueles que estão sofrendo pelo interior de Minas e aí eu queria dizer que hoje por exemplo nós temos aqui o prefeito de Reduto e Reduto tem 60 famílias que estão lá estão na área de risco o prefeito tem a área para fazer para levar essas famílias ou não tem o recurso para construir as casas e aí a gente vê por parte do governo do estado você ouve falar muitas coisas mas não falou até agora da reativação da Coab a Coab está quase lá jogada as traças e não pode dizer que ela não deu lucro que ela foi um órgão que recebeu já necessitado pelo contrário em 2018 a Coab foi uma empresa que conseguiu dar lucro para o estado e no entanto está lá abandonada e nós queremos saber qual o papel da Coab para a construção das casas daqueles que hoje estão ou vivendo em escola de igrejas ou estão na casa de parentes sabe querem saber também qual o papel onde que o estado vai entrar na parte financeira porque falar e ajudar os municípios a fazer o projeto para chegar até o dinheiro do governo federal é uma coisa falar que vai repassar aquilo que é desvido aos municípios é outro porque já é dos municípios e essa antecipação agora vai fazer falta dos municípios lá na frente sabe e aí e aonde que o estado vai colocar o seu dinheiro é isso que nós precisamos saber e aqui é bom lembrar que eu quero como já tem muitos deputados muitas lideranças aqui representando e defendendo muito né a região metropolitana mas a gente tem que lembrar das cidades do interior porque daqui a pouco isso cai no esquecimento daqui a pouco o interior o seu prefeito não consegue chegar a ter esse recurso porque a burocracia é muito grande um prefeito conseguir fazer um feed desse aqui não é fácil não é fácil e aí por isso eu quero chamar a atenção que principalmente os preceitos e aqueles que estão sofrendo no interior de Minas tá vamos ficar atentos vamos continuar juntos aqui na assembleia buscando todos onde for possível para que a gente consiga de fato fazer com que esse recurso chegue lá e que seja resolvido nas condições que as pessoas estão vivendo lá porque vai logo logo isso cai no esquecimento e talvez a região metropolitana por mais necessário que seja e por mais que precise de ajuda ela tem um recurso ainda que o interior não tem que ainda tem a mídia que ainda tem um canal de televisão ainda tem um rádio e pereno ou não aos poucos chega lá o interior sabe infelizmente não consegue transmitir para toda Minas Gerais o sofrimento que tem passado então por isso que eu quero aqui dizer a vocês que a gente espera sabe e podem contar com todos esses deputados com a Assembleia para que vocês tanto da região metropolitana mas principalmente a cidade do interior não caia no esquecimento e quero aqui para encerrar um lado parabenizar todo o trabalho da defesa civil do corpo de bombeiro e também daqueles anônimos sabe que colocaram suas vidas em riso ajudando e tentando salvar e salvando muitas vidas então fica aqui a nossa solidariedade a todos vocês os nossos parabéns a todos esses que lutaram enfrentaram e também quero aqui mais uma vez dizer da nossa preocupação é essa tá por autracia o segredo isso não passe como agora a chuva começa a passar e vem a poeira né e nós não podemos deixar agora que a poeira eu também aceito tá vamos continuar cobrando muito obrigado doutor estamos de ordem a deputada Iona Pinheiro tem uma pergunta a fazer ao representante da Copasa o que você faz a deputada Iona Pinheiro e logo depois eu passo a palavra ao representante do corpo de bombeiros bom dia a todos primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta ao representante da Copasa tem que estar indo embora eu gostaria de saber como as famílias deverão proceder para ter a isenção dessa conta porque pelo que eu estou lendo aqui que não é possível deslocar até a agência do município que a Copasa está fazendo a avaliação e a listagem desses imóveis afestados eu acho que isso é impossível a Copasa dar conta de fazer isso então eu gostaria de saber do representante da Copasa se você seguirá uma lista enviada pelo município pela defesa do civil qual que deverá ser o procedimento do cidadão para ter a isenção da conta só para me completar também a pergunta do deputado Yann porque se a Copasa também vai estar incentando a cobrança de água dos prédios dos prefeitores que estão sofrendo com esse prejuízo e com esse momento agora se a Copasa além das famílias que foram atingidas se ela também vai adiantar por três meses as contas dos prédios públicos que hoje as prefeituras se encarcar e entrar propõe aqui o seu presidente e o deputado que também a SEMIG passa hoje também nesse prédio público das prefeituras que estão hoje passando por essa dificuldade que se inventa a conta de luz de energia por três meses o representante da SEMIG logo falará por favor com relação a esse detalhamento técnico a respeito da isenção de tarifas eu vou chamar o nosso superintendente de relacionamento com clientes Maurício Pereira que vai detalhar um pouco mais e de pronto ele fica aqui à disposição da mesa para eventuais discussões ou esclarecimentos sobre esse tema e infelizmente preciso me retirar justamente por esse momento porque eu estou coordenando a operação em todo o estado de Minas Gerais agradeço a oportunidade e passo a palavra para o Maurício Pereira muito obrigado as comandas da sociedade civil podem ser feitas aqui aos apoiadores da comissão para que a gente possa fazer um requerimento à Copasa e ela possa responder à comissão e logo posteriormente respondemos aos senhores por favor boa tarde a todos e a todas meu nome é Maurício como já apresentado aproveitando um pouco mais da operação que a Copasa já está realizando para normalizar um pouco do sofrimento das pessoas que foram afetadas por isso então aqui nós segmentamos aqui uma característica dos imóveis que nós temos os imóveis condenados e aqueles que não estão habitáveis nesse momento por decisão da própria da felicidade então esse caso daí a primeira providência da Copasa é fazer o corte da aba do abastecimento porque não tem ninguém melhor lá para evitar desperdício e evitar vazamento que possa vir a comprometer mais ainda o imóvel esse corte é feito sem custo para o usuário e quando esse imóvel por acaso vai estar a ser habitado é só pedir a Copasa que faz a relegação também sem nenhum custo para o usuário para os imóveis que continuam ainda em condições de habitação mas tiveram perdas de bens materiais e outros a Copasa segmentou aqui as tarifas sociais que pelo resto cadastram pessoas que tem o melhor poder adquisitivo melhor poder de pagamento então nesse caso a Copasa exata a fatura que ela vai emitir e mais três faturas a partir de fevereiro agora então é isenção total mas vou continuar fazendo as leituras e fazendo acompanhamento para as outras petadorias residenciais e comerciais e outras a isenção é de uma fatura já emitida e mais duas faturas aí a Noura citou os prédios públicos aqueles prédios de especial ou de imprentes para esperar essa isenção também dessas faturas nesse período agora de recuperação esse é o ponto que a Copasa já divulgou vai divulgar mais amplamente para quem quiser conhecer um pouco mais os detalhes dele ele está no site da Copasa nas redes sociais ele está um pouco mais detalhado lá mas esse é o trabalho que nesse momento a Copasa a direção da empresa já autorizou a nós praticarmos ok obrigado eu vou passar a presidência deputada e presidente dessa comissão deputada para que possam fazer avaliações e requerimentos e pareceres dessa comissão já há alguns requerimentos aqui oriundos dessa audiência pública e como está tendo coro aqui no momento nós vamos aproveitar para votar esses requerimentos da comissão requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro Celise Laviola requer nos termos regimentais seja encaminhada ao comando do exército pedido de providências para empreender ações em caráter de urgência que eu dizem e restabelecer as vias de ligação do município de Matipó que se encontra em situação precária em votação o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro deputado Carlos Henrique deputado Marquinhos Lemos deputada Rosângela Reis deputado Mauro Tramonte deputada Celise Laviola e requer seja encaminhado a CEMIG pedido de providências para empreender ações de dotação de geladeira fogão chuveiro padrões de energia em prol das vítimas das chuvas no Estado em votação o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento requerimento de autoria da deputada Rosângela Reis e dos deputados aqui presentes Celise Laviola Marquinhos Lemos Ione Pinheiro e deputado Carlos Henrique requer seja encaminhado a Secretaria de Meio Ambiente CEMAD ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e ao Prefeito Belo Horizonte pedido de providências para que seja investida denúncia de assoreamento do leito do Ribeirão Arrudas em Belo Horizonte por rochas de minério de ferro rejeitos que teriam chegado às casas do bairro Vila Betânia inundadas durante as chuvas fortes chuvas de janeiro de 2020 requer ainda seja encaminhado ao referido órgão às novas taquigráficas da segunda reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater as consequências das fortes chuvas que atingiram os municípios do Estado e das principais mudanças climáticas bem como a intensificação de eventos climáticos como tempestades e enchentes para conhecimento em votação o requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento de autoria das deputadas Rosângela Reis Carlos Henrique Pionne Pinheiro Marquinhos Clemos e Celise Laviola requer nos termos regimentais pedido de providências para que seja estudada a viabilidade da priorização da contratação dos trabalhadores locais nas obras de reparação dos danos causados pelas chuvas de 2020 especialmente na região da Avenida Tereza Cristina em votação o requerimento aos deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento em dado aos deputados se há mais algum requerimento a ser apresentado nesta fase deputado qual que é o requerimento de vossa excelência nós apresentamos e aprovamos aqui isso é o requerimento que está sendo apresentado para todos nós aqui os deputados presentes que são sítios da prefeitura da SEMIG e da Copaiza a isenção por três meses da cobrança de tarifas de água e energia nos prédios públicos das cidades atingidas os prédios públicos municipais em votação o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento outro requerimento aqui dos deputados aqui que estão presentes Feliz Laviola Mauro Tramonte Ione Pinheiro Marquinhos Lemos Carlos Henrique Rosângela Reis deputado Carlos Pimenta requer sejam encaminhados os ofícios do senhor prefeito da cidade de Mato Verde Oscar Lisandro Teixeira ao excelentíssimo senhor governador Romeu Zema com cópia ao senhor coronel Rodrigo Soares Rodrigues chefe do gabinete militar do governador do estado de Minas Gerais e coordenadores estadual da defesa civil em que relato fielmente com relatórios e fotografias das ruas e bens públicos particulares que foram afetados pelas chuvas que caíram na cidade nos últimos dias em votação o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento passo nesse momento a presidência para o deputado Carlos Henrique para que dê continuidade vamos ouvir agora o coronel Sérgio José Ferreira do Corpo de Bombeiros Boa tarde deputado Carlos Henrique demais deputados e deputadas presentes boa tarde a plateia que me assiste nesse momento já deixo aqui de iniciamento meu abraço solidário a população da região Oeste de Belo Horizonte eu que sou nascido no bairro Maringá e criado no Salgado Filho boa parte da minha infância ali ainda na terraplenagem das ruas do bairro Havaí tem muito boas lembranças desse tempo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais agradeço também o convite para participar dessa audiência pública porque é uma oportunidade que nós temos para também prestar contas prestar esclarecimento ao povo de Minas Gerais que custeia que banca os nossos serviços e nós assim vamos trabalhando cada vez mais no aperfeiçoamento dos nossos serviços eu preparei uma apresentação coisa rápida gostaria por gentileza que fosse projetado na tela para dizer das ações do Corpo de Bombeiros nesse período chuvoso 2019-2020 o Corpo de Bombeiros que vem no aspecto numa característica de integração com os demais órgãos do Poder Executivo do Estado nós que estamos mobilizados portanto para o período chuvoso desde setembro outubro quando foi decretado o grupo estratégico de resposta e a participação efetiva do Corpo de Bombeiros não obstante o nosso trabalho ordinário e a nossa missão constitucional de permanecer todos os dias do ano 24 horas sempre disponíveis para a população através do telefone gratuito 193 em qualquer localidade do Estado é possível acessar o Corpo de Bombeiros e assim nós nós vimos nesse ritmo de trabalho já habituados vocacionados para atendimento das emergências então passando para a apresentação temos aí uma imagem se não me engano essa do bairro Duque de Caxias em Betim onde nós estivemos atuando o nosso efetivo disponível hoje agora esse anúncio é de momento 983 983 bombeiros e bombeiras em todas as 73 cidades do Estado onde estamos presentes em 282 duas viaturas disponíveis temos uma situação de demanda reprimida desde 24 de janeiro até a data de hoje demanda reprimida são aquelas ocorrências que nós fomos acionados havia uma pertinência no chamado foi gerado um chamado foi registrado o pedido mas ainda não conseguimos dar a resposta 988 ocorrências na maioria delas são ocorrências de vistorias de encostas vistorias de edificações rachaduras anomalias estruturais vistorias em árvores riscos de quedas de árvores nós também temos essa atuação o total de ocorrências atendidas em todo o Estado desde o dia 24 de janeiro soma 4.591 respostas dos mais diversos títulos além dessas que eu citei infelizmente tivemos que atuar em soperramentos desabamentos busca de pessoas desaparecidas só para você ter uma ideia da intensidade do desastre aqui na noite do dia 24 para 25 de janeiro aqui na região metropolitana de Belo Horizonte nós chegamos à tendência deputado sete chamados simultâneos de pessoas soterradas dois deles com pessoas vivas inclusive fica um alerta aqui para as pessoas que eventualmente queiram atuar nesse tipo de ocorrência muito perigoso o terreno continua a se movimentar podem vir réplicas dos desabamentos isso coloca a vida das pessoas em risco inclusive tivemos bombeiros militares que foram vitimados enquanto estavam atendendo soterramentos eles também ficaram parcialmente soterrados felizmente foram resgatados pelos próprios colegas e hoje já estão em casa já passam bem felizmente próxima tela um resumo aí das ações de defesa civil já foi falado com mais detalhes pelo nosso coronel Rodrigo ao qual eu cumprimento aqui também agradeço a parceria comandante a defesa civil estadual SEDEC sempre parceira do corpo de roubeiros nesses momentos mais críticos e aí o número total de mais de 45 mil pessoas desalojadas no estado a próxima as ocorrências de destaque desde o dia 24 de janeiro aí essa primeira linha aí o evento que eu mencionei de dois bombeiros militares resgatados várias cidades atingidas aqui na região metropolitana Ibiritã Betim Contagem Belo Horizonte outra tela por favor aqui a foto do Ribeirão Arruda em Belo Horizonte a saída da água aí da Calha do Rio outra aqui também jogamento de residência em Nova Lima tivemos a atuação lá no dia 28 de janeiro mais uma essa o rompimento de açude na região da Zona da Mata município de Tabuleira rodovia NG133 ela foi rompida o açude rompeu e causou essa cratera onde caiu um veículo aí vitimando uma pessoa do sexo feminino outra tela por favor aqui também uma corrente de destaque inundação transbordamento do Rio das Vênas na região de Santo Hipólito a região ali de Diamantina região de Diamantina e o Rio das Vênas também causou problemas 90 famílias evacuadas outra tela aqui 1º de fevereiro Uberaba cidade que sofre muito com chuvas centro da cidade fica na região mais baixa e realmente sempre causa problemas em Uberaba pode passar por favor aqui o mapa a gente trabalha com esses mapas de aplicativo para a gente ter uma noção espacial de como que tem sido a atuação conforme o desastre e o que nós pudemos perceber aqui é que nós tivemos uma atuação efetiva e bastante significativa em todas as regiões do estado primeiro COBE a região metropolitana segundo COBE região do Triângulo Mineiro Alqui Paranaíra e Noroeste terceiro COBE com o Zona da Mata Campo das Vertentes quarto COBE é o norte de Minas Vale do Jequitinhon e Mucuri quinto COBE região leste a sede regional Governador Valadares também bastante atuação nessa região e o sexto COBE no sul sul-oeste do estado próxima tela por favor aqui a localização dos óbitos dos 58 óbitos que nós atendemos a predominância da região metropolitana e regional leste alcançando a parte da zona da MAP próxima tela aqui uma timeline a medida que os dias iam avançando a gente com os registros de bombeiros disponíveis efetivo disponível e o número de ocorrências atendidas por dia mais uma a favor na sequência então a gente variou o nosso efetivo o que o normal seria de 650 a 700 o que chegou a 950 mil bombeiros por dia essa facilidade essa condição que a gente já tem de esse aprestamento essa prontidão a gente aciona os efetivos reserva reduz o horário de folga aciona o efetivo administrativo coloca o pessoal às vezes até dispensar do médico também nas funções de nos trabalhos de apoio administrativo a gente transforma a aptidão das nossas viaturas por exemplo um caminhão de combate incêndio ele com o barco com o bote em cima e com o material de salvamento acuático ele consegue também fazer frente e levar as equipes até os locais de atendimento no período chuvoso então o Corpo de Bombeiros nesse período de tragédias assim ele se desdobra para que possa fazer frente a todas as demandas isso sem contar alguém pode perguntar e a Operação Brumadinho suspendeu não suspendeu nós continuamos em Brumadinho não houve necessidade de não houve nenhum prejuízo aos trabalhos em Brumadinho em decorrência dessas tragédias causadas pela chuva mais uma por favor que agora vai caminhando para o final aí há um gráfico com as ocorrências por natureza eu tenho esse material posso deixar também disponibilizado para quem se interessar a imprensa os deputados e de resto toda a comunidade são dados públicos que ficam disponíveis muitas historias que nós realizamos e muito atendimento também de busca e salvamento finalizando mais uma tela estou finalizando pode passar e aí algumas fotos dos locais onde a gente atua ambientes destruídos realmente um arraso muito sofrimento para todos mas o corpo de bombeiros de meios gerais segue firme trabalhando também junto com as outras agências do estado e de meios gerais para dar a melhor resposta possível à nossa população muito obrigado pela oportunidade boa noite eu acredito que o corpo de bombeiros merece todo o nosso respeito realmente a valorização e o reconhecimento da importância de vocês para tantos nós mineiros desde a ocorrência de Maulana Brumadinho agora com essa situação das ruas eu acho que o comportamento o profissionalismo a dedicação do corpo de bombeiros do estado de meios gerais é um exemplo para o Brasil e para o mundo de dedicação realmente e de uma verdadeira entrega ao povo mineiro obrigado obrigado pelas vidas que vocês conseguiram retratar até que lamentavelmente não conseguimos mas esse empenho essa luta essa coragem essa dedicação de no caso de Murmadinho ainda encontrar aquelas vítimas que ainda as famílias têm esperança de serem devolvidas a eles pelo menos são dez pessoas que ainda esperamos de alguma forma que possam serem devolvidas às suas famílias para terem um encontro mais digno obrigado obrigado corpo de bombeiros obrigado o estado mal de camantes cinco minutos por favor senhoras 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 evitadas senhoras evitadas olha quando se fala ali em chuva nós temos que prestar muita atenção porque quando está a chuva o estado solto com parcialmente a chuva nós temos que ver que nós temos desmatamento impregnização de sol banjinhos de rios coberturas de córregos aceleramento de rios falta de limpeza no córrego maturato ilusca jogada na rua e falta de obras é realmente simples jogar tudo nas costas a chuva a chuva é culpado a chuva é culpado a chuva se fosse assim desde o início do mundo não teria mais de um ator se não teria matado todo mundo então existe aí a obrigação de se fazer regras e isso nós vamos cobrar se ainda quantos anos nós vamos cobrar eu sei que muita gente conhece de ser cobrado e se não dizeste que é de uma maneira às vezes muito covarde mas nós não temos nada disso nós temos que continuar o problema até o que é que você está com o que é seu presidente que é jovem porque eu tenho uma prima da minha cidade que foi só tão rada na vida da noite e eu perdi prensa milhares no caso de uma criança então eu disse lá na vida da noite a minha família está só por isso e por isso mesmo sabendo a dificuldade todos nós estamos em requerimento ao governador dos estados para que as dívidas suas famílias crie o cartão de dança para ver valor para as suas famílias contra as MSTB as correntas de noite que perderam pode ser isso no governo do estado faça isso para recuperar a vida não são valores não são isso e são os empresários que perderam todos quando são se perderam as empresas que acabaram sendo arredicadas então nós vamos para que você vai comprando isso eu também estou gostando de dito senhor presidente que nós retornamos deles também a lei que permite a recuperação de todos os documentos sem colocar o custo das pessoas que perderam todos os documentos a SEMBRA acabou de aprovar agora mesmo que nós já somos então foi aprovada também isso então eu quero dar certo a nossa solidariedade e para beneficiar a sua ação de trazer negócios tão importantes desse jeito aqui junto a SEMBRA das ativas da sua audiência para o presidente de Belo Horizonte acho que não mandou nenhum representante apesar de ter sido comunicado mas nós vamos sair vamos para o seu homem trabalhando vocês podem ter certeza fazendo o quebrar quem for de direito essa audiência pública colocada pelo nosso deputado Carlos Henrique por essa comissão pode cair a preocupação que todos nós temos com o que está acontecendo aqui nem só da Belo Horizonte vamos deixar claro em todas as línguas verais tá bem gente então pode contar com nós e vamos continuar junto e beijando a gente né valeu mais muito bem obrigado deixa eu passar só comendo daí ok é algum lembro da comunidade eu vou já se manifestar bom aqui tem vamos lá Antônio Márcio Diretor de Saúde do Reduto que está aí não é aqui aqui está diretor de saúde então você pode se identificar melhor do que a identificação que são feitas que está aqui bom bom dia quero cumprimentar a presidenta da mesa a deputada Rosana Rosana Carlos Henrique né de todos os presentes meu município é município de Reduto é um município pequeno 7 mil e poucos habitantes segundo o 8º censo são os pontos 6 arrecadamos um milhão e alguma coisa também de participação na zona da Mata Mineira região do café e quero me solidarizar e se tornar solidário a todos vocês com a tragédia de todos mas lá nós temos como o deputado Marquinhos informou 62 famílias desabrigadas elas estão essas em 2016 em 2016 foi feito um levantamento pelo professor Enivaldo Nimentes da Universidade de Sosa onde nós detectamos três áreas de risco nós herdamos o Reduto foi emancipado em 96 então nós herdamos essas construções irregulares então mas nós herdamos o problema maior é até pedir o e-mail da doutora Marta a promotora que eu vou encaminhar para esse lado porque hoje se nada for feito diante das tragédias o caos que o nosso município se encontra para poder transferir de 62 famílias e retirá-las dessa área de risco muito em breve com essas alterações climáticas o Reduto vai ser incluído nessa relação onde o deputado disse consciência da responsabilidade ambiental ele citou Mariana Brumadinho onde ele fez a referência Reduto para fazer parte também dessas situações e eu faço um apelo aqui a deputada Celisa Ladiola também já foi votada em Reduto deputado João Magalhães que aqui não se encontra também é um dos mais votados em Reduto então todos os que tiveram voto como foi dito defesa civil são todos nós então nós vim fazer esse apelo porque nós já pedimos já falamos e só a gente disputa que não tem recurso outra hora fala que tem recurso a gente abre o Cicombe para determinados programas só atende municípios superiores a 20 mil habitantes então por que devemos emancipar municípios inferiores a 20 mil habitantes então então não emancipar você não tem condições de dar suporte aos municípios para se manter é município que não tem arrecadação própria 70% do nosso município de Reduto ainda é área rural não tem arrecadação de PTU embora o PTU não esteja ligado às obrigações que o município tem de fazimentação coleta de esgoto fornecimento de água coleta de líquido e outras coisas mais que são básicas para a vida do ser humano então deixo aqui o apelo e o registro que esse laudo nós já temos é disponível desde 2016 nós encaminhamos os pedidos nós fizemos um decreto dia 4 ou 5 de dezembro das fontes atingidos por um ativo forte então nós iniciamos o decreto dia 6 e dia 18 ele já tinha sido aprovado quero parabenizar a equipe de defesa civil aqui de BH eu tenho ligado sempre tem falado com Marcela com Júnior com Cláudio com Sardinha que faria são pessoas que vi resposta rápida parabenizadas pelo trabalho e pela rapidez nos laudos quando você entra no S2M está lá quando você vai no detalhamento do processo está tudo ali que foi falado que foi feito e escrito então eu quero parabenizar e deixar aí o nosso apelo que eu sei que a nossa situação todas as situações de nós ela é de ser uma mais grave e outra menos grave mas nós todos estamos no mesmo barco e até agora eu não ouvi como o deputado disse o que o governo do estado está dando para ajudar os preceitos mineiros até agora ele só disse que ele está redistribuindo o dinheiro do governo do estado a isenção de uma coisa de outra adiantar o que já é nosso do município é dever do município é nosso direito então é obrigação dele que é obrigação de quem deve pagar nós queremos saber o que vai ser a parcela do estado para estar nos ajudando porque os municípios iguais aos nossos o reduto nós não temos recursos não temos como fazer obras com recursos próprios e a situação está calamitosa as nossas aulas do ano letivo terminando o ano letivo reinicia segunda-feira dia 10 e nós temos mais de 40 quilômetros de escadas rurais que foram atingidas por queda de barreiras de encastalhamento muitos pais não querem deixar os seus filhos de entrar nos ônibus porque essa madrugada nós saímos de casa três e meia estava chovendo quase que eu não chego na rua porque eu moro na roça porque caiu uma nova barreira muito obrigado obrigado são muitos ainda a serem ouvidos e eu agradeço a paciência de todos que aqui ainda se encontram presentes neste plenário eu vou dar a voz mais uma vez ao membro aqui da sociedade civil Flávio Moreno Frente de Resistência Oeste aonde você quiser fique à vontade boa tarde meu nome é Flávio eu faço parte da Frente de Resistência Oeste tem um grupo de pessoas de maneira partidária que foi criado na região Oeste Belo Horizonte e a gente está inserido nessa luta social e eu tenho uma história de acompanhamento das questões das instintes de 1979 quando eu estava na UFMG o caso do Betânia tem uma particularidade muito grande e é a responsabilidade do Estado como um todo por quê? teve uma alteração do leito do rio ali eram formados por duas curvas a rua A1 e AB1 e ali foi transformado em uma reta e as pessoas que moram hoje nas duas ruas serão alocadas pela Torabi pela companhia de educação do Estado e as pessoas foram deslocadas em uma área onde corriam risco de inundação e foram para outra que hoje tem risco de inundação e a própria Torabi pode ser uma solução para essas pessoas que eu acho que morarem em uma área de risco de um risco constante não é uma questão humana então a Torabi mesmo ela tem um residencial na região do Betânia onde tem 77 apartamentos que estão desocupados há mais de 12 anos e outros apartamentos podem ser uma opção desde que as pessoas concordem de mudarem para a mesma região isso é uma questão que eu acho que poderia a Assembleia verificar essa questão dos moradores hoje da rua A1 e B1 que querem mudar para um lugar mais seguro e a opção na região é essa uma outra questão a urgência da prefeitura de Belo Horizonte é lamentável porque a maioria das pessoas que estão aqui são de Belo Horizonte e a primeira então opção que nós tivemos com o Estado como como órgão foi através da polícia militar na primeira incente que a gente teve lá na Avenida da Avenida da Piscina a primeira coisa que eles mandaram para lá foi a troca de choques eles não mandaram a Defesa Civil chegou depois a Secretaria de Assistência Social chegou muito depois a Sedeca e o Nubel muito mais então acho que a gente tem que tratar as questões de uma maneira diferente eu acho que é uma outra questão que o deputado levantou que os empresários tiveram um prejuízo médio de 16 mil reais com as enchentes mas as famílias como um todo tiveram prejuízo as perderam televisão geladeira fogão e a gente está propondo a criação de um cartão emergencial um valor que pode ser discutido um valor que a gente levantou lá em torno de 8 mil reais para as pessoas sazeram essa primeira compra porque assim a distância que a sociedade civil tem dado muito maior que o Estado o Estado quando eu falo Estado é Estado todos os leitos de Estado então eu acho que então acho que a questão da preceitura é uma questão emergencial que ela tem que estar com as suas equipes e o Estado participando disso também eu acho que tem algumas questões como CEMIGO POPASA COAB são questões do Estado do governo Zema é é a defesa civil ela tem estado presente em todas as comunidades eu tenho acompanhado da região Oeste muito mas ela tem uma demanda muito grande e essa demanda ela tem acumulado no primeiro dia eu lembro que eram 298 chamados que ela atendeu uma grande parte mas no outro dia teve mais e ela está acumulando então ela não está conseguindo acompanhar isso então só que a questão por exemplo do pós do cercadinho é uma questão muito urgente porque o diferente de uma questão que vai encher a gente consegue prever que vai ter uma inundação todos os dias de enchente as pessoas a gente consegue deslocar as pessoas mas no cercadinho é muito mais grave porque o rio bate e a Copasa tem muita responsabilidade nisso aí quando ele bate ele vai solapando o barranco e tem muita casa pendurada lá e a hora que as pessoas vão na propaganda da prefeitura quando se fala que tem uma pousada não é uma pousada não dá para colocar 15 pessoas dentro do mesmo quarto separadas falando que isso é um atendimento humano não é é desumano essa questão mas é uma questão muito da prefeitura e que infelizmente não está presente aqui eu acho que a questão mais importante que eu quero te salientar foi a questão da COAB essa questão das duas coisas eu acho que poderia ter feito um requerimento e funcionamento disso muito obrigado agradeço a COAB ela foi trazendo a estar aqui infelizmente não há um membro da COAB apesar de ter vários erros do estado aqui do ponto de vista desses problemas que você Flávio apontou lamentava a ausência da prefeitura por ordem do prefeito ele proibiu o seu secretário de estarem aqui não recebem nenhuma comissão de moradores eu fiz essa solicitação ao Paulo Lanark o Paulo Lanark já passou o recado o Paulo Lanark mandou dizer que o prefeito não recebe comissão de moradores não autoriza nenhum secretário recebou comissão de moradores e que se nós quisermos nós optarmos ajudar que nós possamos arrumar dinheiro pro problema que está enfrentando então esse é o recado que o prefeito que ali mandou dar eu estou transmitindo aos moradores de ser que é uma falta de respeito sei também que esse problema que atinge os moradores do bairro da Vila Oeste principalmente Betana a prefeitura tem uma responsabilidade muito importante nisso porque muitos desses moradores que lá estão foram assentados pela própria prefeitura em outras administrações mas o problema é da prefeitura independente que quem está lá então esse novo da coab que está desocupado eu já fiz esse encaminhamento para o governo do estado para que pudesse ser eles aplicados e atendidos aos moradores que foram atingidos pelo bairro Betânia então nós vamos reforçar esse pedido por meio de requerimento e fazer chegar ao governo do estado eu já fiz assim foram dois seguidos da comunidade eu vou reforçar essa fala do senhor que o professor que só nos atendeu depois que fizemos reuniões do bairro Havaí Betânia Regional Oeste que fizemos um manifesto no próprio então é só reforçando a fala do senhor nós precisamos que o prefeito dê a resposta do bolso legal ok agora eu vou chamar a Milda Batista é importante essa participação dela porque ela faz parte da agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte a Milda está aí? Oi deputado senhor Milda eu sei que é importante a sua fala porque o envolvimento das prefeituras da região metropolitana a articulação dessas prefeituras se faz muito necessário porque fica aquele jogo de empurra Betim que são responsabilidades contagem que são responsabilidades Belo Horizonte então acho que essa articulação da agência metropolitana de envolver os municípios do ponto de vista da solução dos problemas hídricos que afetam basicamente todos esses municípios por favor Milda Boa tarde a todos queria agradecer enormemente o convite recebi ontem deputado o convite da senhora remanagei tudo o que era possível para estar aqui considerando o drama que as pessoas dos municípios da região metropolitana estão vivendo em janeiro de 2020 Belo Horizonte é a primeira cidade planejada do Brasil e como que a gente observa o que que é um planejamento que acaba sendo mal sucedido porque a cada maneira a história se repete eu sou servidora aqui da casa sou servidora aqui da Assembleia que foi emprestada há seis meses para a agência metropolitana e o meu papel aqui hoje na verdade é fazer um apelo a deputada Marília Campos é uma deputada uma parlamentar absolutamente seguinte do que eu vou dizer a deputada Celise também colabora muito em relação aos temas metropolitanos a deputada Ione é preciso transcender o planejamento do limite dos municípios o que a gente está percebendo hoje e que fica evidente a cada janeiro é que os municípios não conseguem responder as demandas nem de curto nem de longo prazo que acabam assolando os cidadãos e os municípios da região metropolitana por quê? porque não se pensa em planejamento metropolitano nós temos duas regiões metropolitanas em Minas Gerais Belo Horizonte e Vale do Aço que está representada pelo diretor-geral João Belo Horizonte é a terceira maior região metropolitana do país e nós não conseguimos fazer uma articulação adequada entre os municípios porque os municípios os prefeitos as gestões só pensam dentro dos seus respectivos limites e só pensam no apagar de incêndio a cada janeiro infelizmente essa é a realidade e o que é a agência e o que é a região metropolitana? a nossa conscrição prevê um arranjo para se pensar o planejamento metropolitano existe a agência que é o órgão técnico para dar esse apoio para os municípios existe um fundo metropolitano que tem recurso dos municípios e do governo do estado existe um plano diretor metropolitano que precisa voltar aqui para a assembleia para poder tratar dessas questões existem os planos diretores dos municípios que acabam não atacando como a deputada Rosângela conversava comigo antes dessa audiência os planos diretores que acabam não atacando essas questões a deputada Ione me mostrava em Birité uma fotografia de um bairro de uma situação dramática das casas existe irregularidade das habitações existe irregularidade fundiária é preciso investir em programas de regularização fundiária de curto médio e longo prazo aqui na assembleia a comissão de participação popular inseriu uma janela orçamentária no orçamento da audiência para esse ano para fazer o plano de habitação de interesse social e a gente está fazendo em articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social é preciso pensar a habitação de interesse social no centro de não só nas periferias como a gente tem visto tradicionalmente então o meu grande apelo é esse deputado o deputado Mauro Pramonte disse isso não adianta colocar a culpa nos desastres nas chuvas também não é possível colocar a culpa nas gestões atuais nas gestões passadas é preciso pensar planejamento de longo prazo é preciso pensar em articulação as agências colocam completamente à disposição dos parlamentares dessa casa da Assembleia Legislativa e de todos os outros órgãos do Poder Executivo nós temos agora inclusive vou sair correndo aqui para ir para Rapóz porque a gente fez uma lista dos municípios que estão em situação de emergência quais que estão em mais situação de emergência então hoje Rapóz segunda-feira Ibirapé exatamente seguindo essa linha do drama que as pessoas têm enfrentado também um plano de macro-drenagem para a região metropolitana e é curioso num dado momento deputado a gente vem aqui para poder discutir escassez hídrica vamos precisar fazer racionamento na região metropolitana porque o nosso sistema de abastecimento para o pé foi comprometido e outro dia a gente volta aqui para poder falar do excesso das enchentes do transbordamento dos rios que foram mal canalizados e da falta de planejamento que a gente vê hoje em todos os municípios da região metropolitana infelizmente então meu apelo principalmente para os prefeitos temos feito esse trabalho de colher todas as demandas a gente tem na Secretaria de Infraestrutura para pedir ajuda Secretaria de Desenvolvimento Social Secretaria de Educação para poder ajudar com as escolas públicas que tem servido de abrigo para as pessoas hoje mas para além dessas ações a gente tem que pensar no longo prazo deputado a gente precisa de ajuda a gente precisa fortalecer a governança metropolitana a gente vê isso em tudo na mobilidade não existe transporte integrado na região metropolitana a gente não vê isso no planejamento da habitação a gente não vê o planejamento integrado dos municípios deputado Marini que já foi prefeito de contagem se contagem de Belo Horizonte que são os três grandes municípios da região metropolitana de Belo Horizonte se unissem e fizessem uma gestão compartilhada uma gestão que tivesse diálogo já seria diferente já teria impacto nos outros nós temos 34 na região metropolitana e mais de 16 do colar quase chega na minha porra lá em Divinópolis chega em Itaúna as áreas de atuação do colar metropolitano então é isso eu vim aqui para me solidarizar para colocar a agência à disposição para o que for necessário do curto, médio e longo prazo para se unir a essa casa para a gente pensar planejamento inclusive para pensarmos projetos porque nós temos recursos no fundo metropolitano pensarmos projetos de curto prazo porque de longo prazo nós já temos alguns em andamento nesses seis meses de gestão que a gente tem convidido muito obrigada obrigado obrigado Mila está inegada a importância da agência na solução dos diversos problemas que você envencou aqui não é um assunto novo mas fato enquanto agentes públicos pensarem na sua caixinha fica difícil a gente resolver os problemas macros que são os mais importantes e mais emergenciais da região metropolitana eu indago se algum deputado quer fazer deputado Amarilha por gentileza já boa tarde cumprimentar deputado Carlos Henrique deputada Rosângela pela proposição dessa audiência pública cumprimentar os deputados deputados convidados e todos e todas que estão nessa audiência eu sou raro deputado que sair para votar um projeto plenário e também participar de algumas comissões mas apenas para dar uma contribuição sobre contagem região metropolitana de Belo Horizonte também contagem foi muito impactada por essas chuvas eu limitei todas as áreas impactadas o que a gente vê desalento sofrimento falta de esperança tudo que as pessoas conseguiram acumular em suas trajetórias elas perderam então agora é momento de a gente fazer o que? a gente tentar enquanto poder público seja ele municipal estadual e federal garantir que as famílias consigam recomeçar então nós não podemos ter postura de lavem as mãos e a responsabilidade da prefeitura porque as prefeituras não darão conta hoje a realidade de contagem é no Moro dos Cabrinhos mais de 500 famílias tiveram que sair de lá porque estavam desmoronando se a Valagina vai radir que perdeu casa perdeu tudo as famílias saíram de lá a política da prefeitura além de garantir assistência e é claro não foi 100% ideal mas aquilo que ela conseguiu garantir ela tem tido uma postura de presença e olha que eu sou oposição ao prefeito de lá mas agora não é momento de fazer oposição é momento a gente se unir e garantir a vida das pessoas e o que eles fizeram lá que eu acho que devia ser extensivo e também ter a ajuda do governo do estado é garantir auxílio-moradia a prefeitura de contagem ela tinha auxílio-moradia de 460 reais mas as pessoas não conseguem alugar por 460 reais ela aumentou para 700 reais coisa que inclusive em Belo Horizonte deveria ter essa mesma política porque ela aparece aqui parece que não aumentou o auxílio-moradia então fique aí como sugestão as prefeituras que puderem auxílio-moradia para tirar as pessoas das áreas de risco agora o estado também pode cooperar porque eu sei que tem muita prefeitura que não tem condição de garantir auxílio-moradia então fica aí eu acho que a gente poderia fazer um requerimento para os deputados e deputadas no sentido de que essa responsabilidade de auxílio-moradia seja compartilhada pelo estado de Minas Gerais principalmente considerando a realidade de cada prefeitura eu queria aqui outra questão que eu acho que é importante porque muito do que acontece na região metropolitana e no passado já tivemos Mila várias ações planejadas articuladas enquanto municípios nós temos hoje uma obra que está paralisada que é a obra do Taxa Rúdia então já bem nós temos o Rio Arrudas que passa em contagem que passa em Belo Horizonte que quando tem enchente afeta a contagem afeta Belo Horizonte como é o caso por exemplo de alguém que falou e da Tereza do Cristino nós fizemos a obra de saneamento integrado do Rio Arrudas na época nós indonizamos 1.600 famílias que saíram da beira do Arrudas nós construímos 1.200 moradias de forma que onde era onde tinha enchente hoje não tem mais então foi uma obra muito importante não só para a contagem como também para Belo Horizonte mas a obra parou no meio de caminho porque hoje qual que é a obra que precisa ser realizada? a obra do Taxa Rúdia que é uma obra que em função de intensas chuvas tira o volume de águas do Arrudas porque trabalha a implementação de lagoas de bacias de detenção particularmente nos corvos e aí Belo Horizonte também seria beneficiado por essa obra e está prevista a construção de 5 bacias começou a construção de uma está parada deputado em Contagem são duas em Três e em Belo Horizonte são duas essas bacias tiram o impacto de volume de água no Rio Arrudas responsável pelas grandes enchentes hoje que está em Contagem e está em Belo Horizonte então o requerimento que eu sugiro que seja aprovado aqui deputado e deputada é que seja retomada a obra do Pacto de São Rúdia em Contagem e em Belo Horizonte e por último deputado cada cidade cada região precisa ser estudado como é que a gente planeja a prevenção a realidade da Pó isso é uma a realidade da região metropolitana é outra e o Estado através da agência metropolitana pode fazer um planejamento de como é que a gente trabalha a prevenção porque quando a gente vai virar as famílias elas falam de novo de novo é pior de tudo o ano que vem eu vou perder tudo de novo então o Estado e os municípios tentam fazer um planejamento que é obras de infraestrutura políticas de moradia e tirar as pessoas de arras de risco senão no ano para o ano que vem nós estaremos aqui discutindo este mesmo problema então eu deixo as questões as questões propostas do retornimento para ser aprovada por essa comissão porque acho que a gente tem que cobrar o papel do Estado não pode ser sobrecarregado no município mais uma vez falar no município nós estamos aqui lavando as mãos e o município cuida de tudo não cuidará porque os municípios não tem receita para bancar todas as intervenções essa é a minha contribuição senhores deputados e deputados obrigado deputada é confraccionado o retornamento só corroborando com a sua sala para dar um exemplo da gravidade do programa do Besta Luguel eu vou citar o município de Raposa os imóveis que estavam listados para atender os atingidos esses imóveis também foram atingidos ou seja como é que resolve o problema da população de Raposa o prefeito não tem aonde colocar as pessoas no programa Bolsa Aluguel se não colocar nos abrigos que não foram atingidos ou nas escolas esse é o drama que o prefeito de Raposa e os moradores estão vivendo em concordância com as deputadas e a presidente da comissão eu passo a palavra agora ao representante da saúde que é no seu Luiz Sérgio Alcoça eu acho que é muito importante nós vermos aqui o que a saúde do Estado de Minas Gerais está fazendo ou se programando porque depois do período chuvoso e do período dessas tragédias que nós estamos acompanhando vem realmente a ação da saúde do ponto de vista da prevenção às doenças por favor Boa tarde a todas e a todos em nome do secretário Carlos Eduardo eu queria agradecer a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho aqui hoje também ouvir a população os parlamentares que elas tenham algumas questões complementar a mesa na pessoa da deputada Rosângela Reis e do deputado Carlos Henrique a Secretaria de Saúde construiu um gabinete de crise já no dia 23 de janeiro para realizar ações de preparação para as chuvas que estavam provistas para o dia 24 então a ação da Secretaria de Saúde ela também se desenvolve no âmbito da preparação e da prevenção como a gente fala de vigilância em saúde ambiental é um contexto novo pensar a saúde ambiental ela veio de 2001 então é uma vigilância nova que está se estruturando e que precisa também pensar fora um pouco da classe da atuação multiprofissional e é algo que a gente está construindo então eu queria iniciar pontuando realmente as nossas preocupações são as doenças de transmissão hídrica de transmissão alimentar e também vetorial que nesse período do verão e também com a chegada das chuvas ela se intensifica e aumenta a incidência agora para dar respostas já para o tempo é breve do que a gente realizou até o momento especificamente das rapazes a Secretaria de Estadual de Saúde está só dando uma ambulância para o município o município que pergou a sua ambulância das enchentes a gente também já encostou para o município o caminhonete que o município também ficou sem esse automóvel para fazer alguma ação principalmente no meio rural então precisava de um veículo de tração e a gente cedou também um veículo da vigilância para o município de Rapazes a gente atuou já enviando até o momento para os municípios eu recuro a pontuação mais de 90% desses municípios são do interior há 37 kits de calamidade por esses municípios o que totaliza já 9 toneladas de medicamentos cada que se constatou em mais de 30 medicamentos e artigos médicos hospitalares também a gente recupou principalmente nessa ação os municípios que tinham menor capacidade de resposta então aqueles que preocupavam mas a gente depois disse que não conseguiriam ter resiliência para atuar frente àquela situação e dar uma resposta adequada então foram preços municípios que a Secretaria desenvolveu as maiores ações e colocou todo o contingente de efetivo seja NH ou custo financeiro que a gente tinha disponível então a pontua assim história feliz pontua Dona Isada Rapazes mas a gente já entregou então a gente fez o requerimento de 37 kits de calamidade que já somam 9 toneladas a gente distribuiu também mais de 21 mil medicamentos entre medicamentos básicos estratégicos especializados já são 53 mil reais em medicamentos os medicamentos a gente está atuando no sentido de levantar para o município o que é a perda porque o medicamento tem muita preocupação com a validade o descarte depois desses medicamentos que precisam ser insinuais então a gente está levantando para os municípios qual é a perda e a necessidade deles principalmente no atendimento a aquelas doenças crônicas e aqueles pacientes que fazem uso de medicamento controlado ou uso contínuo então também garantindo um estoque estratégico para os municípios para que a população também que venha ter perdido seus medicamentos até em casa mesmo em decorrência das enchentes que eles possam e até as unidades de saúde no repelo todo esse estoque a gente já distribuiu também mais de 160 mil litros de hipercoleta de sérgio para ser utilizadas na água para consumo e não realizando a desinfecção dessa água para consumo e não para a transmissão de doenças através da água já foram autorizadas pelo Ministério mais de 160 mil novos fraços que a gente está aguardando para também distribuir os demais municípios que tenham essa necessidade a gente também já distribuiu assim esse monte de doenças eu vou focar mais mas da nossa preocupação agora que seria para titiar adulto o tópico não tem a gente explica mais 4 mil doses do tópico aplicado no adulto do tópico geralmente aplicado nas estéticas 2.600 doses e o tópico no número 52.700 vacinas a gente também já distribuiu para titiar adulto 800 doses e pediátrico 76.900 doses de vacina a gente tem apoiado com reuniões diárias a gente mantém o 666 que é o gabinete que está montado lá no governo do estado comandado pela defesa civil a gente também está construindo o grupo estratégico de resposta da defesa civil e nós já temos também de vista técnico auxiliando os municípios nas orientações de produção de documentos técnicos em resposta a esses eventos como a gente vai apoiar frente ao sergamento de nós sabemos que a gente também repõe toda a história dos municípios para apoiar esses soros para esse ataque a gente deu enorme dificuldade hoje de conseguir esses soros mas o Ministério da Saúde prontamente atendeu o nosso pedido e a gente já está no redor na nossa espécie desses insumos a gente também tem atorado bastante na prevenção dessas doenças transmissão líbrida principalmente a leptospirose que pode ser esperada nesse período pós os soros quando as famílias sempre reconstruam suas casas fazer essas limpezas que tem contato com a água das enchentes e aí nesse sentido a gente já distribuiu antibióticos mais especificamente a da disciplina para todas as unidades regionais de saúde para garantir o tratamento de algum caso suspeito ou confirmado de leptospirose e a gente mantém as nossas reuniões também e a nossa parceira para levantar qualquer demanda que seja necessária e atender esses municípios é o que vai colocar também aqui assim que a gente atender muito mais do que os municípios que tem no decreto porque como a gente tem as nossas unidades regionais de saúde que estamos tendo tempo a gente estabeleceu um diagnóstico regional que é o que acontece ele acontece em 2 em 2 dias e as unidades regionais é quanto para a gente algum município está atingido que pela altura não está no decreto e aí a gente tenta atender essas municípios e nós vamos ter um decreto de caramba e bárbara visto que ele só atingiu muitas vezes o decreto demora um pouco a sair então a gente tem aprendido mais do que 200 municípios nesse período e aí eu coloco um pouco sobre essa questão já foi muito falado aqui da questão ambiental do quanto a gente precisa pensar nas emissões de gases poluíntes afetando diretamente o qual gás do ar causando inúmeras doenças crônicas principalmente pulmonares afetando também a segurança alimentar do ponto de vista que a gente tem em três minhas na produção de brinco e que vai afetar diretamente as amigas das pessoas mais vulneráveis que são aquelas que vão tentar sofrer mais restrição e aí isso é uma proposta mais grande que também são as sacas as queimadas então todo esse contexto ambiental que a saúde tem uma contribuição bastante e a saúde recebe essa população afetada por essas mudanças seja climática seja degradação ambiental então eu queria colocar a disposição também para os conhecimentos de alguma dúvida e eu acho que a Secretaria de Saúde ela trabalha sempre no período estuvoso assim como em bordo se inicia ainda em outubro e mantém as ações corretoras que finalizam as chuvas atuando mais intensamente agora em ocorrência da amplitude mesmo do que houve dessas chuvas mais recentes e a gente mantém essas atuações técnicas todos os anos na ocorrência do período estuvoso obrigada muito obrigado no sério acho que o prefeito de Tocantins tem uma pergunta a ser feita fazer o prefeito muito obrigado senhor presidente meu prefeito tenho cumprimento a todos os componentes da mesa e todos participando dessa importante audiência o senhor prefeito da cidade de Tocantins na zona da mata que também foi seguramente atingida pelas portas chuvas e não bastasse essas portas chuvas deve ter conhecimento que o nosso município infelizmente está no ranking dos índices de bem de uma cidade em consequência das primeiras chuvas do ano no Recato do Rio de Janeiro o nosso município teve uma grande opção também e foi exatamente naquele momento que o nosso presidente é essa epidemia no município e que leva aproximadamente 400 notificações de bem na nossa cidade que é uma cidade de aproximadamente 17 mil habitantes e nós estamos lá com a força do Estado nos ajudando a combater a epidemia mas eu queria que o senhor enquanto representante da Secretaria me procedesse em favor da permanência dessa força do Estado no nosso município em favor da minha população uma vez que eu vim para a época de estado de saúde tive a notícia de que estaria sendo retirada a força da força a partir de uma lua e a minha coordenação me transmitem informações e que ainda tem mais de 30% da região urbana do município a ser visitada para poder fazer o valor e esse brilhante trabalho que a tarefa de epidemiologia do Estado está ajudando o nosso município a superar não os seus grandes desigualdos do seu dinheiro os danos pausados inclusive danos humanos se danos perda de vida na minha cidade valorado o que é danado nós também estamos convidando com esse pedido de bem mas que muito nos afunda que nos trazem o que eu também para representar essa necessidade eu acho que retirar essa tarefa do município que está uma situação de emergência reconhecida pelo Estado decretada pelo decreto municipal com os segredos dos bens e ainda decretando mais de 30% da reserva urbana a ser visitada eu acho que seria uma perda ainda muito maior porque o município que você em torno seu 10 de dezembro do município do município para a permanência dessa força da etapa dos 14 cerdos dos cerdos estão lá para o México coordenando brilhantemente o município dando todo apoio ao exército para que eles consigam fazer toneladas de mais toneladas de recipientes propensos à proliferação do alvo de exército estão sendo retiradas residências mas que nós sabemos que durante da situação grave que as suas do rosto europeu estão usadas no nosso município seguramente a retirada dessa força de tarefa não será o ideal para o nosso município nesse momento porque o apelo da procuração importante nesse meu nome muito obrigado e me despeio até o próximo esterecimento Obrigado prefeito Ed por favor Obrigada prefeito seu acordo vai ser levado sim neste momento para a sabedoria de sábio a gente se for possível realmente vai aprender aqui no contato para o cantinho eu vou vir também a solicitação de quito de calamidade para o ministro para o cantinho que eu dou o ministro por esses dias eu sei que o quito de calamidade geralmente eles levam de 24 para que no máximo 48 euros para chegar até o município muitas vezes através do ponte da euro mas o ministro da saúde nesse campão está tendo também aos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo então em alguns casos eles estão levando um pouco mais do que 48 horas para chegar mas é o atendimento os doentes então que o ponto é que a gente vai fazer a pedida do próprio do município de Pocantins e que a pedida força para a eu ficaram das preocupações também meus perigos do que é as doenças de transmissão por vetores mas basicamente a BEMG eu vou levar esse pedido para o secretário de estado e acredito que vai ser atendido sim agradeço muito obrigada Obrigado me serve agradeço a participação da secretaria de saúde nesse momento tão difícil para a vida dos municípios e dos munícipes a cidade de Raposa de fato fiz essa intervenção junto à secretaria no atendimento dos veículos que foram levados com as ruas e atendia a população na área de saúde e de pronto o secretário atendeu com testemunhas um certo testemunho aqui no eco das ações que estão sendo feitas diretamente não só no município de Raposa mas em todas as cidades que foram atingidas eu passo agora a palavra a deputada emenda dessa comissão deputada Ione Obrigada presidente Obrigada Carlos Ione Primeiro boa tarde a todos boa tarde a todas gostaria de complementar o deputado Carlos Henrique pela iniciativa porque é um momento bem as sensibilidades bem a rapidez quero complementar a deputada Rua Sérgio da Reis da nossa comissão que vem trabalhando fortemente para defender os nossos municípios bom acho que o momento a gente é de dor e de desespero é um momento de lupo que Minas Gerais está levando sobre a cidade de Britão acho que Britão pede sim socorro Bravizão pede socorro Raposa pede socorro bate-pola palacão estamos pedindo socorro sim eu concordo plenamente com a todos nós colocamos que tem que ter planejamento mas gente nós estamos muito mal nós somos famílias destruídas nós temos que resolver a respeito dessas famílias é agora é nesse momento que nós temos que resolver as famílias hoje que não tem hoje um gás de antifédio não tem na carga não tem nada para viver nós temos que resgatar a dignidade dessas famílias às vezes para Britão casas ainda vão pagar muito menos casas qual que é a solução muito rápida para outra casa nós entendemos que é muito bem colocado com a Doutora da Marília o alçamento moradia se eu vou nascer de uma conta nós temos que ir se ela tem que recorrer o Brasil tem que recorrer olha eu ainda admito o alçamento que nós estamos ganhando e gritando o alçamento moradia de 400 reais qual cidadão vai conseguir pagar um aluguel de 400 reais são sérios gente são sérios nós precisamos de uma solução mais imediata eu gostaria o deputado Caso Henrique propor aqui que fosse feita realmente uma comissão hoje que o Ministério todo que eu participasse da censoria toda que tivesse soluções mais objetivas eu tenho visto muito um empenho grande do governo Romero Sema um empenho grande do Corpo de Bombeiros do processo civil o pontão enorme aqui do nosso presidente dessa casa deputado Agostinho nós temos que estar muito mais de cada cidade gente pela sua possibilidade então é importante antes essa questão habitacional ela é muito sólida nós temos que estar com a burocracia dos nossos órgãos públicos nós temos que chamar o texto econômico que é federal aqui na responsabilidade nós temos que chamar o texto nós temos que chamar o texto base mas nós precisamos dar ações mais rápidas mais emergenciais que o povo levanta que o povo está em desespero e por dias passa esse luto como que essas famílias vão sobreviver nós precisamos que as famílias como diz uma vó doutora tem dignidade para viver uma vida como que as crianças vão à escola essas famílias vão e encontram sem nada não adianta o senhor me perdoe nem esse amigo com a paz fazer só essa palavra o senhor tem que fazer mais tantos e mais não adianta só todo dia a dia mesmo não adianta se que eu tenho de ser um grande só as vacinas mas todo dia a dia tem que reforçar mais nós estamos conseguindo mais coisas que esse cidadão pela hora de criarmos a comissão da sua vinda de Brunaldinho as famílias recebendo mesmo a organização na hora que teve uma decisão uma participação essa é tiva do Ministério Público e da Secretaria República eles tem que vir participar sentar com cada prefeito sentar com o governo do Estado sentar com a organização estou vendo aqui na Brasília vai começar a prender as prefeituras a partir de segunda-feira durante uma hora mas eu acho que que sempre está aqui é prefeitura é junto com o governo do Estado é governo federal é ministério público e da Secretaria Pública nós temos respostas mais efetivas e mais rápidas o povo não vai aguentar vai passar com o direito como é que essas famílias vão sobreviver como? não tem jeito para esse caso é muito mais sério e muito mais rato e durante o momento nós podemos fazer só uma reunião como pensamos no futuro mas agora no imediato nós fizemos uma solução mais imediata que cabe um pouco a essa burocracia porque aqui os municípios foram enfrentados a burocracia de uma caixa econômica nem daqui a um ano nós vamos ter casa para as pessoas para estar sofrido para ter sido uma hora de solução mais rápida e no tempo agora mais curto olha a minha querida cidade que é fechada de Brutão cinco anos se tiveram aqui em janeiro mas teve um ano de dezembro o que foi feito até hoje? nada nada o que tem que abrir até hoje? nada até hoje claro vou falar que a gente se viz que teve lá o povo de governos está lá claro mas é muito pouco nós precisamos de mais nós precisamos de ordem às urgenças mas nós precisamos de moradinhas para nossas famílias então eu gostaria de dar uma sugestão que fosse criada esta comissão obrigada deputado claro é mais da importância necessária a cobrança a participação desta comissão a formação desta comissão que envolvendo também a própria sociedade civil para que a gente possa ter novas audiências com outros atores que aqui não puderam participar que é o caso da Coab o caso da representação da prefeitura do governo federal a gente pode ampliar mais ainda esse debate se faz muito urgente e é necessário não ser ouvido a comunidade de Jesus a fazer uso da sala mas é o que? seu nome por favor qual barra? boa tarde meu nome é Heloísa eu sou moradora do Betânia de 2008 para 2009 nós estivemos aqui na Assembleia para poder novamente pedir pelo que estamos passando agora perdemos todas as nossas coisas moramos em uma rua onde tem muitas crianças e muitos idosos os bueiros das nossas ruas estão totalmente entupidos tivemos cinco enchentes a defesa civil foi nas nossas casas na primeira enchente que foi de terça para quarta-feira depois disso eles não voltaram mais nas nossas casas tudo o que eles deram a gente colchão cobertor e cesta básica nós perdemos tudo toda a sociedade tem ajudado a gente as igrejas patólicas as evangélicas e muitos moradores que estão sentindo na pele o que estamos passando acham que merecemos ser respeitados nós pagamos nossos impostos o nosso dinheiro não é diferente de quem mora na Prodente de Moraes de quem mora no Nardes de quem mora no São Bento e quem mora na Santa Luz nós estamos sendo tratados diferentes a nossa rua está esburacada os nossos reis de esgotos estão em tupida ninguém apareceu lá nem prefeitura nem urbeu nem coado nem ninguém por que a gente está sendo tratado diferente a gente só espera ser respeitado que as pessoas tenham dignidade de ver o que estamos passando estamos deixando e causando o que a sociedade nos dão porque ninguém tem nada para oferecer a gente nada nem não é o povo para oferecer a gente nada nada de 2008 para 2009 o padre João trouxe nós aqui e não deu R$2.000 que foi o que eu não sei se foi copada se foi erdida ou quem foi que pagou agora perdemos tudo de novo nós não temos coragem de colocar uma câmera nessas casas para a gente poder dormir porque a chuva que está caindo lá fora devem dar tudo que nós ganhamos eu diria pedir que vocês que estão muito mais próximos do prefeito que não deu a cara que hoje vocês estão muito mais próximos dentro do que é que coloquem o que é intensa que é intensa coloquem a cara dela de verdade porque eles vão a nossas casas a gente olha tudo o que eles falam e eles costam ou só colocam o que é necessário para eles estamos esperando um retorno e uma resposta infelizmente agora não podemos ficar mais aqui porque está chovendo muito lá fora para guardar os idosos e crianças em nossas casas precisamos entrar no antes embora para a gente salvar pelo menos quem tem lá porque hoje a gente já não tem mais muito obrigada a dona a dona senhora e senhores esta reunião esta sendo transmitida para todo estados de minas gerais eu não esqueci da dona ranta porque eu presenciei ela viu quando eu cheguei lá no bairro não viu dona ranta e foi aí o motivo da audiência pública a dona ranta ela pôde se tornar fora de casa na calçada sentada na cadeira e ela me fez gente somente uma morte foram várias noites eu presenciei moradores aqui que perdoaram literalmente tudo o que eles estão falando aqui não é a primeira voz são várias vezes a defesa civil está aqui aí me parece que tem um membro da defesa civil que ficou designado para ficar aqui pelo menos para essa recomendação que foi passada mas o problema é de fato ele é grave ele é urgente ele é necessário as pessoas não podem ficar sem respostas elas não podem ficar desamparadas como estão elas não podem ficar debaixo de salva como estão o salva irá e quando o Estado vai se esquecer tudo será que nós enquanto governante poder público vamos deixar com que a força de vontade dessas pessoas vêm começar que sejam suficientes se a força de vontade do povo não é suficiente para o momento que a gente está passando de fato essa linha branca que nós estamos aprovando aqui na comissão como requerimento de atendimento a essas pessoas o governo do Estado ou seja quem for a Prefeitura já deveriam ter uma linha aberta uma linha de crédito para essas pessoas para poderem recomeçar suas vidas o BDMG está aqui o BDMG vai falar daqui a pouco com respeito a participação deles com os municípios a Defesa Civil ainda se encontra aqui e aí eu convido o membro da Defesa Civil para poder voltar retornar à mesa que é o doutor mas era Eduardo a reclamação mas era Eduardo da comunidade é de que os senhores estiveram lá fizeram os primeiros atendimentos a comunidade a chuva retornou e logo após o retorno das chuvas a Defesa Civil não apareceu não retornou barro Betânia aqui em Belo Horizonte tanto que tem casa as pessoas que tem casa no primeiro andar e tem moradores no segundo andar e as pessoas quando falam que vem uma chuva e a água vai subir muito eles falam não fiquem nem no segundo andar porque a gente está com medo das nossas casas que farem comprometidas e quem está no segundo andar a casa cair então a gente não teve ninguém que apareceu lá gostaria de falar só esclarecer nós fazemos a Defesa Civil do Estado aí o Estado nós não representamos o município porque o município tem a sua economia e toda a nossa atuação tem sido em apoiar mas nunca em substituir o município esse tem sido um grande desastre do nosso de que as Defesas Civis estavam ali fora agora conversando com outros dois prefeitos da região do Vale do Rio Doce justamente nesse sentido de que as suas Defesas Civis precisam ser melhor estruturadas melhor capacitadas quando depois se faz presente o município tem a sua economia antes dessas chuvas em diversos municípios só que nós não temos um efetivo suficiente para suprir e fazer o que compete ao município nesse caso nós podemos retransmitir apesar da autonomia que a Defesa Civis do Belo Horizonte tem uma questão legal nós temos que respeitar mas nós reconhecemos ok Dona Renta sabe aí o nome do Dona Renta está sendo transmitido hoje está gravando a reunião tá bom eu queria falar uma coisa porque é do boiro das nossas casinhas lá está tudo entupido e quando se chover forte a água lá do covo entra tudo para dentro e também faz um barulhão debaixo da estibulação de lascazinha que dá até medo faz um barulho assim abum sabe quando a enchente está descendo e outra a minha casa também naquela época da enchente do ano 2008 a Defesa Civis tinha falado que eu não podia ficar lá na minha casa porque a minha casa estava com risco de desabamento aí eu pensei assim ele só falou isso mas não falei Dona Rita nós vamos tirar a senhora daqui e vamos colocar em outro lugar que outro aí eu não falei nada eu peguei e falei assim eu não vou sair da minha casa para ir para outro lugar não se ele tiver só lá que ia tirar eu para apanhar em outra casa para morar aí eu ia nem para abrigo eu não aceito não eu aceito sim que vocês me dão um terreninho para mim em algum lugar fora daqui de área de risco eu posso até fazer uma barratinha e morar lá até Deus construir uma casa para mim mas ali é perigoso ali é área de risco naquele ano eu pedi a prefeitura para construir meu muro porque eu não tinha condição de construir meu muro eles falaram que não podiam me dar os tijolos porque eu ia andar na área de risco fora de risco porque eu tenho que eu não dar solução de tirar a moeda ali ou se não tirar a moeda ali para dar a casa para morar eles dar a solução de armar o dinheiro e delizar todo mundo que o padrão de nós serviram antes de nós vamos comprar nossas casas para construir para morar é só isso que eu quero e eu tinha meu bazarzinho também de roupa de roupa usada de roupa nova e da lá da minha comunidade que eu vendia com real e dois reais perdi tudo chegou uma empresária rica levou seis sacos de roupa para mim roupas novas com etiqueta dessa primeira e segunda terceira quarta incente eu perdi meus seis sacos de roupa muitas roupas bonitas que ela tinha me dado roupas vestidas lindas compridos brusos salha tudo coisa chica ela me deu eu perdi tudo nesse incente e ela ficou de voltar para me dar mais coisa no livro depois eu volto para te ajudar mais coisa e aí ela está vendo as incente uma atrás da outra e ela não vai poder vir me ajudar e outra eu quero solução para mim e todos os meus livros em Glória e hoje eu vou ficar vocês têm que dar um jeito da solução e outra Rio de Janeiro tem um banco lá de dinheiro para poder tirar um banco que é dinheiro lá daquele lugar lá daquela faca para construir um lugar para a gente resolver um problema para nós ali porque nós não era em hora de risco e eu não ia sair dali e todos meus irmãos não era grande lá nós cá obrigada obrigada Ana Rio obrigada Ana Rio a gente precisa dar voz realmente ao tanto para que eles possam se manifestar e fazer o seu desabafo eu quero chamar agora a secretaria de educação e pessoa do Hugo Josarenga por favor isso aí eu sei que vocês queriam ficar mais tempo conosco aqui tá bom tá joia obrigado que vocês terem vindo vai para a senhora secretar educação a falar e depois a senhora fala tem pergunta se ela fala não tem com certeza então a senhora quer falar eu sou Cleide Selma do bairro Betânia a prefeitura fez a indenização das nossas casas de salgado filho do Betânia chamamos a defesa civil que o barra caiu todo e a defesa civil foi uma vez só não foi mais tem que saber o que a gente vai fazer agora porque as nossas casas foram despenduradas pelo barranco a defesa civil mandou todo mundo sair mas nós não tem lugar para ir e aí e lá foi a coada a prefeitura e o bem colocou nós tirou nós na área de risco e colocou nós na área de risco de novo eu queria saber do poder público o que é que pode fazer pela gente o que eu queria saber do poder público o que vai poder fazer pra gente nós somos a área de risco nossas casas foram despenduradas no barranco que o barranco se venceu todo nós queremos manter uma comissão aqui por isso que eu parei um pouquinho tira atenção os deputados estão se colocando à disposição pra irmos em comissão lá no bairro da Tânia verificar a situação e já dizer pronto se possível irmos para os órgãos competentes adequados pra tratar desse assunto ou seja se o prefeito de uma comitiva de 4, 5 deputados pra poder junto com vocês encontrarmos o caminho pra solucionar o problema e darmos a vocês a tranquilidade que vocês precisam nós estamos dormindo então eles a gente sabe que ele vai ser bem antes e a gente não sabe ainda é lá no Barra Betânia é lá no Barra Betânia no campo do Havaí vamos no Barra Betânia vamos no Barra Betânia vamos no Barra Betânia vamos no cercadinho nós vamos vocês que estudaram aqui hoje não é esse respeito e recono então essa comissão na pessoa da presidente deputada Rosângela junto com a Ione e os demais deputados nós vamos em conjunto nesses barros verificar a situação em vocês agradeço a vocês senhor eu tenho certeza eu tenho certeza que eu passo a palavra então agora sem a lua nós tivemos aí algumas histórias que foram acertadas não é Igor? sim isso aí que é o estado eu sei a vontade ok obrigado deputado aqui um cumprimento a todos aqui presentes na mesa uma boa tarde aqui a todos presentes também em especial as famílias atendidas pela chuva nós da secretaria do estado de educação estamos desde janeiro fazendo acompanhamento através de um painel de sinistro que temos em nossa secretaria acompanhando cada escola de forma individual com muita atenção e principalmente com seu diretor gestor escolar e superintendentes regionais de ensino que são aqueles que nos comunicam os fatos que tem acontecido nas escolas do estado de Minas Gerais e assim nós do órgão central podemos agir e dar apoio total a essas escolas no nosso painel de acompanhamento dessas escolas hoje temos um registro de 156 escolas que já estão em acompanhamento e atenção plena essas escolas elas podem ter sofrido ou uma um agravo maior devido a chuva ou podem ser escolas que estão recebendo abrigo e as escolas de abrigo hoje nós temos apenas seis na região do estado e dessas seis acreditamos que até segunda-feira só teremos duas como abrigo para acolher essas famílias e ações iniciarão o diletivo a partir do dia 17 que é o que já estamos acreditando conseguir solucionar e dar acolhimento a essas famílias na devida proporção um outro ponto importante é que dessas escolas que identificamos que foram atingidas pelas fortes chuvas antes de todo o período nós da Secretaria de Estado de Educação disponibilizamos aos diretores escolares uma cartilha de prevenção às chuvas então ou seja limpeza de calhas olhar os ralos para que evitassem inundações porém algumas ativas foram muito fortes e acabamos tendo preços agravos então 105 escolas que identificamos como escolas que foram mais atingidas elas receberão no recurso de manutenção custeio 20% a mais do valor quando pegamos esse valor e comparamos com o valor do ano passado pegamos como base o valor do ano passado elas receberão 20% a mais para que possam fazer as manutenções e pequenos repados dessas escolas atingidas o que representa um investimento a mais de mais de um milhão de reais por conta da Secretaria do Estado de Educação não um investimento um cuidado a mais da Secretaria do Estado de Educação para com essas escolas também aquelas escolas atingidas os diretores que se sentiram necessitados e os superintendentes também puderam nos solicitar a contratação imediata de servidores de serviços gerais para ajudar na limpeza das escolas que foram alagadas e pequenos repados também as escolas que sofreram maior dano de infraestrutura que estamos vendo que necessitam de maior cuidado os engenheiros das SREs ou até mesmo engenheiros do órgão central já estão visitando as escolas e já estamos comando as franírias para a liberação de verbas no sentido emergencial para que essas escolas sejam atingidas a deputada a deputada a deputada Celice Laviola chegou a citar para mim duas escolas já estava aqui no nosso radar fiquei muito tranquilo que estamos de olho tentando cuidar da melhor maneira possível dessas escolas para que o ano letivo possa ocorrer da melhor forma possível este ano então de todo o estado nós temos até agora seis escolas que terão o dia letivo adiado apenas ok obrigado a todos questão de ordem por favor uma palavra do deputado Ione Pinheiro para que faça uma pergunta ao Igor eu já tinha encaminhado para a secretaria de educação já fizeram uma visita mas eu gostaria de alertar novamente a escola estadual Elza Cardoso que o muro está caindo aumentou muito a questão da rachadura e se cair é gravíssimo é gravíssimo mesmo das crianças e a escola também estadual Coralina que também já caiu um muro então são dois casos só que eu gostaria que você desse uma verificada para nós pode deixar Ione obrigado por reforçar mas hoje está nosso radar sim tá bom obrigado pois não só um minuto por favor é da prefeitura tá bom olha só a gente representa a secretaria de estado de educação de Minas Gerais tá no caso da prefeitura tem que ser a secretaria municipal de Belo Horizonte no caso de Belo Horizonte vocês não é isso tá a gente do estado está aqui mas pode falar com certeza ô Gabriela por favor de mentir o microfone porque está sendo gravada a audiência meu nome é eu queria dizer porque o muro da escola do Amito de Barro ela está caindo e ela é próxima ao posto de saúde onde se frequenta muitas crianças adultos e idosos é a escola municipal ou estadual? é da prefeitura a municipal aí é próxima a escola é próxima ao posto de saúde e essa parte do muro ele está caindo onde se passa um monte de criança passa o pé desce passa todo mundo e carro ele já está bem tombado entendeu? só que as aulas não tem o dia de voltar as aulas também está com a estrangeira em greve a gente nem sabe quando vai voltar essas aulas e a escola no Amigas não está tendo abrigo nem nada está bem eu gostaria que você dirigisse aqui ao lado a equipe técnica vai pegar os dados e nós vamos fazer uma solicitação pela comissão para que o município tenha providências está bem? vamos encaminhar o seu pedido agradecemos o Igor pela participação tem mais alguma coisa? eu agradeço a oportunidade e ao convite que a Secretaria de Estado de Educação aqui presente peço desculpa não conseguir ficar mais porque a gente tem uma questão de agenda e questão de adiar todas as outras agendas em respeito a todos que aqui estão presentes principalmente as famílias aqui atingidas para que possamos levar todas as relações que a Secretaria de Estado de Educação vem fazendo com muita atenção e cuidado dos nossos alunos professores e prédios escolares também agradecemos imensamente viu Igor o trabalho aí que vocês têm desempenhado junto à Secretaria viu e agradecemos a sua vinda aqui para que o professor aqui está de frente com esse assunto enfrentando e podendo aqui dar algumas respostas aos municípios muito obrigada muito obrigada eu te agradeço eu quero convidar a deputada Celice Laviola para que faça suas considerações obrigada a deputada Rosângela nossa presidência aqui nossa presidente aqui nessa comissão eu gostaria de cumprimentar toda a minha essa da importância dessa reunião gente parabenizar parabenizar a Ione essa reunião é muito importante para que todos possam pontuar o que realmente está acontecendo e o que está vivendo e nós três podemos falar isso com propriedade todos os três estamos em uma região atingida então temos sentimos na pele bem o que vocês estão sentindo eu vou ser bem breve porque o nosso trabalho aqui hoje é mais ao vivo para a gente ver o que a gente pode providenciar e também ainda temos a CEDESI que é uma secretaria muito importante a Gabriela está aqui representando a Gabriela porque eu tenho até que pertenenhar viu Rosângela a Gabriela tem viajado conosco pelas regiões mais atingidas e prestado uma assistência muito grande muito envolvida em apresentar projetos fazer trabalhos que consigam analisar a situação que é uma situação que é claro que o responsável não é só a chuva mas é uma situação que infelizmente na natureza nós não podemos evitar não tem como a gente evitar então eu gostaria de pontuar e eu só agradeço o Igor que acabou de falar realmente tive muitas escolas com problemas nós tivemos escolas muito atingidas e escolas com abrigo todas as suas realidades nós enfrentamos e a Secretaria de Educação vem tentando resolver de forma ágil a reposição para que as aulas possam começar e os nossos alunos que os alunos estão atingidos pela chuva nessas regiões não fiquem ainda mais prejudicados com o atraso e a falta de aula neste período a deputada Bione que diz muito bem ela está certa que nós não precisamos chamar só o Estado mas todas as instituições afins estão que está presente conosco e os deputados para discutir sobre isso é muito importante Ministério Público Defensoria Pública e incluir a advocacia geral do Estado também eu acho que é um trabalho que pode trazer e enriquecer bastante para que a gente tenha as ações acertadas para que a gente seja inclusive bem orientado com relação à saúde eu queria falar que nós agora temos um passo muito importante que o maior problema das chuvas vem depois que a água abaixa nós vamos ter aí problemas com relação à saúde sérios vem as epidemias vem a poeira do barro que vira poeira vai nos atingir tudo isso são consequências e as poeiras consequências que nós podemos esperar então o trabalho da saúde é muito importante foi montada uma comissão na secretaria e é importante que eles passem para a gente para que a gente possa informar para todos como que eles fazem para adquirir essas vacinas que estão faltando como que eles lançam isso nos municípios para que não fique ninguém sem ser atingido nesse sentido eu queria agradecer muito a defesa civil do Estado muito mesmo foi um trabalho de prevenção que eles fizeram que evitou muito óbito nós tivemos muito foi muito triste mas evitou muita coisa pior a dedicação e o esforço da defesa civil e do corpo de bombeiros faz uma diferença muito grande nessa crise dessa vez então eu acho que eles merecem nosso reconhecimento nesse sentido e eles fizeram uma coisa importante que nós até fizemos com requerimento nesse sentido eles conseguiram junto com a defesa civil nacional que os municípios fossem treinados aqui para encaminhar os relatórios de forma que os decretos fossem reconhecidos a nível federal rapidamente porque esses recursos a maioria vem do governo federal então para que isso fosse reconhecido o coordenador geral da defesa civil nacional doutora Alexandre Alcas esteve aqui em Minas com eles e eles fizeram um treinamento na semana passada e semana que vem Rosângela já respondendo sobre o nosso requerimento que nós apresentamos hoje nós vamos ter um treinamento mas já um pouco mais avançado e esses planos de trabalho então vão ser poder ser elaborados junto com a defesa civil caso tenha ficado alguma dúvida que tenha algum problema só que essa segunda etapa não vai ser aqui no Belo Horizonte vai ser regionalizado foram escolhidos três polos e os trabalhos a orientação que os municípios receberem sobre a prevenção foi fundamental os prefeitos puderam tirar muitas pessoas eu falo muito gente só para a região metropolitana eu me preocupo muito com a região metropolitana também mas eu sou da região leste uma região que foi profundamente atingida e a minha realidade é um pouco menor que de vocês não é menos grave mas um pouco menor nós temos uma diferença aí talvez na questão dos problemas do nível e da grandeza dos problemas devido a isso então nesse ponto para nós a defesa estadual orientou muito bem as defesas civis municipais no interior eu queria agradecer também o DR e a Secretaria de Infraestrutura na pessoa do Dr. Fabrício e do nosso secretário Marco Auronio que prontamente já estão refazendo os trochos das ONGs que temos em Minas já estão prontamente refazendo para que a gente possa então ter o trânsito amigurado nossa mercadoria explorada o nosso povo possa se transitar eu estou em emigro lá na minha região e não é pagimentada então eles já estão lá estão fazendo então tem 11 focos dessa forma que vão ser concorvidos já estão iniciando esse trabalho isso para nós no interior é de suma importância essa agilidade para a gente recuperar o nosso acesso em polampíde a mobilização também para ajudar os produtores rurais que estão sendo feitos esse enchente foi uma característica peculiar a zona rural foi muito atingida muito atingida então os produtores vão sofrer muito agora então a Secretaria de Estado de Agricultura através da Ana Valentim e também o BDMG já está lançando linha de financiamento nesse sentido ele está fazendo um atendimento para que os programas possam ser montados para atender para essas pessoas na zona rural e essa não foi uma reivindicação só minha para a Secretaria as deputadas que aqui estão presentes também participam dessa reivindicação junto a ela e ela é muito preocupada com a situação já nos orientou e nós já estamos orientando os municípios que procurem ela matar todo o município todos aqueles produtores com o levantamento do que foi do que precisam dos produtores atingidos e da necessidade maior deles o relatório real para juntar uma peste não tiver uma peste no município às vezes acontece procura uma peste do município mais próximo ou regional da forma que for mais fácil não para o produtor rural para que ele então possa ter conhecimento do que o estado vai começar a fazer e desenvolver para eles nesse sentido com relação a isso então é importante esse destaque nós voltamos a dizer que a educação se reuniu muito para prestar essa atenção com relação a abrigar atingidos e socorrer nas escolas e dizer que nós sabemos que tudo isso tudo isso acendido ali pelo Eduardo que eu lembrando tivemos os problemas de salva de luz em zona rurais atingidos e ele teve a maior prestança em dar retorno e pedir que as empresas responsáveis providenciassem e deligassem as ruas elétricas ficamos sem luz até chegando a ficar até três dias em alguns distritos e ele prontamente nos atendia e enviava esse retorno para a gente e nesse momento a gente precisa muito desse retorno e da ajuda humanitária que os pais está providenciando e agora temos que partir mesmo né como foi falado aqui para as questões definitivas né precisamos ter recursos para isso então vamos ficar atentos todos vamos falar dos nossos municípios né cada um não é não só nada fazer esse mundo municipal porque se não apresentarmos os planos de trabalho necessários no decreto e na condição viável, ficarámos sem os recursos. E não é justo ficarmos sem os recursos, né? Estamos oferecendo, o Estado está oferecendo as instruções necessárias para que não tenha falha nossos preenchimentos e a nossa, inclusive, é um plano prazo para que isso tudo possa ser apresentado de formas que os municípios possam cumprir. Não é fácil, a burocracia é grande, mas os municípios precisam estar atentos para isso. Porque se não tivermos os preenchimentos adequados à documentação necessária, os nossos municípios vão perder recursos. Vão perder recursos. Isso vale para a região metropolitana também. A maioria dos recursos para essas questões, elas são federais. É a maioria dos recursos que são disponibilizados por esse tipo de ação. Eles são federais e mesmo o Estado, ao homologar o decreto, que é uma das suas ações, precisa desse plano de trabalho. Sem o plano de trabalho, nós não vamos alugar nenhum. É importante a gente ressaltar isso. Porque temos que cobrar do Estado para que faça a parte do outro. E temos que cobrar do agente também, né? Cada município faça a sua parte. Isso é muito importante falar. Então, era isso que eu queria deixar, né? Falar que o nosso sofrimento é muito grande. Inclusive, onde eu moro foi atingido pelas águas na minha residência e no interior. Então, assim, o nosso sofrimento aqui, e eu tenho certeza, né? Eu estou com todos os meus colegas aqui na casa. E eu falo especialmente nós três que estamos aqui. Passamos por isso muito de torto, né? Na nossa... Nós mesmos passamos por isso. Sofremos a situação. Então, nós somos completamente solidários. O que nós queremos é que aconteçam soluções. Então, gente, fiquem alerta. Cobrem os municípios. Vamos atrás, vamos para de cima, para que isso aconteça. A defesa civil do Estado, junto com a defesa civil nacional, está prestando esse treinamento. E nós aqui hoje, requeremos novamente para que esse treinamento volte a ser feito. Para que ninguém fique de fora, para que isso não fique de fora. Isso é muito importante. Eu queria deixar essa mensagem aqui. Um agradecimento muito especial. O coronel Rodrigo, o tenente coronel Godinho, em nome deles, toda a polícia militar e os bandeiros militares, pelo próprio atendimento que tivemos nas regiões. A defesa civil trabalhou de forma diferenciada. E a gente precisa dizer isso. Muito alto foi novitado por causa do trabalho que eles fizeram. E eu acho que é a primeira vez que a gente assiste de uma forma tão eficiente aqui no nosso Estado, que sofre tanto com esse tipo de interrocorrência. Muito obrigada a todos. Obrigada pela participação, por estar conosco nessa hora. E dizer que nós estamos aqui para defender os atingidos e fazer toda a nossa parte, para que vocês não fiquem fora do que vocês têm direito. da recuperação de vocês, da dignidade e da qualidade de vida. Agradecemos a deputada Celise Laviola pelas considerações. E convido a senhora Gabriela Gerváson Reis, chefe de gabinete da CEDESI, representando a secretária Elizabeth Jucá, que faça suas considerações. Boa tarde a todos. Eu vou começar a minha colocação falando sobre como a gente vem trabalhando lá na CEDESI. Vou aproveitar que a Coab aqui foi citada algumas vezes, e essa questão da habitação é uma questão muito sensível nesse momento, para dizer que a secretária Elizabeth Jucá está envolvida pessoalmente nos trabalhos e no conhecimento dessa realidade desde o início. Organizando o trabalho da secretaria da melhor forma possível, a gente participa do grupo estratégico de resposta da defesa civil, que garante uma resposta muito boa, num ritmo super importante. A gente, inspirado no trabalho deles também, a gente instaurou um gabinete de crise na CEDESI para garantir o fluxo dessas ações, a estruturação das nossas ações. E a reestruturação, porque constantemente a gente precisa olhar, planejar e replanejar, em casos como esses, para que a gente conseguisse fazer, estruturar os trabalhos da melhor forma possível, e principalmente da forma mais ágil, mais rápida possível. Então, dentro desse processo, preocupado com essa questão da habitação, a secretária esteve anteontem e ontem em Brasília, em reunião com o secretário nacional de habitação, para buscar alternativas para os desabrigados em Minas. A gente não tem ainda uma resposta estruturada, porque estamos em negociação, mas a ideia é que surja e que possa ser evitivada alguma proposta que possa ser mais rápida, porque a construção de casas é um processo mais demorado, e todo o processo que envolve isso, mas enfim, uma proposta que seja mais ágil. Ela fez também uma reunião com a bancada estadual na Câmara, para buscar recursos, porque também o grande desafio nesse sentido são realmente os recursos, é a ausência de recursos. Então, toda essa movimentação está sendo feita pela secretária Isabel Chucá, que na semana que vem também já tem uma viagem marcada à Brasília para continuar essas negociações. Agora eu vou falar um pouquinho para que vocês entendam como que essa BES vem trabalhando, atuando nesse período. A gente trabalha principalmente em três frentes de orientação e apoio aos municípios, às equipes de assistência social dos municípios e também com financiamento. Até hoje, desde o início das chuvas, a gente liberou para os 186 municípios que decretaram o estado de emergência, 5 milhões aproximadamente de reais que são relativos ao piso mineiro de assistência social. Então, esses recursos já estão nas contas dos municípios. A gente sabe que o valor perto dos estragos que aconteceram nos municípios, do impacto todo que aconteceu lá, ele é pequeno, mas ele é muito importante para a maioria dos municípios, principalmente se a gente considerar que o perfil dos municípios que foram atingidos nesse episódio do mês de janeiro, a grande maioria, acho que são 85%, né, Cris, dos municípios, eles têm até 20 mil habitantes, ou seja, são municípios que esse recurso pode dar um apoio. Então, a gente fez essa liberação. As equipes das subsecretarias de assistência social, elas estão trabalhando, as equipes estão trabalhando o tempo inteiro para apoiar os municípios, os gestores e as equipes técnicas com todas as informações técnicas necessárias para que eles tenham condições de prestar a assistência aos moradores, à população atingida da melhor forma possível nos territórios. Então, a gente vem ajudando na elaboração do plano de emergência, a gente divulgou um caderno com orientações para atuação sócio-assistenciais nesses contextos de emergência e calamidade. A gente criou um grupo, pensando nesse apoio mais rápido, criamos um grupo de WhatsApp que a gente vai liberando algumas informações pontuais que a gente pensa que naquele momento podem ser mais importantes para os municípios. E contribuindo com os municípios, orientando os municípios para que eles tenham condições de preencher os formulários para conseguir os recursos, não só em relação ao PIS Mineiro, porque tem que elaborar planos de trabalho, mas também em relação aos recursos federais. Principalmente pensando nesse perfil dos municípios, que são municípios muito pequenos e que precisam dessa ajuda porque eles têm dificuldades de responder rapidamente a essas questões que são mais burocráticas e precisam ser feitas rapidamente. Como a gente identificou que existia uma dificuldade de um processamento da informação em função da quantidade de trabalho nos territórios, a gente começou a produzir vídeos para trabalhar melhor essas informações, para que elas fiquem mais fáceis e cheguem com mais agilidade nessas equipes técnicas. Então, a gente tem tentado estruturar tudo para que esses municípios estejam orientados e tenham condições de trabalhar lá nos seus territórios. Hoje, a gente tem quase a totalidade desses municípios já completados, ou seja, eles já foram orientados devidamente sobre como agir nesse momento, foram apoiados. As regionais da CEDES, elas estão envolvidas nesse processo, porque a nossa equipe central aqui, ela atua em Belo Horizonte, na região metropolitana, mas as regionais estão dando apoio nos demais municípios. Então, é isso que a gente, é assim que a gente tem trabalhado, né? O gabinete de crise se reúne e avalia a situação, dá uma olhada em tudo para ver se tem uma necessidade de a gente reforçar alguma coisa. Então, a gente está monitorando isso o tempo inteiro. Eu acho que é isso. Sim? Então, só um minuto, por favor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora, nessa condição, deixar os componentes da mesa para participar e depois vocês façam a inscrição novamente, que o senhor até já teve a participação, mas eu entendo que é importante fazer novas perguntas, é importante. Eu só quero destacar, no sentido da senhora Gabriela, é que houve uma reforma administrativa e que realmente agora a competência da habitação está na CEDES. Não é isso? Isso, está na CEDES. Então, é um, realmente tem que trabalhar com urgência essas ações, mas sabemos aí de mais responsabilidades que acumularam nas secretarias. Isso também foi acumulado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico também. Essa questão do ordenamento urbano incluiu-se na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é muito amplo. E agora, com essas ocorrentes, tem que se repensar mesmo estruturas para que possam atender e solucionar esses problemas que nós temos reparado junto com o Estado. E o Gabriela, é isso que eu quero colocar, que eu sei aí da competência de todos vocês na Secretaria, mas realmente estendeu mais funções e a habitação, ela é muito grande. E requere estruturas de trabalho também. É isso? Sim. Isso que eu citei aqui, né? Essa movimentação da secretária, ela é em relação a essa questão emergencial, né? Mas a diretoria de educação, que esteve, está conosco, né? A partir de meados do, desde a reforma, né? Em meados do ano passado, ela está se movimentando no sentido de fazer a revisão do plano, né? Para, então, a gente definir as diretrizes de como vai ser a política profissional no Estado. Tá bem, obrigado. Eu agora convido o representante da SEMIG para que ele possa fazer as suas considerações e prorroga a reunião por até duas horas, mais duas horas, essa reunião. Então, todos terão direito à fala, tá? Eu quero aqui pedir licença, faço a presença aqui ao Celis Laviola, que também é minha suplente, para que eu possa resolver um compromisso e estarei de volta. Boa tarde aos componentes da mesa. Boa tarde aos demais senhoras e senhores que estão aqui. O período de chuva em relação à energia elétrica, ele é fundamental, porque a maior parte das energias elétricas que nós consumimos, ela é gerada através da hidroelectricidade. precisamos da água para fornecer a energia elétrica. Mas ele também é um período que aqui em Minas Gerais é muito concentrado, entre os meses de novembro e março, ele traz para a gente um desafio grande, que é de fazer com que a gente mantenha o fornecimento de energia elétrica para todos os nossos clientes. Nós estamos falando aqui de nove milhões de clientes numa área geográfica do tamanho da França, em que a gente tem a condição de chuva muito concentrado, com dentes, porque cada vez são mais fortes. E que aqui em Minas Gerais, a gente tem uma peculiaridade. A gente tem uma copagrafia bastante irregular e a gente tem o maior índice de descalga atmosférica, que é o maior índice de raios do Brasil, um dos maiores do mundo. Isso faz com que a gente tenha que realmente se desdobrar para poder manter o fornecimento de energia elétrica para as famílias, para as indústrias, para o comércio, para os serviços, e como a deputada Celise comentou aqui também, na área rural, onde nós temos mais de 800 mil clientes. Então, às vezes, a gente fica impossibilitado até de chegar até a instalação para poder fazer a correção. A gente conta, para poder enfrentar esse desafio, com uma estrutura de metodologia forte, que é aliada à deficiência civil, como foi comentado aqui, aliada à UIGAM e a outras entidades, nos faz ter a capacidade de prever e nos preparar para enfrentar esse período. A gente tem um centro de operação que monitora essas equipes nossas, enfim, toda a nossa estrutura. E, para vocês terem uma ideia, se num período de circo, que é o período que vai de abril até outubro, a gente tem aproximadamente 350 equipes, no período chuvoso, nós temos quase 700 equipes. E, especificamente, nesse período desse ano, onde a gente teve um agravamento em função da densidade das ruas, que está sendo bem maior, nós estamos contando com 1.100 equipes. Nós estamos falando de mais de 3.000 pessoas que estão nas ruas agora, fazendo as correções, de todo o sistema elétrico nosso. Esse sistema elétrico nosso, gente, que é um dos maiores da América Latina. Se nós nem andarmos nos nossos cabos todos, nós temos mais de 500 mil quilômetros de ruído. Isso dá para dar 12 voltas em torno da terra, nessa área geográfica que eu acabei de comentar com vocês. Pois bem, estamos enfrentando esse período. Nós tivemos mais de uma centena de portos quebrados, em função de árvores caídas e vendas. A deputada Celis comentou também que ela é da região leste. A região leste tem uma topografia que dificulta muito o nosso acesso. Além disso, lá naquela região, a gente tem muitas plantações de eucaliptos, o que acaba pode vir a tombar sobre as nossas redes. E quando ele tomba, geralmente ele não faz só o rompimento de um cabo, mas geralmente ele derruba um poste. Isso faz com que o nosso desafio seja esse. Então, a gente está muito mobilizado para isso. Nessa questão das redes, aqui na Montepolitana, principalmente no leste. Mas as chuvas vieram basicamente no estado todo. Tivemos bastante ocorrências no oeste, que vivemos na zona da mata, no norte e no oeste. Então, ela está generalizada. E nós tivemos também dois eventos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque normalmente isso não acontece. Um evento que a deputada Marília Canto chamou a atenção aqui, que é no Morro dos Cabritos, onde nós tivemos um tombamento de uma linha de transmissão nossa, uma torre, de 138 mil volts. Esse tombamento, se a gente tivesse que desligar a nossa rede, isso aumentou muito o número de clientes desligados. No dia 24, que foi o auge das chuvas, entre 11 horas da noite e 2 horas da manhã. E nós tivemos um outro evento, em Sabará, numa linha de transmissão nossa, que ela caiu em função das chuvas, ela fica muito próxima de um barranco, numa área que inclusive é urbanizada, onde nós tínhamos que nos dar esforços de 50 pessoas durante 48 horas para poder fazer a reconstrução. Esse empenho todo nosso fez com que, muito embora a gente tivesse essa quantidade de chumpas, a gente tivesse uma média de clientes interrompidos. Nos dias 24, nesse período que tem uma maior intensidade, dá de 89 mil clientes interrompidos no seu energia. O que, embora seja um longo significativo, representa 1% do total de clientes que a nossa empresa tem. Além dessa questão das linhas de transmissão, das redes nossas, nós colocamos uma outra parcela da nossa estrutura, que são os nossos reservatórios. E temos duas situações aqui bastante interessantes. Um, no nosso reservatório de Rio das Velhas, que fica em Itabirito, nós conseguimos aconter o volume de água do Rio das Velhas, e isso fez atrasar as usantes díscas, em Sabará, por exemplo, em quase 5 horas a chegada do volume maior de água. Isso permite, por exemplo, a Defesa Civil alerte, toma as medidas necessárias, para que a gente possa mitigar, reduzir o dano que pode causar. E, nas cidades de Conceição do Pará, onde nós tivemos 110 pessoas ilhadas, nós tivemos condições de conter, através do reservatório de carne do Cajuru, o volume de água. Isso, é claro, não pode acontecer por um longo pedido, mas conseguimos aconter de maneira que essas questões fossem resgatadas com total segurança. Para nós, isso é um resultado, embora fatídico, em função do momento que nós estamos passando, mas em termos do fornecimento de energia elétrica, como eu disse, para nós, considerados fundamentais, pela importância desse bem público na vida das pessoas, tivesse um resultado bastante satisfatório. Além dessa questão, que é o fornecimento de energia, a gente tem enviado outros esforços. E nós estamos aqui com algumas ações, como uma condição diferenciada do fornecimento de energia elétrica para as pessoas, para as populações de nossos clientes, que foram atingidos. nós estamos enviando esforços para poder utilizar as nossas bases regionais para coleta de donativos. Nós arrecadamos e distribuímos ao César e à Cruz Vermelha mais de duas toneladas de produtos. Nós estamos colocando as nossas equipes como voluntários, e nós temos 16 pessoas trabalhando como voluntários desde os dias 29. E nós estamos colocando as nossas faturas, as nossas contas de energia, para poder servir como um instrumento de arrecadação para que a gente possa distribuir a doação dos nossos clientes às entidades que podem ajudar as populações que foram sinceras. Esse é o empenho do CEMING na sua atividade do fornecimento de energia e naquilo que ela pode fazer além disso. Muito obrigado. Aliás, eu quero agradecer sua fala de ver que você pontuou sobre a minha região e realmente o que acontece lá, o que a gente sofre lá e a atuação, o interesse em fazer uma atuação importante que amenize os problemas já é um grande passo. Mas nós precisamos ainda de muita coisa a mais. Mas a gente é parceiro, nós estamos aqui para trabalhar juntos e resolver buscar a solução. Então, que assim, possa contar com esse trabalho nosso de parceria para que cada vez a situação melhore mais e que a gente possa ter essas prevenções e essas situações, principalmente se for com relação aos eucaliptos que preocupam muito na nossa região porque além de poder cortar a energia pode provocar um acidente e termos aí um resultado muito crítico. Infelizmente, nossa região passou por um incentivo de plantação de eucalipto que não teve resultado, não alcançou o que era proposto, não tivemos a empresa lá, não tivemos nada, mas as pessoas se empolgaram, tivemos esse problema então e eu agradeço pela preocupação da empresa e com o nosso povo lá. Viu? Muito obrigada. de contar conosco. Obrigada. Agradecemos então a fala da família e agora nós vamos passar para Larissa Assunção Oliveira Santos do Múcleo de Sustentabilidade, Energia e Mudanças Climáticas da FAM, representando aqui o nosso querido secretário de Meio Ambiente, Hernando Luiz Gomes Vieira, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, lembrando que ele trata essa Assembleia de uma forma muito especial e nós também temos que por isso retribuir a gentileza e o carinho dele com a nossa instituição e especialmente em Meio Ambiente. Palavra a Larissa. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite certo pelo secretário de Meio Ambiente para que nós estivéssemos aqui presentes e bom, trabalhando com mudanças climáticas, eu queria esclarecer algumas coisas. A gente não pode viver que um evento extremo é relacionado, é devido às mudanças climáticas. Eu não sei o que aconteceu em uma chuva intensa, a gente não pode viver que isso é um momento climático porque quando a gente fala de clima, a gente fala de um período de observação de mais ou menos 30 anos. Mas, o que a gente pode viver é que esses eventos extremos e aqui, eu não estou falando sobre chuva, eu entendo que agora é o momento de a gente abordar as questões de chuva, mas eu peço que não esqueçam das questões de seca e de nível de calor. A vida de calor nos centros urbanos também aumenta muito a intensidade das chuvas, mas se trata de chuvas intensos, o que a gente sabe é que vai haver um aumento na frequência e uma intensidade dessas chuvas. Então, bom, a cidade tem que estar preparada e pelo que a gente tem visto, ela não está. Como que se prepara a cidade? A gente tem que reduzir o grau de vulnerabilidade dessa cidade e aumentar a resiliência. Essa cidade, assim, o evento extremo vai acontecer, mas é importante que os municípios estejam preparados para que haja o menor ganho possível, inclusive para que não aconteça uma perda de vida, que é o mais importante. Então, bom, o que a gente tem feito? Desde 2015, a gente tem trabalhado com o plano de energismo das climáticas, que é um plano de novo ao longo prazo, 2015, 2030, e ele aborda tantas questões de mitigação quanto a questões de adaptação. Quando a gente fala de mudança climática, a gente, é interessante que tem ação de mitigação e de adaptação, mas quando a gente pensa nos municípios, as ações de adaptação, elas são necessárias que elas sejam feitas e, inclusive, elas são mais baratas e mais fáceis de ser idealizado do que as ações de mitigação. A gente fala de ações de adaptação para os municípios porque, de verdade, as mudanças climáticas são causadas pelas emissões de gás de efeito estúdio e um dos impactos é o aquecimento global que aumenta a temperatura média. Bom, as emoções elas são globais, mas o impacto, esse impacto é local. E quem sente, sabe vocês, quem sente é o município. Então, é necessário que o município se prepare. Bom, a gente teve esse plano, esse plano é um plano estadual, mas a gente começou a pensar como a gente pode auxiliar os agentes municipais, os prefeitos, a trabalhar em conta temática, fazer orientações, de educação e de mitigação. Então, a gente criou um íntimo número de vulnerabilidade temática. Então, a gente tem uma plataforma, que é a plataforma Clima Gerais. Essa plataforma é específica para ter os agentes municipais e, além de concertação sobre os municípios climáticos, ela também é presente entre mulheres de vulnerabilidade climática. Esse índice, a gente fala o quão suscetível o município pela região Láia devido aos impactos causados pelos municípios climáticos, pelos impensos, estretos, etc. Então, a nossa reamenta para ser utilizada pelo agente municipal, para ser utilizada pelos secretários do meio ambiente municipal pelo prefeito, para auxiliar na tomada de decisão. Claro que não é a única ferramenta para tomar de decisão, mas é algo que pode auxiliar nas políticas e ações e pontos relacionados ao meio ambiente, aos nossos climáticos e à infraestrutura. Outra coisa que a gente fez também, essa é uma ritual, é a ferramenta Clima na Prática. Essa ferramenta, a gente ficou, no ano de 2019, produzindo essa ferramenta, e nós ficamos a cinco municípios mineiros para que a gente apresentasse essa ferramenta de mostrar o meu piloto e a minha ferramenta também de apelo ao gestor municipal para que o gestor, o secretário, ele tem como se fizesse um guia para saber como ele pode implementar questões de mudanças climáticas, de vida, que está só dentro das políticas públicas, do que pode ser feito. E, assim, essa ferramenta é dividida em algumas temáticas e eu vou citar duas temáticas aqui super importantes para esse momento de agora, que é o urbanismo, infraestrutura e gestão de risco. Essa ferramenta, ela tem essas duas partes, então, é um guia para o preceito ou para quem se vê as políticas públicas para realmente conseguir trabalhar com essas questões. Eu entendo que as relações agora, que tem que ser feitas são relações urgentes, mas a gente tem que pensar também em adaptar o nosso município porque senão acontecem essas questões, esses donos que estão acontecendo agora. A gente reconstruir a cidade não é que vai acontecer a mesma coisa, a gente não pode reconstruir a cidade do jeito que ela é construída, a gente tem que pensar em novas ações. Eu vou citar algumas ações de adaptação, a regularização de ordem de chuva, sistemas de drenagem deficientes, a construção de parque lineal no curso dos milhos. Enfim, porque o prejuízo da cidade depende do valor da adaptação e da resolução da infraestrutura. Então, se essa estrutura não é ambiente, cada vez mais você for a ter um prejuízo. E como a data do civil já abordou aqui, o custo para o levar a ter um prejuízo é muito maior do que o custo de infraestrutura para mitigar esse risco é esse prejuízo. Então, assim, na verdade, o que eu quero deixar aqui é um apelo para os prefeitos, porque eles pensam em políticas relacionadas às nossas climáticas. O que pode ser feito, por exemplo? Pode ser feito uma análise de vulnerabilidade. Se você faz uma análise de vulnerabilidade no seu município, você tem um apelamento de quais bairros são mais suscetivos ao ver algum evento de extrema. Qual é a sua população é um atendido? E quando você tem essa análise de vulnerabilidade, você pode construir um plano de adaptação não climática municipal. Porque, como já foi dito aqui também, cada município tem a sua especificidade. Inclusive, não cabe nem a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, nem a Fundação de Meio Ambiente para assurar algo que, quando eles estão argumentados, porque a gente entende que cada lugar tem a sua especificidade. Então, a gente guia, mas é necessário que as projetoras tenham esse papel de fazerem um estudo, uma análise mais detalhada para que possam tomar decisões adequadas de acordo com a especificidade ou com o grau de vulnerabilidade daquela região. Então, não é isso e eu queria só deixar aqui registrado que o Estado de Minas Gerais é o único Estado do Sudeste que ainda não possui uma lei estadual de mudanças climáticas. Todos os votos do Estado do Sudeste e mais alguns outros do Brasil possuem essa política e é muito importante porque ela dá base, ela dá suicídio para que a gente possa implementar os nossos planos e as nossas ações cada vez mais. Uma coisa que eu preciso falar também que é uma ação que a gente fez entre os anos de 2016 e 2018, a gente juntamente em parceria com o gabinete militar, com a coordenadoria da CEDEC, da Defesa Civil, a gente fez oficinos de gestão e proteção da Defesa Civil e mudanças climáticas. A gente ia para os municípios, essa oficina durava três dias e capacitamos mais de 240 municípios, não só viram 240 municípios, mas viram até nós 240 pessoas dos municípios. Então, foi uma parceria de sucesso, a gente teve isso para sensibilizar nos agentes municipais, as vertidas civis municipais também, que tinham participação até de onde. Então, a gente queria sensibilizar a população quanto aos impactos relativos das minhas climáticas, quanto à vulnerabilidade do município, o que pode ser feito antes e a Defesa Civil falava o que poderia ser feito depois da competição de treino. Então, teve uma parceria de grande sucesso, então é isso, a gente procura sensibilizar sempre. Os municípios, cada vez mais, é um trabalho de formidinha, mas, bom, é isso que a gente faz. e uma última ação que é feita pela SEMAD, que é coordenada pelo núcleo de forma da SEMAD, é uma campanha de ação que está acontecendo agora para os gatos e para os cães vítimas de chuva. Então, a impensador é para a CIDA militar e SEMAD está... Esses dois gatos estão captando ração e essas coisas para os cães de gatos, então, porque agora a SEMAD cuida também, né, dos animais domésticos. Então, bom, acho que encerro minha fala para ti, eu gostaria de agradecer e é isso. Nós agradecemos a sua participação e a atuação da SEMAD junto a essa tragédia que passa no nosso estado, né, a importância que tem também as sugestões que você trouxe e me colocar à disposição para começar sobre a lista do áudio de mudanças climáticas para que possamos dar, então, o primeiro passo para que isso aconteça, já que em Minas essa situação é mais que importante, é necessária, né, devido à forma como a gente tem sido atingidos com relação às mudanças climáticas e às alterações, né, temos regiões que nunca tinham tido seca, de cinco anos para cá, ficam completamente secas, na época da seca como a minha, eu tenho dito até o coronel Rodrigo, mas já lembrado, que a minha região, gente, a região leste é assim, ou falta água ou sobra água, portanto, estamos em uma urgência o ano todo, né, então, eu acho que essa lei é muito importante, só tenho muito interesse em conversar com vocês sobre isso, me coloco à disposição, viu, nós vamos passar agora a Priscila Silva de Sabará, né, para que ela faça as suas considerações. Boa tarde a todos, eu sou Priscila Silva, estou falando aqui, representando os moradores da cidade de Sabará, Cumprimento a mesa, eu gostaria de fazer uma pergunta em nome dos moradores que me pediram, a defesa civil, a necessidade, ela foi atingida, graças a Deus, nós não tivemos perda de vidas, mas nós entendemos que um pai de família, ele sai para trabalhar às cinco da manhã todos os dias, uma mãe de família, para adquirir aqueles bens do seu lar, para a sua casa e os bens que eles têm para a família ou o conforto dos filhos. E em Sabará nós tivemos um desencontro muito grande de informações no dia 24 de janeiro, na parte da manhã eu estive pessoalmente com o prefeito de Sabará e perguntei porque havia boatos que haveria uma abertura de confortos. E o homem me disse, a defesa civil estadual, palavras dele, não passou nenhuma informação oficial sobre isso. Quando foi à noite, passou o dia todo, o rio desceu e à noite houve a enchente. E a cidade, nós, enquanto população, nós não temos uma informação efetiva, oficial, da defesa civil ou da prefeitura de Sabará sobre isso. Então, eu estou preferindo fazer essa pergunta diretamente a quem pode nos responder. a gente entende que houveram situações em cidades que foram muito piores, mas nem por isso desmarrou-se toda a situação de causa que a nossa cidade encontra ainda. A gente tem muitas famílias que não tem como cozinhar, que está comendo porque a sociedade civil, voluntários, estão levando o alimento. Nós temos crianças ali que tem que voltar para a escola na segunda-feira e perdeu todo o material escolar. Então, na verdade, é um desabafo em nome da cidade de Sabará, em nome dos moradores que estão aqui, em muitos que eu tenho certeza que vão assistir depois. E essa dúvida, o que eu gostaria de pedir é que fosse passar das informações que tivesse mais transparência no antes e no depois, porque senão a gente acabou não tendo confiança nas instituições que nós mesmos emergimos para estar ali e nos representar. E, eu ia fazer uma pergunta para o prefeito Alineio de Calil, mas, como ele não está, eu não vou perguntar, eu vou afirmar, que o fato de respeito, não é prefeito Alineio de Chantaril, já que vai ficar gravado, que fato de respeito, não é lamentável a falta de presença da prefeitura de Belo Horizonte aqui. É vergonhoso. Agradeço a todos e uma boa tarde. Obrigada, Priscila. eu pergunto mais para o Eduardo, que se ele tem. Não quer falar para o Eduardo? Priscila, Priscila, mais uma vez, nós nos solidarizamos com todas as pessoas que foram afetadas. Estou tentando aqui passar um pouquinho no que você viveu no dia dessas últimas semanas. Eu, particularmente, não consigo estar em todas as cidades, mas, assim, pelo papel que nós temos para a Defesa do Estado, a gente atua em suplementação no município, mas, particularmente, não ajuda que ela seja o Estado dos rapores. Eu acho que a gente pode comparar um pouco a situação que vocês deveriam saber, que eu sei que foi bastante castigada, com o que o rapor se passou. E muito se... Teve muita informação ou conversa respeito a essa questão de barragens, de comportas. Eu acho que, inclusive, quando nós... Um dos nossos trabalhos, em termos de Defesa do Estado, é apoiar o município no momento de crise, de adversidade, para que ele possa se estruturar e dar resposta para aquele evento. Então, quando você fala especificamente com relação à questão de comportas, não vou falar com coincidência ou não, porque nós já tínhamos desde o início de setembro, início de outubro, que era o período de sorvoso, conforme a recomendação, né, do governo do Estado, a gente teve um grupo estratégico de respostas. E esse grupo funcionava e funcionou nesse período. E um dos erros, né, que tem, que participa conosco, com o Deus e a Senig, que foi convocada a participar desde outubro do ano passado e também a propasa. E muitas dessas estruturas, né, que fazem retenção de água e são necessárias, como a gente falou, tanto para produzir energia quanto para também captar água para o nosso abastecimento, até então a gente me dica paradoxos, né, porque até então a gente estava com dificuldade de captar água para abastecer as cidades. Por exemplo, o que acontece que vem vendo isso agora? Mas agora o reservatório cheio acaba sendo um problema, mas na verdade eu acho que até é um pouco também de falta de informação. Mas no dia específico dessas chuvas, antes de ir para o Amapé, de ir cá para lá e apoiar o município, eu havia consultado tanto em conta desses rumores de informações de abertura de comportas, eu tinha feito uma consulta tanto a Copasa quanto a Semig e nenhuma dessas aberturas são de forma aleatória. basicamente nessas estruturas, elas possuem esses mecanismos de abrir e de trochar, mas especificamente essa da raiz que eu tomei conhecimento, que estava acima, a gente costuma falar montante, ou seja, estava antes da sua cidade, a água passa por ela e chega até na cidade que está ali abaixo e a grande parte da nossa cidade, a gente tem sucedido muito, porque a grande parte das nossas cidades são possíveis comunidades ribeirinhas, mas que está aqui recentemente, balanço para trás, rio para a escada, para as todas, faz para a nossa cultura os processos de instalação e as pessoas se aproximarem dos rios e mais especificamente no dia da chuva, nós fizemos esse contato do rio com essa barragem e inclusive as comportas estavam abertas, mas uma outra moradora durante a minha caminhada dentro da cidade de Raposa perguntou, vão abrir as comportas? e é aquela questão de, a gente costuma falar assim de atriz estadual, estou até aposendo aqui o nosso chefe, ele fala assim, se a gente não não está presente, a gente abre o contorno, ou seja assim, se eu não me informo, a gente gera especulação, nós temos sempre procurado estar próximos, base como de base, para levar a informação para que a gente possa evitar os boatos. Essa questão de abertura dos contornos, a gente sabe que ela acontece, a gente busca lá para o que da Semig, em muitos momentos elas são inclusive necessárias e foram benéficas para evitar que volumes de água pudessem afetar a cidade, só que em certos momentos elas precisam ser liberadas. Não estou falando disso é isso que aconteceu, porque o evento que nós tivemos, o evento, considerando aí para os contatos essa questão de essa chuva forte que atingiram em geral, ela vai acontecer em todo o estado. A gente pegar esse episódio que atingiu o Sabará, eu creio que não é porque isso está registrado na cabeça de todos, porque tem muito tempo que isso não acontece, nós tivemos mais de 36 horas de chuva. E eu lembro quando eu estava ali no posto comando a cidade de Napaus, que nos perguntaram assim, vocês estão monitorando as cabeceiras? As cabeceiras, para quem está acostumado com o rio, não está chovendo ali no seu município, mas vocês sabem que o rio, ele vem na cidade lá de cima, mas você fala assim, será que lá está chovendo? É mais ou menos do que acontece com as cabeças d'água, só que nós passamos por uma situação muito atípica. O Estado, o nosso Estado, ele se viu praticamente em todo o Estado num curto período de tempo. Então, não foram a abertura ou fechamento de comportas que eu referi nesse caso que existe dessas nossas últimas chuvas. Tanto eu, que eu quero ilustrar, se a gente pegar, por exemplo, os débitos que foram registrados, que nós já não estamos, eles aconteceram muito mais, não em quase a sua totalidade, por conta dos deslizamentos de terra, ou seja, eles foram causados não por enchentes, não por fatos, nem por riquezas que vieram, como aconteceu em, que passaram ali em Sabará, que passaram em Rapaz, mas elas aconteceram muito mais, porque choveu muito tempo, os céus ficaram encharcados e isso começou a provocar erosão e muitas, 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 ocorreram muitos deslizamentos sobre casos. Então, essa foi a relação à questão das comportas, mas a gente procurou sempre a todo momento, localmente, aos filhos, inclusive à imprensa, foi uma das perguntas que eles nos fizeram e nós florescemos. E, basicamente, a gente também retransmite, porque existem empreendedores responsáveis por reiores e estruturas, tanto da SEMIG, da Copasa, quanto também de empreendimentos particulares, eles são os responsáveis, mas naquele caso, dada a articulação que a gente tem, com a busca de informação, a gente retransmitiu, nesse caso, não foi decorrente de abertura de comportas, mas sim, dado o grande volume de chuva que aconteceu. Tanto é que a gente, tem anos que a gente não vê isso acontecendo aí. Com relação às dificuldades que eu sei que a população de Minas tem sofrido, não só essa barata, mas eu vi várias ações sendo feitas ali, a própria presença, a gente tem comunicado constantemente com o município, e até por não delongar muito aqui, a gente vive realmente, mesmo sabendo que a gente vai ter que mudar muita coisa, e infelizmente, as crises, os problemas vêm, é só a partir daí que às vezes algumas mudanças acontecem, mas nesse momento a gente está buscando realmente, a gente busca no primeiro momento o socorro, porque a gente destaca o trabalho da polícia, o trabalho do bombeiro, pessoas que foram, que foram nascendo essas casas, que ficaram ali inundadas, às vezes eu sei, é natural do sentimento dela, não quero sair, não quero perder o que ela construiu, às vezes todo o patrimônio dela está ali, mas precisamos reafirmar que o bem maior que nós temos é a vida, eu sei que é difícil reconstruir hoje, conseguir, ter a sua casa, os seus bens, mas nesse momento a gente prioriza por uma questão racional de valer os meus bens à vida, então o bombeiro teve muito trabalho, a gente às vezes não tem aqui esses relatos, mas é parte de bombarde que vira que está fazendo resgate, o resgate tem que ser feito com equipamentos especializados, que não dá se separar na data para tirar pessoas, foram diversas intervenções, mas passando esse momento do resgate, de socorro e expressão, a gente passa por um processo de restabelecimento e que a gente vê o trabalho da SEMIG, a gente não consegue liberar um ponto, que às vezes é o único acesso da sua cidade se a SEMIG não for lá e fazer interrupção, é um trabalho, e isso aconteceu no Estado todo, foram 196 municípios guardados as devidas proporções, alguns com mais danos, outros com menos, mas todos com demanda de energia elétrica, porque é muito comum, porque caiu uma árvore, se interrompe, às vezes, toda uma comunidade gerando afetada, e esse trabalho articulado procurou fazer isso, estabelecer, ou seja, trazendo novos serviços essenciais, que são água, luz, telefonia, ou de intensa dificuldade de retornar com as pessoas para as suas casas, que é o nosso desejo agora, e também a questão da reconstrução. Para isso, como a gente falou, o recurso que foi liberado pelo governo federal é importante, aqui não é de vagação nossa, mas é importante que o município, através do seu agente de defesa civil, nós fizemos um meio que um intensivo com esses coordenadores, inclusive de Sabará, eu conheço, mas trazendo as mãos dele, logicamente, com o nosso apoio, com o apoio do governo do estado, do serviço do estado, nós mobilizamos, estamos trazendo, já temos alguns, estamos trazendo outros técnicos do Brasil, porque, e vai bater o martelo na liberação da Recursa Brasília, então, o Brasil precisa levar o que o seu município sofrer, qual é a ponta que foi danificada, quais as casas que foram abalhadas, quais ruas que perderam todo o asfalto, quais as encostas que precisam ser ruas procuradas, mas quem vai apresentar isso é o município, eu não consigo olhar isso no estado todo, mas ainda é o suporte, a gente dá o caminho, a gente cria, dá todo esse suporte, mas estamos, inclusive, correndo quanto tempo, foi, inclusive, agilizado, esse reconhecimento de espaço de emergência, através do que a gente chama de um processo sumário, ou que nós reconhecemos o trânsito do município comprovar, a lei permite isso, então o município agora está comprovando, fazendo seus registros, fazendo seus levantamentos, isso é um trabalho de reconhecimento, então o município tem que empenhar pessoas qualificadas, ou seja, é um dinheiro para saber o que é que eu preciso para estabelecer aquela estrutura dele ali de pavimento, de edificação que foi danificado, e é a nossa esperança, com esse envolvimento de todos, a gente poder trazer e reestabelecer essa tranquilidade, mesmo sabendo que a gente tem muito que avançar ainda, para trazer a normalidade ou até a melhoria para que as situações não voltem a acontecer. Com a palavra, Priscila. Se me permite um complemento, eu gostaria de parabenizar o deputado Carlos Henrique pela iniciativa dessa audiência, agradecer ao vereador Ricardo Cruz, de Sabará, que me convidou, e pedir que, de repente, a nossa cidade, nosso poder público de Sabará, tenham como exemplo e que a gente possa fazer audiências como essas, porque é muito importante ouvir a população que vive o dia a dia, que sabe quais são suas necessidades. Confesso a vocês, eu não fui atingida diretamente pelos problemas da chuva, por sorte, eu moro em uma parte alta da cidade, mas você não precisa vivenciar uma situação para ter empatia com aquelas pessoas que vivenciam. Eu estive com as pessoas, eu estive com as famílias a todo momento, a partir da enchente, durante toda a semana. Então, eu me solidarizo com todo o Estado, eu sei que a situação é muito complicada, mas eu peço também um pouco, e até pergunto ao deputado se pudermos responder, qual é o trâmite desse recurso, qual é o procedimento para que seja liberado esse recurso que o presidente Jair Bolsonaro disponibilizou para o nosso Estado, qual é o procedimento, porque eu vejo que a população não tem esse tipo de informação, não recebe esse tipo de informação. hoje eu tenho certeza que não só em Sabará, mas como Rapotes, como todas essas outras cidades, Belo Horizonte, todo mundo vive em estado de medo, em estado de pânico, cai uma gota de chuva do céu e todo mundo desespera. e eu vejo que não é a chuva a culpada, acho que de todos o menos culpado é a chuva, a chuva é um fenômeno natural que a gente tem, como o deputado Mário Tramonti falou, desde sempre, e nós vamos estar culpando a chuva, estou falando, cada um assumir a sua responsabilidade, entendemos também que logo nós escolhemos representantes do poder público para cumprir esse papel de trazer um planejamento, de fazer algo que possa, para que isso não volte a acontecer todo ano, toda vez que tem chuva, todo mundo entrar em estado de pânico, mas se alguém puder me orientar, me responder, qual é o trâmite, qual é o procedimento de cada município, de cada prefeitura para que essa verba seja direcionada e o que nós, enquanto população, podemos fazer para poder fiscalizar para que seja feito da melhor maneira para a população. Muito obrigada. Nós que agradecemos pela participação, colaboração, a importância do seu depoimento e do que você trouxe aqui. Gente, parabéns por ter o convidado. Isso foi muito importante a sua participação aqui conosco. A comissão agradece todos nós da Assembleia. Muito obrigada. Nós agora vamos chamar o Deníson Martins, de Santa Luzia. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos e a todos. Cumprimentar o nosso deputado Carlos Henrique, o nosso deputado Celice Laviola, a pessoas do Quém, as demais autoridades que, inclusive, já estão nesse compromisso. Parabenizar de forma muito especial o senhor deputado pela aplicabilidade e pela felicidade dessa convocação. nós estamos aqui desde as 10 horas e digo que não é cansativo, não é repetitivo por causa da importância e da forma que vem da resposta a tudo isso que nós vivemos desde o dia 3 de janeiro. 3 de janeiro. Muita dor, muita tristeza, muito impacto, muita morte, muita perda. Precisava de ter um momento como esse para que nós chamássemos aqui as autoridades, chamássemos aqui de quem foi escolhido ou quem foi delegado esse impasse para poder dizer algo para essa população. Talvez pela experiência vivida como vereador de Belo Horizonte e o capacitor para poder dar resposta imediata dessa forma. Vossa excelente está de parabéns e eu agradeço em nome do povo de Santa Luzia. Quero lamentar a ausência aqui de quem de direito deveria estar, os prefeitos de toda a bacia do Rio Arrudas, do Rio das Velhas, porque não trabalharam de forma coordenada, não trabalharam de forma empregada, não fizeram planejamento plurianual, não fizeram investimentos, não colocaram seus orçamentos de forma conjunta para sanar ou minimizar ou mitigar as perdas, as grandes perdas, perdas irreparáveis que tivemos. Eu acho que dessa casa, nobre deputado, nobre deputada, deve nascer, deve erigir, deve ser aprovado um marco regulatório, um protocolo intervencionista, porque não pode ficar no alvedrinho de um preceito de uma preceita o que ele vai estar fazendo durante um momento de contingência e calamidades como essa. Eu lamentava sobre todos os aspectos um preceito de uma cidade de 300 mil habitantes sabendo que vai cair o Hecatombe da natureza, ele pega o aviãozinho e ele vai lá. Então, o caso de Santa Luzia, o pior do que isso, decretou o ponto facultativo, que parece que deveria ter todo o efetivo da preceitura para ajudar as pessoas desabrigadas. Santa Luzia citou, com todos os seus quase 4 mil, 5 mil, 102 pontos, de ponto facultativo de folga. E quando viu o estrago que estava acontecendo, o que estava acontecendo, resolver chamar pelo menos o pessoal da defesa civil, pelo menos o pessoal aposentado, pelo menos o pessoal mais ligado ao administrativo, é lamentável sobre todos os aspectos. Férias, ponto facultativo, viagem, a verdade, a cidade banhada pelo Rio das Velhas. Se o Rio Arrudes fez o que fez em Belo Horizonte, imagine Santa Luzia e Sabará que recebe todo esse potencioso do Ribeirão Arrudes, do Ribeirão Poderoso, do Ribeirão Ressaca, vem tudo para Santa Luzia, vem tudo para Sabará. Minhas senhoras e meus senhores, o bairro Vila Íris, o bairro Pantanal, não perde em nada do quadro do feijão em Bromadinho, não perde em nada em Branco, Rodrigo e Mariana, é um estado de calamidade total, tudo descalavado, casas demolidas, ruas arrancadas, árvores, semoventes, vaca, cavalo, porco, castor, tudo indo embora. A única coisa que nos salvou foi o alerta de 72 horas da defesa civil do gabinete militar do governo do Estado e do Estado. Aquele alerta, major, foi fundamental para que nós nos orientássemos para que as redes, as redes sociais funcionassem. Se nós que não temos jornal diário, se nós não temos rádio, não temos TV, que é o caso de Santa Luzia, foi as redes sociais, WhatsApp, Facebook, foi que funcionou. Reproduzindo o alerta da defesa civil. Meus irmãos do glorioso corpo de bombeiros, sucateado corpo de bombeiros de Minas Gerais, que dão até o que não tem da própria vida. É lá metade, uma cidade, um Estado com 853 municípios, 20 milhões de mineiros, nós não temos o efetivo de 6 mil do corpo de bombeiros. Nesse efetivo de Belo Horizonte, 1.900. Não pode atender Santa Luzia. Se aqui começou dia 23, 24, Santa Luzia começou dia 3 de Janeiro. As águas invadiram o Conjunto Cristina, Conjunto Palmitol, São Cosme, Pantanal e não sabíamos o que estava acontecendo. Então, dessa casa, eu acredito que a contribuição que isso tudo está sendo reunido, informado, é a criação de um marco regulatório, intervencionista. Eu vi que o próprio governador Zema teve essa iniciativa, ele decretou estados de calamidade, estados de emergência, antes das prefeituras. O meu prefeito de Santa Luzia estava relutando até o dia 30. Ele decretou dia 30. A chuva massacou todo dia 3, a chuva massacou todo dia 23, dia 24, dia 25, ele decretou estados de emergência dia 30. Uma cidade que é a nona maior arrecadação do Estado, a quarta maior arrecadação da região metropolitana e nós passamos por isso. O prefeito não é bem, não é imperador. ele não manda na cidade, ele é o tipo de servidor público legitimado pelo voto. Ele não pode falar quem vive e quem morre, quem cita, quem sai, quem vai perder tudo, quem vai ganhar. Recebeu o caminhão do supermercado Vila e Forte, de cesta básica. O que está faltando na nossa cidade é cesta básica, é alimento. As pessoas estão sentindo fome, as pessoas ficam caminhadas, forem ter arrumar barco para levar comida para as pessoas. Não se sabe como é que está sendo distribuído esse caminhão do Vila e Forte. Não se sabe como é que está sendo distribuído o caminhão de água sanitária, caceira, ingressos, empresa sediada em Santa Luzia do Oro. Não se sabe como é que está sendo distribuído. Quem está ajudando a nossa cidade, o povo sofrido com essas silvas, centenas de famílias que estão desabrigadas, são as de grandes, católicas, protestantes, cento espírita, religiões de todas as denominações, grupos sociais, o homem maluco que vestiu de homem-aranha foi para a porta dos supermercados para arrecadar com as pessoas, alimentos. Não arrecadava aquilo que o supermercado dá, arrecadava com que as pessoas compram, tiram do caminho e dão para o homem-aranha. O homem-aranha distribuía em sença básica. Santa Luzia, do prefeito viajando, do prefeito dançando, o prefeito danoais, passa um tênis branco e vai para o local enlameado, dá três passadas no caminho de mal e sai dentro do seu carro, desango. Uma desastre de destroçada, nove caminhões, nove caminhonetes cedidas pela Vale para fazer contingência, só soltou essas caminhonetes depois que fomos lá e arrombamos, mostramos o que estava acontecendo. As nove caminhonetes até sem combustível, porque ela é uma área de influência da Vale. E aí, uma denúncia, foi muito importante nós ficarmos até aqui nesse momento, nós temos indícios de que a mineradora Vale evacuou parte de suas reservas, de suas barragens no Rio das Velhas. Essa denúncia foi feita aqui hoje, encontraram minérios de ferro na região da Tereza Cristina, e está sendo encontrado minérios de ferro, rejeitos de minérios de ferro, lá no bairro Pantanal e no bairro Vila Iris. A lama que não se seca, a vermelhada de fragmentos de minério em grandes quantidades, adentraram para dentro dos bairros, está difícil as pessoas limpar, porque é minério de ferro mesmo. Então, eu quero pedir que uma vistoria, uma inspeção da SEMAD, da Polícia Florestal, da Polícia Ambiental, para que possam constatar, porque se assim o for, é um ato criminoso, aproveitado de uma outra ponte da natureza para ajudar os rejeitos e vaziar as suas barragens. É mais um crime praticado por essa mineradora. Mais um crime contra os nossos meninos, agora que não é mais uma metropolitana. É a repartição de Bento Rodrigues, é a repartição de corvo do feijão. Santa Luzia, uma vistoria em se constatar que ela também seja responsabilizada para idealizar essas famílias, porque nunca se vê a água de encontro com tanta força como foi dessa vez, porque não era só água. Tinha mais alguma coisa que tornou essa tragédia maior. E vamos encontrar, e vamos encontrar os restos disso. Então, a solicitação que a gente faz aqui, que possa fazer essa pesquisa, possa fazer essa investigação, é que crie-se um marco regulatório, que possa fazer uma força tarefa de caridade mesmo, para se dar com pessoas, novos deputados, que não têm o que comer. Nós temos pessoas que estão hoje no cras do bom destino, da chuva de 2018, que é esse até o perfeito, encaminhou as famílias para a espera, tirou a da espera, permitiu que voltar à espera de risco, e agora, falou que não ia pagar, mas aí o grau social, que 2018, já tem as centenas de famílias de 2019, de 2020, e agora as maiores famílias de 2020, que não vai pagar. Aí a fala da deputada e o ano primeiro, tem uma ressonância muito importante, porque enquanto paga o aluguel social, é preciso que o poder público diligencie, castelo federal, governo federal, COAB, governo do estado, prefeituras em convênio, cooperação técnica, diligencia para construir casas, habitação para essas pessoas, e nós não queremos de graça. O conjunto Cristina e Talmitá foi o grande sossego, o grande alívio para quem morava na ponte do Perrela, para quem morava nas margens do Rio, o Rio Arrugas, que hoje é a Avenida de Tereza e Cristina, há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, o conjunto Cristina e o conjunto Talmitá foi quem resolveu aquele problema. Foi um plano de habitação do governo federal, do governo militar naquela local de aula. Nós precisamos de grandes planos habitacionais. Precisamos. Paga o aluguel social, mas um dia o aluguel social vai deixar de ser pago. Então, a solicitação que a gente faz, nós ainda temos lá áreas de risco, Vila Índice, Pantanal, todo o Alto São Cosme, Alto São Cosme da Areia, Nova Esperança, parte do Palmitá, parte do Cristina, e que precisamos urgente levar alimento para essas pessoas, levar medicamento para essas pessoas que a Secretaria Municipal de Saúde não consegue atender, não está atendendo. e agora que vem o pior. Enquanto o prefeito fala que o pior já passou, depois que a chuva parou, não, nós entendemos. O pior começa agora. Os morros estão encharcados, o risco de desabamento é real, é iminente atual e precisamos de uma atenção, uma intervenção estadual para que a gente não tenha mais vítimas. muito obrigado e mais uma vez, parabéns, deputados e deputadas, que Deus nos abençoe, foi iluminado por Deus que o senhor e a senhora marcaram essa reunião aqui hoje, essa audiência, porque assim a gente consegue jogar luzes para aquilo que muita gente está querendo esconder, jogar para o debaixo do tapete. Por isso que não querem decretar estado de emergência, porque assim fica mais fácil ser especializado. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Nós agradecemos a sua participação e a gente se sensibiliza muito com isso. eu acho que o seu relato aqui é muito importante para que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo nos nossos outros municípios. O meu governador Valadares é que está com a reserva de nós. Vamos sensivelmente o que existe de jeitos no nosso barco. Entende? A gente via na minha própria garagem, sabe? O pó preto misturado, inserido e na hora que a gente vai lavar, porque eu mesmo fui lavar na minha garagem, formam uma goma e ela não se dispersa, ela não vai embora com o barro como normalmente acontece. Ela fica com aquelas placas tipo uma goma mesmo depositada na porta da gente. A gente não consegue tirar aquilo, porque se eu forçar muito, eu vou jatar para a porta do meu vizinho. Então, nós passamos por isso e aí o que acontece? São as diferenças, as diferenças e que a gente tem que ter muito cuidado nas nossas opções. Lá, a administração municipal já acionou judicialmente para que essa marca preste as suas explicações e promove através de uma empresa idônea, mas a custo dela a análise dessa mão. Infelizmente, muita coisa a gente depende da administração municipal. Eu fico muito preocupada com isso, porque essa dependência que tem para que tudo como eu disse aqui, tudo a gente precisa de uma ação do município. Senão, o Estado não tem como agir, a União não tem como agir. Então, essa atitude é muito séria. Eu acho que a gente podia, deputado, até fazer um contato, o senhor que é mais aqui da região, verificar o que a gente pode atuar nesse sentido junto ao município lá. Porque isso é uma situação muito grave e que vai lidar com a saúde das pessoas. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu sei do seu empenho como você está acompanhando tudo isso que está acontecendo aqui na região metropolitana e a cuidado que está tendo no tratar esse assunto e como é uma região que a gente não tem uma atuação, não tem, infelizmente, não sou representante de Santa Luzia, até gostaria, mas o deputado Carlos do caso muito bem, ele faz isso muito bem, vocês são muito bem servidos. Mas é importante, viu, essa fala sua, para que a gente come, inclusive, atitudes através do deputado Carlos Henrique, para que isso seja devidamente apurado, que tipo de ação legislativa pode ter para corrigir essa fala, porque senão vocês vão ficar realmente desprovidos de socorro, né, porque como a gente disse aqui, é fundamental a ação do município, do todo civil municipal para que tudo aconteça de forma rápida e correta, senão não acontece. Muito obrigada pela sua colaboração e nos deixaram a tarde disso que está acontecendo, viu, nós vamos fazer aqui a leitura de um recorimento que vai ser recebido e apreciado na próxima reunião devido ao coro, né, que é do deputado Carlos Henrique e que solicita nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada a companhia energética de Minas Gerais e Semig por dividir previdências para extensão ou modificação da rede pelo usuário. Luz, no meio, a construção elétrica limitada no município de Curral e dentro do distrito de Maristela. Está recebido o requerimento para ser apreciado na próxima reunião. Nós gostaríamos de esclarecer também que devido ao tempo, alguém na minha que devido ao tempo, se os senhores não importarem, nós temos uma reunião agora em que vamos para a tarde do Torre F6 aqui na Assembleia, onde tem presente um ministro do Tribunal Superior de Justiça e também o nosso governador. Então, a gente gostaria de pedir que os outros inscritos não se importarem, não tiverem oposição à situação, se poderiam nos informar de que o próprio gabinete do deputado Carlos Henrique ou da deputada Rosângela Reis, que é a presidente efetiva da comissão, os seus questionamentos para que isso fosse, para que as questões fossem levadas e a gente pudesse providenciar uma resposta dessa forma. E a gente gostaria de pedir essa gentileza, essa compreensão, que já estão a falar, para que a gente possa cumprir essa outra agenda. Também dizer que os questionamentos que nós recebemos muito aqui pela internet, a participação virtual das pessoas, também nós vamos providenciar respostas, deputado Carlos Henrique, e enviar para cada um pelo endereço que nos foi mandado. Eu vou passar agora, antes de encerrar, a palavra mesmo, porque eu vou deixar que o deputado Carlos Henrique assuma a presidência que faça o encerramento dessa reunião. Obrigado, deputada Celise. Eu acredito que nós estamos aqui desde 10 horas, 10 e 20, mais de 4 horas de audiência pública. Lamentavelmente, algumas pessoas tiveram que se ausentar, os moradores, em função das chuvas que estão caindo fortemente. E aí fica aquela angústia, novamente volta a angústia das pessoas do que vai acontecer. Nesse momento, os córregos estão transbordando, estão entrando novamente água na casa das pessoas. Mas eu acredito que a audiência pública ela cumpriu a sua finalidade de trazer realmente luz à situação que está acontecendo no Estado de Minas Gerais, dar voz à população que, penso eu, saio daqui dessa audiência pública extremamente satisfeito do ponto de vista dos esclarecimentos que foram feitos aqui. Entendemos que os problemas não são novos, eles são antigos, mas estão aí, são presentes na nossa vida e se não tomarmos, se não for feita nenhuma ação concreta, vão se repetir, lamentavelmente, como já foram feitos aqui, deve estar transbordando. Tereza Cristina já está transbordando novamente. Ou seja, o que ocorre? O que nós estamos prevendo, e são os especialistas que fazem essa avaliação, que as chuvas, elas vão continuar acontecendo de forma mais intensa, mais constante e com volume maior. Se, de fato, isso acontecer e vai acontecer e nós não tomarmos providências, Belo Horizonte, eu falo de Belo Horizonte, vai virar um caos. Vai virar um caos. Talvez isso aqui foi só um pré-anúncio daquilo que pode acontecer de forma pior, mais intensa. E não dá mais para nós enxugarmos dele. As prefeituras da região metropolitana precisam se articular, precisam se integrar e tratar o assunto do meio ambiente com a seriedade e a urgência que merece. Então, nós tivemos vários representantes do poder público aqui, Ministério Público, Defensoria Pública, Selim, Copasa, representantes da área da educação, Defesa Social. a própria Defesa Pública que esteve aqui está aqui ainda presente, o último a poder estar presente este ano, vivenciando tudo aquilo que aconteceu nessa reunião. De forma que eu só tenho a agradecer realmente a presença de todos aqui, dizer que nós tivemos vários requerimentos apresentados e votados e esses requerimentos precisam se transformar em respostas efetivas para a população que aqui esteve. Vocês não estão sozinhos, nós estamos com os senhores nessa luta que não é nova, é antiga, mas precisa ter respostas efetivas. Do ponto de vista da pergunta da Priscila, os recursos do Governo Federal eles precisam ser emergenciais urgentes o mais rápido possível. Os municípios que detretaram situação de emergência e foi reconhecido pelo Governo dos Estados de Minas Gerais, eles naturalmente que vão receber os recursos. Como se dá o critério eu ainda não sei te informar. Quais serão os valores por município também não sei te informar. Claro que vai-se fazer o levantamento da dimensão dos estragos que foram feitos para que os recursos possam efetivamente chegar no seu destino. Então, eu quero inensamente reforçar aqui os meus agradecimentos a todos que aqui estiveram. A audiência pública conto o deputado da sua finalidade e transfiro aqui os trabalhos para que V. Exª possa efetivamente finalizar. e dizer que vamos continuar a estabelecer o contato às articulações necessárias junto do nosso gabinete a comissão que fez o papel aqui está fazendo o papel fundamental em prestar esse serviço de informação de estarecimento à população que aqui esteja. Obrigado. Nós agradecemos o deputado Carlos Sainz e os autores do requerimento que ocasionou essa audiência pública e por isso então teve essa palavra final tão importante para que a gente cumprisse a finalidade dessa reunião. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.